Olá, terráqueos, como é que você está? Aqui é Rogério Bilela e está começando mais um Inteligência Limitada, programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha. Não é pequeno mandíbula? Exatamente. O que você está rindo aí? Nada, não estou rindo de nada. É que hoje a abertura... É que eu gargarejei, fiz um gargarejo e minha voz estava melhor. Eu percebi. Você percebeu? Era pigarro. É, macacos me mordam, por Deus, por mil demônios. Essa é minha voz. Ora, essa, os tiros estão chegando. Mas se vocês ouviram, já é a voz do Garcia Júnior. O Pequeno Mandíbula, antes de falar com ele, fala como o pessoal da live pode participar com perguntas. Cara, é muito fácil. É só mandar seu superchat, os valores eu vou fixar aqui no chat. Então, confere aí no chat da live o comentário do Inteligência Limitada para vocês participarem com perguntas, comentários e jabazão. Lembrando que não dá para ler todas as perguntas, mas a gente lê as melhores. Exatamente. Quem está só ouvindo esse programa não faz a menor ideia do que aconteceu no começo. É, a câmera estava em você. É. Só que a voz claramente não era sua. Não era minha, era alguém me dublando. Então, o pessoal que está no áudio está falando, ué, por que que eles estão explicando isso? Mas obrigado pela presença e eu sou um cara muito interesseiro, Sr. Garcia. Eu sempre peço o meu presente inútil. Ele te pediu para você trazer o presente inútil? Pediu, cara. E é um prazer estar aqui com você. Eu sabia que a voz dele não era essa, cara. Ele faz... Olha a voz dele. Pô, isso é muito legal estar aqui, cara. Eu queria muito estar nesse teu programa. Obrigado, cara. Você imposta a voz, então, quando você vai dublar? A voz dele é assim, cara. Eu sabia, eu estava conversando com ele. É, eu não sabia que ele tinha aquela voz assim. Não, cara, não. Eu tenho que colocar um negócio aqui e aí pronto, ela fica legal. Pô, muito mais legal. Aqui, ó. É, dá uma ajustada. Pronto, agora ficou legal. Mas eu trouxe teu presente. Cadê, cadê? Vamos ver. Então, eu vou te falar que é um presente que realmente é inútil. Sem essa ideia. Não é? A ideia é essa. Eu estou sabendo que eu assisto sempre, então eu sei como é que funciona. E eu dirigi algumas coisas para o Warner e tal, né? Então eu estou te trazendo, olha, o envelope da Warner Brothers. Olha que legal. Cara, pior que eu gostei disso daqui. Olha esse envelope com o logo da Warner, cara. É de respeito. É de respeito. Isso daqui tem uma importância na minha vida, porque esse logotipinho nos desenhos lá do Picapá. Do Nitoons. Do Nitoons e tudo mais. Pô, cara. Olha só. Muito bacana. Tá zoado? Tá. Tá esgaçado? Tá. O que que vinha aqui dentro? O roteiro? O que que era? Então, ah, cara, nem lembro. Qualquer coisa. É porque é grandão, né? É, não. Mas geralmente é isso. Documento, essas coisas. Eu realmente não me lembro o que que era. Mas na verdade, assim, para complementar, isso aqui, ó, é o que é o teu presente. Olha, cara. Inútil. E não é que seja inútil. Não é inútil, não, cara. Não, pois é, mas é porque eu tenho um. Então, assim, eu tô te dando um porque eu já tenho, que é um pôscer do Coringa, que é um filme que eu traduzi, adaptei a todo o texto e dirigi a dublagem. Você faz a tradução também? Eu faço, na maioria dos trabalhos que eu faço para cinema. É? Isso deve dar um trabalho absurdo, né? Colocar gírias dos caras para cá. É. É. E mais do que tudo isso, né? Porque não é só a tradução. Porque o tradutor, claro que é uma pessoa especializada no idioma e tal. Só que depois eu ainda faço uma adaptação para labial, para dublagem. Para dar o tempo, certo? E, é, não só o tempo, mas as labiais também. Você fica prestando atenção no movimento da boca e alguma coisa parecida? É. Tipo, você acaba com boca de O ou com boca de U ou A. E se tem uma bilabial, tipo B, P, M numa sílaba. Aí você tem que achar um sinônimo ou uma outra forma de falar aquilo. Aquilo de uma outra maneira. Você lembra de alguma coisa que você teve que mudar e adaptar? Imagino que você deve fazer isso direto, né? Não, mas eu lembro de uma que, assim, já tem, é muito antiga, do Mulan. Tá. Que é uma hora que o Mushu chega e chega de Batman, no Mulan, né? E ele fala em inglês, quem é você, né? Acho que alguém fala, quem é você? Your worst nightmare. Seu pior pesadelo. Pesadelo. Seu pior pesadelo. Your worst nightmare. Your worst nightmare. Rapidinho, né? Aí eu fiquei, cara, o quê? O que que eu vou botar? Nightmare. Nightmare. Your worst nightmare. O inimigo do crime. Crime. Nightmare. Crime. Nightmare. Caramba. O inimigo do crime. E aí bateu. Mano, eu não tinha pensado nisso. Porque traduzir, claro, já é difícil e ainda tem essa. Tem essas bagaças ainda. E esse filme, cara, o Hélio Ribeiro, que dubla o Joaquim Phoenix, e que é um tremendo de um ator, cara, de teatro. Eu imagino que esse filme deve ter sido muito difícil. Muito. A parte de ator, né? Que é a atuação. A atuação do Joaquim Phoenix é fantástica nisso, né? Muito, cara. Muito. E o Hélio dubla o Joaquim Phoenix há muitos anos, em vários filmes e tal. Não, é o Gladiador, acho que... É, exatamente, né? Porque eu falei, pô, você é Gladiador, eu pensei no Russell Crowe. É o Imperador. É o Imperador. E, cara, o Hélio dublou em vários filmes e tal. E o Hélio é um ator tarimbado de televisão, de teatro também e tal. E, cara, ele se entregou pra esse filme de corpo e alma, a ponto de, no final, cara, eu estar nas cenas finais ali do talk show, que é aquela cena, né? Pô, super forte. Forte pra caramba. Cara, eu tava ali junto com o Operador, cara, as lágrimas, entendeu? Chorando de emoção, cara. É muito intensa aquela cena, né? De você ver, mas aí o lance da entrega do cara fazendo o negócio, sabe? E, cara, assim, eu... Dá uma olhadinha depois nessa cena dublada. Tanto pra você ver a parte técnica, que assim, tá ali... Ele tá falando português mesmo, entendeu? E a entrega de ator do Hélio, cara, naquela cena é uma coisa... Porque naquela cena, o Joaquim Fênix, ele tá uma coisa meio doce, meio amargurada. É uma mistura de tanto sentimento, não é? Simplesmente. Isso aí. Aí eu sou um cara louco e vou te matar. Não, tem tanta coisa lá, cara. E, cara, ele foi de uma entrega. O Hélio, ele se entregou pro papel, se entregou pra cena e ficou ali exatamente imbuído de tudo aquilo. Pesquisando, decupando cada fala, cada pedaço, cada respiração. Porque é isso, não é o teu tempo, né? Você tem que fazer na coisa que o cara fez organicamente. Você tem que pegar e manter uma coisa orgânica de uma coisa que não foi você que criou, cara. Que você tá recriando em outro idioma. E ele fez isso magistralmente, cara. Então eu tenho um orgulho desse filme. Você é diretor desse filme? Desse filme, é. Como diretor, o que você tem que falar pro cara? Ou o que você tem que dirigir? Como que é? Então, eu acho que depende muito da pessoa, né, Vilela? Porque é como a gente, né? Se eu tô começando a ser a minha primeira dublagem, você vai ter muito mais trabalho do que com o cara que você trabalha mais tempo. Ou não? Então, não necessariamente. Não. Porque, às vezes, o que que acontece? Quando a pessoa tá muito tempo no meio, e esse, às vezes, é a minha dúvida, às vezes, o meu grande ponto de interrogação é como é que essa pessoa vai entender esse trabalho? Como mais um trabalho da dublagem, do dia a dia, que é uma coisa realmente orgânica, mas é muito dinâmica. Ou se a gente, se o cara vai e fala assim, não, eu vou me despir de tudo que eu faço todo dia e eu vou propor fazer uma coisa completamente diferente. Tá aberto a... Exatamente. A ir pra um outro nível do negócio. Entendeu? E se a pessoa não quer, cara, não adianta. Porque, assim, você não vai levar uma pessoa, direcionar alguém não é você determinar o caminho de ninguém. Aí você fala, cara, vem por aqui. E se o cara não quiser, você fala assim, bom, então deixa eu te abrir esse outro caminho. Se o cara não quiser, você fala, então te abro esse aqui. Mas tem uma hora que, assim, é aquela cena do pequeno príncipe, né, cara? Você não pode pedir, ah, eu peço pro sol, o reizinho do planeta lá. Não, de manhã eu peço pro sol se levantar, às seis horas eu peço pra ele se pôr. Aí ele fala, mas o sol faz isso. Eu falo, pois é, mas eu só posso pedir o que é possível. Então acho que quando a gente aprende e dirigir ou direcionar alguém ou alguma coisa... E dar o que não tem, né? Exatamente, cara. Se a pessoa não... ou por uma questão de defesa, às vezes. É claro, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu sei fazer esse negócio. O que esse cara tá querendo? Por que esse cara tá querendo me levar pra um treco que eu não sei o que é? Eu não tô entendendo qual é a dele. Entendeu? Então se não tiver na mesma sintonia, e foi isso que eu te digo desse filme, cara, a sintonia... A confiança, né? Exato, cara. A entrega, a sintonia de falar, véi, tô junto contigo. A gente tá aqui pra construir esse trabalho. Se uma pessoa é mal direcionada, ela pode fazer um trabalho merda, né? Sim. Porque ela tá se entregando. E se integrando. Se entregando. E o diretor fala, não, vai nisso aqui. Aí ela viu o trabalho final e fala, pô, perfeito. Nada a ver, né? Perfeito. Mas é exatamente por isso que a gente é muito inseguro. Exatamente. A nossa insegurança sempre tá dentro... E aí é que tá. Por isso que eu também não posso, quando a gente tá direcionando ou dirigindo o negócio, a gente não pode chegar e falar assim, não, mas cara, o caminho é esse, pô. Não, não é, porque não é o seu. Então eu tenho que achar um lugar onde eu te toque pra você vir comigo. Não adianta eu falar assim, vem cá, arrastado. Não adianta eu te puxar pelo braço e falar, não, você vem comigo, pô. É que nem autoritarismo, cara, não serve pra nada por isso. Porque você ensina, entre aspas, um caminho, você direciona pelo exemplo. Fala assim, ó, eu tô tranquilo pra fazer isso. E eu quero que você esteja igual. Eu quero que você esteja vindo comigo. E principalmente isso aqui, o verbo em inglês é to play, em francês é je, em português, devia ser brincar, entendeu? Jogar, porque é isso, cara. A gente tá jogando, a gente tá fazendo a pessoa pensar que a gente tá vivendo uma emoção que a gente não tá. É. Então pra isso... Nada mais é do que aquela coisa que você fazia quando era criança espontaneamente. Exatamente, é o lúdico desse negócio que é difícil pra caramba. Porque depois quando você se arma de todas as tuas defesas, das tuas armaduras, e dos teus preconceitos, você não quer abrir, cara. Cara, eu vejo o meu filho, cara, ele tá fazendo uma comidinha lá, ele fala, toma, isso aqui é uma coxinha, é um pedaço de leque. Aí você morde e coloca o resto, ele fala, você não vai comer o resto do negócio? Ele entendeu que você comeu um pedaço e que você não comeu tudo. Pra ele ele tá levando muito a sério aquilo. Exatamente, exatamente. E é o que o papel do ator e o dublador tem que fazer. Exato, porque a gente mexe com sensibilidade, cara. Então é a coisa mais bacana que a gente tem e é o que a gente devolve pro público. E é por isso que o público embarca com a gente, naquilo que a gente faz. E é por isso que a gente tem essas lembranças afetivas tão fortes de desenhos e filmes e seriados. E quando a gente via e quando vê, né? Cara, você vê um filme e ele te bate de um jeito. Por quê? Porque, cara, teve uma entrega do diretor, do maquiador, do fotógrafo. É todo mundo trabalhando pra uma coisa só, não é? Pra contar uma história. Exatamente. E quando você percebe e entende isso, que é a mesma coisa. Tipo, se eu tô no estúdio, eu não quero saber quem é que tá, de repente, não é palpitar o tempo inteiro. Mas se o cara foi lá entregar um telegrama e falou assim, isso aí tá certo? Sei lá, qualquer coisa. Tipo, o cara falou um negócio e o cara não entendeu, sabe? E a pessoa, por ser leiga, tá falando alguma coisa. Eu falo, oi? O quê? Não, é porque ele falou um negócio ali e tal. E se for alguma coisa pertinente, eu vou falar assim, pô, você tem toda a razão. Se não for, eu também faço questão de explicar, falar, não, não, tá certo, mas olha, é que você tá chegando agora, você não tá entendendo. Mas obrigado, viu? Porque o cara é público, cara. O cara é aquele cara que vai sentar o bundinha dele lá no sofá e vai ver aquele treco. Não é você que tá remoendo aquilo há muito tempo e sabe exatamente qual é o que é. Exatamente. Um operador também que trabalha, porque os caras são muito sagazes, cara. Os caras veem aquilo todo dia. Eles têm uma tremenda sensibilidade. Porque eles trabalham com todo mundo. É como a área técnica de televisão, de cinema, os caras viram aquilo a vida inteira, cara. Eles veem todo tipo de ator, veem todo tipo de personalidade. Porque esse é o grande jogo da questão, é você conseguir trabalhar com diferentes personalidades pra chegar num resultado onde tudo se aglutine pro melhor. É muito fácil, por exemplo, eu tô no palco de stand-up, é só eu falando das minhas ideias que eu escrevi da forma que eu quero. Eu tenho o controle total. Agora, uma outra coisa é você estar num filme, quando você é uma parte de uma engrenagem, e se eu tiver fora do eixo alguma coisa, todo filme não vai funcionar. Imagino que dublagem é uma coisa. Uma voz só, fora do tom, cara, imagina como estraga a experiência. Então, mas olha só como eu vejo o que você falou de uma outra forma também. Eu acho o teu trabalho no stand-up ali, e por isso que eu nunca até hoje tive culhão de subir lá e fazer um treco desse. Culhão mesmo. Aliás, eu subi uma vez, cara. Ah, é? É, no Comedians. Caramba. É, por causa de uma... A gente chega lá. Mas, assim, mas isso que você falou é fundamental, porque, na verdade, sabe quem é a tua equipe toda? A tua plateia. Ah, tá. Então, você tá trabalhando pra uma equipe muito maior e muito mais exigente. Porque, às vezes, o diretor, ou se o produtor, se é um cara muito forte, ninguém vai se atrever a chegar e falar assim, ah, pô, você não sabe o que você tá falando. Agora, o teu público... É na hora. Queridão, se você não tiver com ele na mão aqui, o cara fez... É, você já tem que mudar na hora a sua estratégia, né? Porra, né? Aí chega um, levanta. Aí o cara levanta, por exemplo, pra ir ao banheiro, porque tá apertado. É. E eu acho que eu choro. Ele tá tão bonitinho, mas não tá gostando de mim. Entendeu? Porque a gente é inseguro, cara. Total. Né? Porque, assim, a gente quer agradar. A gente quer fazer o melhor pra quem tá ali assistindo a gente, seja numa coisa gravada, numa coisa ao vivo, e ali, no palco, porque, tudo bem, stand-up nunca fiz, mas teatro, sim. E aí que tá. Aí eu tenho coragem de subir, porque eu ensaiei com uma galera, tá todo mundo... Um tá segurando o outro, eu tenho a direção que me fez chegar naquele ponto, me fez construir aquela personagem. Tem a cenografia, tem um monte de coisa. Ali, com aquele pino de luz em cima, negão, com aquela tua equipe só, ali, tipo, me faz rir aí. Não, os caras tão lá, eles te dão um desconto de um, sei lá, de um minuto. Depois de um minuto, é faz. Por isso que eu sou apaixonado por stand-up. É mesmo? Eu sou apaixonado. Eu sou, assim, um cara... Eu era antes de fazer. Claro, eu entendo. Agora eu não consigo mais assistir. Claro. Quer dizer, não que eu não consigo assistir um ou outro, mas antes eu assistia de tudo. Sei. Não, eu já vi você falar isso. Eu já te ouvi falando isso. E sabe o que é mais engraçado, cara, né? Você gosta do stand-up de você ficar meio fechado pra esse mundo, né? Tipo, falar, cara, eu não aguento mais esse treco. Não, de assistir. Não, não. Sim, sim. Fazer, eu adoro. Não, não. Fazer, beleza. Mas assistir, porque é uma coisa também que é o seguinte. Eu já percebi do contrário. Porque, por exemplo, o Chico, quando a gente trabalhou lá... Chico Anísio. Chico Anísio, é. Eu tenho uma fita dele de 1976, chamado Chico Anísio Show. Era um... Ele contando histórias. Ele contando histórias. Ah, acho que eu vi. Não é ele do foguete? É. Vai queimar a bundinha, menino? Exatamente. Cara, meu pai colocava isso pra escutar, cara. Cara, eu escutava isso todo... Era stand-up já, não era? Era. Era um tipo dele. Ele contando histórias. É. Caramba, eu lembro disso. Ô, Cabral, Cabral anda, anda. Deixa pra ele abrir, anda. Antes vai experimentar tua fantasia e do belo esvoa santa. Aí Cabral experimentou, tirou o segundo, ganhou o Evandro, mas ali, bem apertado. Evandro Lima, que era um carnavalesco. Enfim, eu sabia esse negócio de cor, porque eu ouvia aquilo todo dia. A mesma coisa. Era uma tremenda alegria pra mim. E alguns amigos que eu fiz no meio, depois eu comecei a perceber, cara, e eu ia ver muito. Tipo, então, assim, você tava fazendo um show? Eu ia te ver três, quatro, cinco vezes. O mesmo show? O mesmo show. Por quê? Porque eu gosto, cara. Mas o mesmo? O mesmo. Ué, eu não ouvia a fita do Chico todo dia, cara. A ponto de decorar aquela bagaça. Mas eu comecei a sentir, e parei de fazer isso, que eu senti que os meus amigos começaram a ficar incomodados. E você vê o que é a sensibilidade. Porque o cara fala assim, pô, o cara já ouviu esse negócio? Mas o que ele tá fazendo aqui de novo? Um dia, um deles chegou pra mim e falou assim, é, pra dar uma sacanagem. Tipo, aí eu entendi. Falei, tá bom, não volto mais. Obrigado. Ele falou assim, ó, o Garcia já tá quase entendendo, porque é quinta vez que ele vem ver, né? Tinha um amigo meu, aliás, coloca a vinheta do nosso amigo Jacaré Banguela aí, que eu preciso contar uma história aí. Do Rodrigo? É, Rodrigo. É, Rodrigo. Mas, claro. Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela. Foi. Seguinte, eu tava com um mês de solo no Comedians. Toda quinta, ou toda quarta-feira, toda quinta ele ia. Cada quinta com uma mulher diferente. E toda vez eu falo, Rodrigo, você veio aqui. Finalmente você veio me ver, cara. Que legal, sempre te chamo. E ele rindo pra caramba, a galera não entendendo nada. Mas é uma tremenda curtição, né? Pô, claro, cada vez. Maravilhoso, claro. Que programa melhor que ele tem? Levar uma garota num show pra rir. E o comediante chama ele. Claro. E vô, que legal você tá aqui. Olha a onda. Olha a onda. Aí já é uma outra história. E sempre com uma mulher diferente. É, eu juro que não era essa a questão, não. Era mesmo porque eu tô... Eu imaginei que seria, mas não. Não, não era não, cara. É porque eu sou meio aficionado mesmo. Eu quero ver de novo. E você via que cada vez... Eu curto tudo o negócio. É diferente. A entrega era diferente, não é? É, mas acontece o seguinte, Vilela. Se for igual, pra mim é engraçado do mesmo jeito. Não, então. É igual, mas é diferente. Você entendeu? Sim, entendi. É um mesmo texto. Não, não, te entendi. Mas a entrega sempre é diferente. Então, o Lelê, por exemplo, cada vez que... Cara, você senta pra almoçar com ele, você sai com dor de barriga, porque ele não consegue falar alguma coisa que não seja engraçada. Ele é uma pessoa bem humorada... O Leandro Rassun. Ah, tá, tá. É uma pessoa... Ah, o Lelê. Né? Tipo, ah, o Lelê. Não, pô, desculpa. Mas é que assim... Não, eu queria ter essa intimidade com o Rassun. Não, mas eu nem tenho tanta intimidade com ele. Não, não. Não, mas é porque ele trabalhou comigo e eu vivi um momento dele, assim... Ô, Leandro Rassun, deixa eu te chamar também de Lelê, cara. Não, eu nem sei se ele vai deixar. Ele vai falar assim, escuta, meu advogado vai ligar pra você. É, ele votou a permissão. Lelê é o cacete. Mas, assim, cara, ele é um cara muito, muito engraçado. Você faz discussões dele naquele do... Você foi assistir? Fui. Naquela época daquele show com... Não, naquele eu fui, no Nós na Fita. Nós na Fita, que era engraçado pra caramba. Viu o Nós na Fita algumas vezes. E depois, quando ele passou a fazer o stand-up sozinho, passei a ver de novo. E ele, por exemplo, é que me deu uma dica... Porque eu sou muito fã de um comediante não muito conhecido aqui. Eu gosto mais do humor americano ácido. Então, eu gosto do George Carlin. Pô, bom pra caramba. Adoro o George Carlin. E gosto do Lewis Black, que eu não sei se você conhece. Que é um... Sim, sim, Lewis Black. Bom pra caramba. Lewis Black, que é totalmente, né, mal-humorado pra caramba. Mas mal-humorado ou humor negro? Porque se você gostar de humor negro, assiste o Jason Nick. Não. Sabe quem é o Jason Nick? Sim, sim. Esse cara é o cara mais pesado que eu já vi. É, mas então, não é... Bom, eu gosto do humor negro. Eu gosto do humor do Léo Lynch, por exemplo. Adoro o Léo Lynch. Mas o Lewis Black é meio mal-humorado. Ah, tá. Aquele cara é... Pô, sabe? Pô. Nova Yorkino. Nova Yorkino, cara. Sabe? O cara que não tá com saco pra vida. Então, aqui, você vai gostar do Márcio Donato. Que é dos Quatro Amigos, que é o mal-humorado. Ele faz isso de mal-humorado. É, tipo. Puta, ele tá sempre mal-humorado. Isso. Eu gosto também dessa coisa. Essa persona, né? Isso. E o Leandro Hassum, ele me falou de um cara também, cara, que é maravilhoso, porque ele faz imitações. Ele imita aquele cara. One man. Sei, sei, sei. One time. Bruce Wallace is now. Tô ligado. He's coming back for you. Que chama Pablo Francisco. Sim, famosa. É, e que ele imita o Schwarzenegger também. Tem? É o Pablo Francisco, se não me engano. Dá uma olhada aí, Mandíbula. Ele foi acusado de roubar a piada da galera. Dá uma olhada. Mas tem muito isso, né, cara? O Robin Williams foi acusado também. É, cara. É uma galera. O Robin Williams é engraçado porque o pessoal sabia que ele roubava piada, mas ele era tão gente boa que a galera não tinha coragem. O pessoal se apresentava, ele ouvia as piadas e depois tava fazendo. A galera falou, pô, Robin Williams, você é muito mais famoso que eu. A galera vai achar que eu roubei a piada de você. Pode crer, pode crer. É verdade, cara. Ela é mais gordinha, que faz humor também. Putz, eu não vou lembrar o nome. Lá fora? É, lá fora. Dessa nova geração, uma loira de olho azul, mais gordinha, ela roubava piada pra caralho. Isso deixa a galera muito puta, né? Porra, claro. O Joe Rogan comprou uma briga, se não me engano, com o Pablo Francisco. Dá uma olhada. Tem alguma coisa de Joke Steeler? Não sei como seria a tradução de quem rouba piada. Ela tem um termo pra isso. Mas, cara, o Pablo é muito bom, cara. Ele é. E ele tem essa coisa de fazer. Ele faz o Schwarzenegger, né? You gotta get down. We have to get down. We're in danger. Né? Ele faz as imitações do... E eu peguei mais ou menos esse jeito do Schwarzenegger mesmo falar, meio dessa coisa de brincar de ouvir ele, né? Tem um caminho, né? Da imitação. Cara, eu não tô achando. Eu pesquisei aqui de piada. Pode ser que eu... Ah, de repente não foi, né? Pode ser o... Acho que é Carlos Mancia que é o... Ah, sim! Esse cara... É esse cara que... Esse cara... Desculpa, Pablo! Esse cara também é muito bom, cara. É bom pra caramba. Ele tinha um programa chamado The World Mancia, um negócio desse. Cara, era muito bom. Era tipo um reality dele. E esse cara também é pipa voada. Esse cara não tem papo na língua. E ele era gordinho, né? Depois ele emagreceu, ficou todo galanzão e tal. Esse cara é muito bom também. Se ele rouba piada, ele rouba bem. Você gosta? Gosto, claro. Luiz C.K. é um dos meus preferidos. Gosto, gosto muito. É Bill Burr, Luiz C.K. O Ruivinho. Jim Jeffery, né? Sim. Eu gosto do cara que apresentou o Oscar. Luiz C.K. foi cancelado esse tempo aí. Mas cara, quem não é, né? Hoje em dia. O malandro lá do Oscar, cara. O Gervais. Ele foi cancelado? Não, não. Não tentam cancelar isso? Não, sim. Mas cara, ele mandou uns trecos no Oscar ali. No Oscar ou no... No Oscar? No Golden Globe. Foi Golden Globe? É, foi no Lula. Cara, assim, você tem que ter muita personalidade pra mandar aquele negócio na cara da galera. Mel Gibson. A cara do Mel Gibson. Exatamente. Prost. Entendeu? Mel Gibson, cara, ele pegou pesado com todo mundo lá. Eu não tenho a manha, cara. Eu também não teria não, cara. Por isso que eu digo assim, cara, sabe? É um negócio muito especial, né? Porque você tem que ter muito com ele ali. É o que o Lins faz, cara. O que o Gervais faz. Mas, cara, eu admiro pra caramba. É difícil, cara. É nos dias de hoje, né? Putz. Não, é hoje. Cara, se bem que eu acho que é o contrário, né? Porque já que você vai ser cancelado mesmo, por que não ser divinamente, né? Ah, entendi. Tipo assim, ele fala assim, ai, eu não gostei da sua barba, Avilela. Oh! Pô, ele falou que o cara não gosta de barba. Então, aí você vai ser cancelado por qualquer bobagem. Me desculpa por eu ter barba. Mete o pezão na jaca logo e desce pro inferno, cara. É. Porque, pô, então, já que eu vou ser... Você é em grande estilo, né? Exato. Não vou ser porque eu botei o dedinho assim e falei assim... E aí o cara é tão cancelado que ele vira incancelável, porque... Exato. Mais uma... Porque também se a gente parar pra pensar, cara, essa coisa... É se você permitir, né? Quem é que pode te cancelar? A dublagem também tá tendo uma discussão pesada sobre isso, né? É? Tipo, ah, dublagem é de colocar negro pra dobrar negro, essas coisas. Não tem um movimento pra fazer isso? Sim, sim. De trans pra trans? Então, mas é um... Assim, eu vejo um problema num determinado sentido do que é o seguinte, tá? É... Eu não vejo... Eu não sou... Eu, por exemplo, eu sou considerado branco no Brasil, mas a minha avó é preta. É? Assim, e não é... Veja bem, não é nem... Não é assim... Não tem uma mistura, não. Não. Ela é preta, preta. Então, assim... E a gente nos Estados Unidos, a gente com essa cor aqui é... Não, exatamente. É. Você é... Latino. Você é latino. Porque é uma mistura entre negros, brancos e tal. Então, você... É muito complicado, cara, você dizer assim... Tá, então eu não pertenço a lugar nenhum. Porque eu tenho um bisavô também que é alemão e tenho um avô que é alemão do outro lado. É. E eu tenho minha avó que é preta e tenho a minha outra bisavó que é espanhola. E que vem de uma área toda moura, porque ela era bem, assim, aquele tipo marrom, né? É. Que não é uma pele bem do marroquino, né? De quem vem ali da região mourisca. Então, cara, então eu não sou nada. Então eu sou um vira-lata, eu não posso fazer nada. É, e como é voz só, eu já vi negro dublando, 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 dublando branco. Dublando? Nossa, parece que eu tô falando errado, né? Não, tá certo. É, né? Dublando, parece que eu tô, tipo, cebolinha. Sim. É, dublando branco, branco, dublando negro. Existe isso, né? Sim. O que importa é a voz. Adulto, dublando criança, adolescente. Sim, sim. A Maria Inês, por exemplo, que fazia... Hoje a gente tava falando sobre isso. Tava falando com o Zé Américo, com o Enio, Vivona, do... O Enio teve aqui, o Zé Américo também. Tô sabendo, tô sabendo. Mas você te mandou um abração pra você. Encontrei com eles hoje. Ah, boa, boa. Encontrei com eles hoje, te mandaram um abração, inclusive. E a gente tava falando sobre a Maria Inês, que era a única pessoa que fazia menino. Ela fazia o Will Robinson, do Perdidos no Espaço. Caramba. Aquilo ali é uma mulher, cara. É? E ela fazia perfeitamente voz. Mas essa é a... Cara, eu acho que é a mágica da atuação, da dublagem. Exato. Entrar naquilo e... Outro dia eu tava conversando isso, até com uma pessoa fora daqui do Brasil, com um alemão, que é da mesma área, que trabalha com o que a gente trabalha. E eu tava falando isso. Eu falei, cara, olha só como isso é louco. Porque muitas vezes também tem essa coisa de... Eu sempre briguei, entre aspas, contra isso, pra dizer assim... Porque eu falo assim, não, quantos anos o cara tem? Cara, não interessa. Quantos anos você acha que essa voz tem? Porque isso é um ator. Então vamos fazer o seguinte? O Tom Cruise não pode fazer mais Missão Impossível, porque ele tem 60 anos. Exatamente. Mas não, cara, o cara é um galãzão. O próprio Daniel Craig, que eu dublei no 007, né? Nos times do 007. Ele tá com quanta? Ele tem um ano a menos do que eu. Ele nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, um ano depois de mim. É de 2 de março de 68. Então ele tem 53... Não que você esteja mal. Não, não, não. Mas é que o Daniel Craig tá bem. Pô, e a única coisa que... O Tom Cruise tá mais velho que a gente, velho. Exato. Olha como ele tá. Cara, a única coisa que eu tô bem melhor do que o Daniel Craig é na conta bancária. Agora, realmente, fisicamente, ele tá muito melhor do que eu. Óbvio. Mas você vê isso, cara. Então você vai falar assim, não, o cara não pode fazer o Bond. O Tom Cruise não pode fazer o Ethan Hunt, né? É, o Ethan Hunt. Não pode fazer? É, né? Não pode fazer. Porque ele tem... Não, você tem 60 anos. Quem é que vai dizer isso pro... Cara, eu achei isso incrível. Pro Tom Cruise, entendeu? Porque senão, a gente vai... Como que a gente vai fazer pra dublar a Transformers? Ah. Um carro que saiba dublar. Não. Como que a gente vai fazer um caminhão? Achar um caminhão? Agora tem... Pra dublar o Transformers tem que ser um caminhão do mesmo modelo e do mesmo... Cara, e eu tô aqui já visualizando o que as pessoas estão do outro lado falando. Não, mas não é bem assim. O que você tem que entender é que as pessoas estão sendo excluídas por... Sim, mas você começa a excluir os outros. E na verdade, por exemplo, dessa coisa de voz também. O Zezinho Cútulo era um ator que dublava aqui em São Paulo que fazia o Cabo Rusty, do Hin Tin Tin. Sei, sei. Aquela voz dele, ele tinha sabe quantos anos quando ele fazia aquilo? Quarenta e tantos. Aquela era a voz dele. O Carlos Marques, falecido recentemente, que fazia o Super Mouse. Super Mouse, seu amigo. Ele tinha aquela voz assim, que fazia o Garfield também. A voz do Carlos Marques era essa. Ele morreu com, sei lá, mais de setenta anos. A voz dele era assim. Aí você vai fazer o quê? Eu vou falar, não, Carlinhos, olha só. Sabe o que acontece? Você não vai trabalhar mais. Porque quando eu mando o teu portfólio lá, eu falo assim, ah, esse cara tem trinta anos, vinte e poucos e tal. Ele fazia o Homem-Aranha, na época do desenho do Homem-Aranha. Ele já tinha sessenta. Mas ele tinha aquela voz, cara. Aí eu vou dizer, aí chega um cara sentado numa mesa que nunca entrou num estúdio e o cara vai decidir porque fala assim, não, mas o cara tem sessenta anos. Ah, mas ele não pode fazer. Eu falo, o animal, ele é um ator. É. Ele é um ator. Ele tá ali exatamente. A brincadeira é essa. A brincadeira é essa. É a gente ser aquilo que a gente não é. Só fala pra ele assim, ó. Ele não é um Homem-Aranha. Ele não vira, ele não tem poderes. A coisa de algumas vezes, em umas emissoras também, que depois as pessoas começaram a ficar pau da vida porque eu falava assim, não, eu não quero, obrigado. Eu falava assim, olha, tem um locutor de telejornal. Eu não quero fazer locutor de telejornal. Boa noite. Estamos aqui e tal. Mesmo porque, cara, as pessoas falam assim, pô, mas é uma coisa legal de fazer, né? Você tá em primeiro plano aqui e tal. Sim e não. Porque quando é um locutor mesmo de telejornal, você tem um TP. É. Na novela ninguém vai botar TP pra você, querido. É verdade. Tu vai botar um ternão, vai pegar três páginas de texto, vai ficar olhando pra câmera aqui assim, boa noite, o presidente da república e tal, não sei o que, bababá. E sabe o que vai acontecer? Dois segundos depois corta pra cena. Ah, então, mãe, eu vou lá no mercado hoje e tal. E você fica em fundo. Aí você ficou três horas, três dias decorando oito páginas de texto. Pra virar um off. Pra virar um off, cara. E dois segundos de tela, cara. Eu falei assim, cara, sabe? Então, assim, aí a pergunta é, quando o locutor de telejornal for o principal da novela, você vai me chamar? Não vai. Então, obrigado, locutor de telejornal, titio, não faz, tá? Titio, não vai, obrigado. Não vou fazer, não. E parei de fazer. Ah, diabo. E, e... Eu tava, eu tava, essa camisa aqui, eu te falei, em homenagem a você, porque eu descobri que você fez o corredor X e é um do desenho que, que, cara, que mudou minha vida, assim. Eu sou desenhista por causa do Speed Racer. Caramba. E aí, eu tava tentando lembrar, claro, que pela idade você não pode ter feito a primeira versão, que deve ser de 70, né? Por aí, cara. Por aí, 60, você fez a redublagem. Fiz a redublagem. Por que que é feita a redublagem? Que os caras perdem a versão original? Porque é uma questão técnica mesmo de qualidade do material. Às vezes, o material é perdido. Porque antigamente, a gente, aqui em São Paulo, a gente dublava num Ampex, ou seja, era uma máquina desse tamanho com aquela fita de rolo. Caramba! E o vídeo era 16 milímetros. Por isso que chama anel ou loop, né? É porque aquele take cortado, e você bota uma ponta preta, bota no projetor e aquilo ali fica rodando até você acertar aquele pedaço. Aí, são dois projetores. Você desligava esse, ligava o outro, e aí passava o outro pedaço, loop ou anel, e assim, entendeu? Só que aqui era o seguinte, era essa máquina, então, o diretor ficava dentro do estúdio assim, cada take desse tem um número, né? Então, digamos que era lá pro meio do filme, o take, o anel, 86. Então, o cara falava assim, 86, primeira! Aí vinha assim, tup, 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 porque isso era pra sincar com o áudio. E o tape rodando direto. Aí, primeira, segunda, e assim, se errava no meio, não tinha como voltar. Então, o que a gente fazia? A gente ensaiava. É, porque o loop, né? Ah, é? Não tem como você pegar e voltar a fita. É verdade. Então, você errou no início do anel ou do loop, você vai ensaiar até o final. Quer dizer, a gente, a galera da antiga fazia isso, que hoje em dia eu me bato muito com as pessoas, o cara erra na primeira frase, volta, volta. Aí tem um bife desse tamanho, cara. Na quinta vez o cara já esqueceu. Eu falo, querido, ensaia, vai até o final. Porque, sabe, você errou na primeira linha, depois você vai errar na terceira, você vai errar na quinta. E aproveita que você errou pra ensaia mais uma vez, que é gostoso. É o trabalho da gente, a gente gosta de fazer esse negócio. Sem compromisso, porque já errou. Exatamente. E aí você só vai tentando. Às vezes tudo bem, porque a pessoa sabe mesmo, você tá segura, não, volta, beleza. Naquela época não podia voltar. E aí, quantas vezes fosse, tava ali gravado. Aí o cara falava assim, 46, oitava. Aqui valeu. Ok. E aí anotava no relatório dele, ok, 46, oitava. Aí o cara que ia montar depois na moviola, junto com o áudio, ele ia pegar aquele pedaço de tape da oitava... Tinha que recortar? Tinha que recortar. É. Com tesoura? Tesourona. Clec. Aquela guilhotina. Sei. É... Durex. Entendeu? Colar tudo de novo e botar tudo de novo em ordem, inclusive o vídeo, né? O... A película de 16mm. Queira, cara. Era um trabalhão, cara. Era um trabalhão. E agora é tudo digital, né? Agora é tudo... Você deu esse exemplo como era antes. E agora? Como que é? Você tá lá na cabine... Agora é Pro Tools, né? Então é tudo no Pro Tools. Você vê numa televisão, numa tela... Você vê num... É. Você vê num monitor. Antigamente era uma tela porque era realmente uma sala de projeção, né? Ah, tá. O projetor ficava lá numa outra sala, totalmente isolado, porque o projetor... É. Barulhão. Fazia aquele barulho, né? Hoje em dia não. É um monitor, uma tela de 50 polegadas, tal, bacana. Você fica aqui com uma bancada na tua frente, com um script e... Tem alguma marcação nesse script ou não? Tem exatamente dos takes. Então eles estão numerados, assim, né? Um, dois, três. Os takes geralmente duram 20 segundos de filme corrido. Tá. Essa é a convenção de trabalho. Tá. E... E... Mesmo que o diálogo seja maior? Não, mesmo que... Assim, pra efeito de contagem. Ah, tá. Pra contagem. Pra contagem, até pra você saber quanto você fez. Porque você é pago por hora. E cada hora é feita de 20 takes de 20 segundos. Então você tem 3 minutos pra gravar 20 segundos de take corrido. Caramba. Só que às vezes nesses 20 segundos o cara fala de cabo a rabo. É. E às vezes é tipo... Oi? Aí você fala... Tudo bem? É. E aí? Você vai lá amanhã, tal. E aí deu 20 segundos. Tá. E isso conta um anel ou um loop. Um take. Dois, tal. 20 dão uma hora de dublagem. E é assim que você é remunerado. Ah. E aí você separa entre personagens. Então se você entra no início do filme comigo, aí você entra lá no final... Eu vou juntar essas duas cenas. Nunca a gente vai gravar junto. Eu falando e você respondendo. Hoje em dia, não. Mas, por exemplo, se eu gravar primeiro, você pode me ouvir. Ah, tá. Entendeu? Então eu tô gravado, minha voz entra no teu fone e você vai me ouvir. Antigamente a gente dublava todo mundo junto, cara. Com vários microfones? Não. Com um só? Aí você... Era assim. Era malabarismo. Malabarismo. Era uma bancada... A bancada era assim, né? Em U. E a gente ficava nessa, cara. Época que eu dublava com Niso, por exemplo. Era essa festa. Tipo jogral. Era jogral. Tipo, você entrava aqui. E eu, muitos filmes, cara. Principalmente uns filmes do Harrison Ford antigos que eu dublei. Eu tô com a voz muito prejudicada. E a minha mãe... Às vezes minha mãe reclama. Minha mãe é exigente, cara. E minha mãe é do meio também. Então ela fala... Ah, a sua voz tá muito baixa ali e tal. Mas por quê? Porque como eu lia direitinho e fazia direitinho, eu deixava a frente do microfone pras outras pessoas. Então eu ficava lá na ponta da bancada. Eu ficava assim. Eu lia daqui e falava daqui, ó. Mas aqui eu já tô fora do microfone. É. Né? Tem uma diferença de tá aqui e de tá aqui. Claro. Né? Então... E era isso. Claro que não é esse microfone, assim, homem direcional. Ele é multidirecional, que é o Neumann, né? Geralmente. Então ele pega melhor do que esse aqui pegaria, evidentemente. Mas não tanto quanto você sabe. Mas não. Então quem tá na frente, a voz fica mais presente. A minha, na mixagem, acaba... Porque não tem como levantar a minha sem levantar a do cara. Se levantar muito a voz do cara aqui, ela estoura e a minha fica boa, mas a dele aqui fica estourada. Então esse lance também é ruim hoje em dia, tecnicamente. Porque o trabalho do diretor fica muito mais pesado, digamos assim, porque ele tem que ter total noção do que tá sendo feito, né? Pra ter o conjunto na cabeça pra fazer aquilo acontecer. Mas tem uma qualidade técnica muito melhor. É, porque se vem uma mulher numa discussão de casal antes com uma energia, ele sabe qual a energia que você vai ter que ter pra bater com ela, né? Sim. Não, e muitas vezes texto também, né? Porque tipo assim, oi, tudo bem? Aí você fala, tá. Porque aí o cara mudou o texto. Era, tá tudo bem? Ah, tá. Aí o cara muda pra, oi, tudo bem? Aí a outra pessoa responde, tá. Oi? Né? Então assim, o diretor tem que estar muito atento a isso. Porque um se não tá escutando o outro. Se o cara fala, oi, tudo bem? Porque eu mudei o texto. E o outro responde, tá. Vai ficar. Se você, se o diretor não se tocar nisso, fica uma coisa doida. Fica uma coisa sem sentido, né? Sem nexo. É. E uma coisa que acontece às vezes... Cara, isso não tem nada a ver com dublagem, talvez, mas... Às vezes você coloca dublagem e legenda e as duas não batem. Já viu isso? Sim, mas é porque são dois trabalhos completamente diferentes. Mas já viram isso? Eu fiquei que tava doido, né? Não, isso acontece toda hora. É? É, cara. É muito louco. O cara tá falando uma coisa e o cara fala a mesma coisa com outras palavras. Então, mas o problema é assim, Vilela. Você tem muito menos tempo de tela pra legenda. Então a legenda tem que ter... E tem outra coisa também. A dublagem te permite adaptações. É. Como a gente tava falando. Tipo, your worst nightmare. A pessoa na legenda não pode colocar o inimigo do crime. É, porque a pessoa fala... Ele não tá dizendo isso. Né? Olha, eu sei inglês. Eu aprendi inglês com a tia Elizabeth. E your worst nightmare não é o inimigo do crime. E as pessoas gostam de fazer isso, né? Mas assim, mas na dublagem bate bem e, na verdade, tem gente que gosta de fazer isso, né? De ver a dublagem com a legenda embaixo, né? Que ela é meio doida, né? Não entendo isso, né? Deve dar uma doideira, né? É, porque eu acho que a dublagem é exatamente a função linda da dublagem. É pra você poder assistir o filme. Claro que falaram, não sei quanto que você perde do filme quando tá lendo a legenda. O Kubrick, cara, ele fazia, exigia, na época que ninguém dublava filme pra cinema, todos os filmes do Kubrick eram dublados pro cinema. Por quê? Porque ele é um diretor imagético. Então ele falava assim, eu quero que a pessoa veja o meu filme. Porque você perde um detalhe, aquele do Iluminado, por exemplo, a Sopas Campbell, lá na... Entendeu? São detalhes que ele bota ali pra te dar gatilhos, cara. Se você tá lendo legenda, você não tá vendo o filme. Então é primordial. A dublagem é primordial por isso. Ainda mais no cinema, né? Que é muito grande e você tá aqui, você tá perdendo todo o... Exatamente. E hoje em dia é muito bacana essa coisa da interação das redes sociais, porque a gente não tem... Antigamente, quando era uma coisa meio elitista de imprensa, imprensa elitista, eu não gosto de dublagem e tal, não sei o quê. E uma época eu me bati contra isso, que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, então? Vamos chamar a galera pra ver o filme no original. Não, eu não quero ver dublado. Quando é a sessão original? Eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos botar o original sem legenda. É, você gosta tanto do original. Mas aí você vê como o mundo é cruel, né, cara? E a percepção inocente das coisas, isso é legal, né? Você fala assim, ué, você não gosta de ver filme no original? Então vem no original, por favor. Não vai ler legenda. Só que aí, falando assim pra mim, Garcia, o problema é o seguinte, eles... Vão vir, vão fazer aquela cara de sou muito intelectual. Vou assistir o filme todo, não entendi nada, vou achar uma bosta e vou escrever mal. Vou escrever falando mal do filme porque eu não entendi nada. Mas eu não entendi nada porque eu não falo esse inglês todo pra entender, entendeu? Então é isso, cara. E hoje em dia... Eu tenho cada vez assistindo mais coisas dubladas por causa disso. Exatamente. E como eu gosto muito do visual, é... Putz, eu tenho que ver... Eu tava com esse problema de perder muita coisa por ficar lendo a legenda, porque... Cara, você perde ainda mais esses filmes grandiosos, né? Sim. Esse Blade Runner novo, cara. Eu queria ver a imagem inteira, entendeu? Eu fiz. Você fez? É, eu fui o Harrison Ford. Putz, é mesmo. Eu fui o Blade Runner no primeiro, né? Eu dublei ele no primeiro filme. Primeiro filme, logo no original, que é de... De 80 e... É mesmo? Quantos anos você tinha, cara? Bom, eu tinha 17 quando eu fazia o He-Man, né? Com aquele vozeirão já? He-Man, MacGyver... Com 17 anos você já tinha uma voz? Conan. Tudo isso eu fiz em 84. Caramba! Eu comecei a dublar o He-Man, o MacGyver e o Conan em 1984. Foi tudo no mesmo ano. Você fumava muito? O que era pra ficar com aquela voz? Eu tenho voz de adolescente. Eu nunca fumei, cara, na vida. Sério? Não. É uma estraga, né? Não, é. Às vezes depende de pessoa pra pessoa. Assim, eu nunca fumei, mas eu já tinha essa voz, cara. Cara... Eu já tinha exatamente... Era nessa... 84, eu tinha 17 anos. E imagino que deve ser estranho você fazer um teste pro He-Man com as caras mais velhos, né? Porque... Sim, sim. Na verdade, eu não fiz teste. Mas como pensaram em você? Então, eu não ia fazer o He-Man. Ah, tá. Eu ia fazer só o Adam. Eles iam ter dois? É, não. Porque no original são dois. Ah, são dois? É. Um tem a voz... Isso, mais leve. E tanto é que eu, quando fui fazer o Adam, eu fiz mais garanzinho o Adam, né? Pã, 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 pã. Depois, a pessoa que ia fazer o He-Man saiu do estúdio no primeiro dia de dublagem. Assim, deu uns cinco minutos. Assim, não foi nada. Não brigou com ninguém. Não teve nenhum... Não vou fazer. É, tipo, sei lá. Deu um insight por algum motivo e também não criou nenhum problema, não. Entrou na sala do Herbert e disse, olha, não quero fazer tal, sei lá, pelos motivos. Ninguém sabe qual foi a conversa. E aí, o Herbert era o distribuidor dessa série também. E aí, ele falou, não, não. Então, bota o Gasset pra fazer os dois. E você mudou um pouco. Aí, eu coloquei o Adam um pouquinho mais leve. Pacato, por favor. Não faça isso. E o He-Man um pouquinho mais pesado. E aí, a gente fez a diferença. Cara, esse personagem é um absurdo, né? Cara, que o poder dele fica bronzeado. É. Ele fica bronzeado. E muda a cor do cabelo, cara. Muda a cor do cabelo, cara. Deve ser uma coisa... Aquele raio que vem daí. Coisa poderosa, né? Aquele raio, um raio. Faltava só fazer uma harmonização facial, mas era o mesmo... Exatamente. O rosto era o mesmo. Agora, o cabelinho virado... Como que era o cabelo? Era tigela? Era louro e depois fica a laranja. Laranja. Ele sai de louro pra... Sai de louro pra laranja. E o Gato Guerreiro, como que era? O Gato Guerreiro, não. O Gato Guerreiro era o Pacato, né? Era um... Era um tigre mesmo. Mas aí, ele fica... Ele fica maiorzão e tal. E aí, já vem com sela, né? É. Ele já sofre um upgrade de fábrica, né? Eu gostava pra caramba desse desenho. Ah, cara. Foi um... E a lição de moral que tinha no final, né? Sempre, né? Você lembra de alguma? E, amiguinhos, hoje você aprendeu que... Sei lá, não sei o que... Hoje você aprendeu que vir ao Inteligência Limitada a conversar com o Vilela é muito legal. Não perca a próxima entrevista. Até a próxima, amiguinhos. Era isso, né? É. Tipo, hoje você aprendeu que cuidar dos amigos é muito mais importante. Exatamente. Cara, era muito legal. Tem uma que todo mundo fala sempre que é uma lição bacana e tal. Cuidado se alguém tocar em você de alguma forma. Eu pensei que isso era zoeira. Ele fala isso em algum desenho? Tem um desenho que fala sobre isso. Ah, eu achei que era alguém zoando. Não, não. Não é verdade. E assim, eu nem me lembrava disso. Mas aí, depois, quando isso entrou em pauta, discussão, eu falei, pô, bacana. Claro. Porque é uma coisa que, muitas vezes, a pessoa, quando é mais ingênua, né? Um pai menos preparado, digo, na questão da maldade e tal, não percebe. E é uma coisa muito importante de dar um toque nas crianças, né? Tipo, não vai sentar no colo de ninguém. Não vai ficar agarradinho com ninguém, né? Porque não tem necessidade também, né, cara? Assim, eu acho que amor e carinho é bacana, mas é bacana com pessoas muito próximas, né? Exatamente. Não tem porquê o porteiro da escolinha. É. Enfim. Então, assim, tem uns toques bem legais. E no Xirra você não fazia nada? Não. Não, acho que... Era da mesma? Era da mesma... O He-Man aparecia, às vezes, não aparecia? Então, eu lembro que teve um, acho que, de Natal, cara, que eles fizeram uma junção dos dois universos. Era pra vender boneco, no final das contas? Eu acho que era, né? Não, é. A verdade, e tem até um documentário que tava na Netflix, né, sobre isso, que era o Conan, aí eles perderam a... É mesmo, cara? Era o Conan. Porque você vê que é muito, a sunguinha pelcuda. É bem um... Só que aí eles mudaram a cor do cabelo e fizeram uma outra pegada ali e criaram uma história pra vender os bonecos que ficaram encalhados. Então, eles modificaram um pouco os bonecos e fizeram o desenho e o desenho deu certo pra caramba, cara. Deu certo demais, cara. Aqui no Brasil, então, foi muito... Eu não sei lá fora, mas aqui foi absurdo, cara. Aqui foi louco, cara. Pelos poderes de Grayskull. E não só com a garotada, né? Não só com as crianças. Ah, é? Não. Eu tinha 17, eu tinha um amigo que fazia economia na PUC na época. E eu não tinha a menor ideia. Aí ele falou, cara, vamos almoçar comigo no bandejão na PUC. Eu cheguei lá, bicho. Tava todo mundo assim. Caramba! Eu falei, cara... E depois eu comecei a entender. Porque aí começou aquela... Ah, chamar pra fazer comercial e essas coisas. E eu quase não fiz nenhum. O quê? Comercial. Por quê? Com a voz do He-Man. Eu fiz um comercial. Pra Mesbla. Mas por que não podia? Cara, não, porque eu sempre tive muito cuidado com o personagem. Nesse sentido. Entendeu? Então, assim, quando era uma coisa que eu... Quem era eu, né? Mas eu achava, não, não, cara. Isso aí vai mexer com a imagem, vai desvirtuar. Eu falava, prefiro não. Então, fiz um comercial. Seu pai e sua mãe são da área? São. Você é Garcia Júnior e seu pai é Garcia Neto. Vai entender, né? Então, essa é a minha dúvida. O pai dele era Garcia Filho. Isso. Pô, você deveria ser Garcia Bis Neto? Sim, sim. É. Não, e pior... Ou Garcia Terceiro. Não, nem Terceiro, porque eu sou o quarto. Peraí, peraí. É Garcia? Tem mais um, não, tem mais um. Por quê? Tem o Manuel Garcia, que é meu bisavô. Aí o Manuel Garcia Filho, que é meu avô. Aí tem o Manuel Garcia Neto, que é meu pai. Acabou. Tá bom aí. Beleza. Uhul. Fechou. Acabou. Pronto, já. João, Antônio, Pedro. Não, não. Não, voltamos à dinastia com o Júnior. Então, o Júnior é filho do Neto e não pai do Neto. Ninguém entende essa doideira, mas é isso aí. É, quando eu vi ela, falei, não faz sentido. Cara, não faz sentido, mas o sentido é esse. É o De Volta para o Futuro, você voltou ao tempo. Eu tinha que ter sido, meu pai tinha que ter sido o último da dinastia, ou eu teria que ser Manuel Garcia O Quarto. É. O Quarto. Já pensou? É legal isso. O Quarto. O Quarto. É. E aí voltou tudo pra ali, é isso. E o seu pai foi lá daquela geração mais antiga de dubladores que você tá falando? Meu pai começou na dublagem quando a dublagem começou no Brasil, lá pra 1958. E minha mãe era de rádio. 58? 58. Nossa. Uma série, lanceiros de bengala, umas coisas assim que são arcaicas. E minha mãe fazia rádio. Aliás, minha mãe sempre amou rádio e teatro, né? Ela trabalhava numa rádio aqui em São Paulo, chamada Rádio São Paulo, que era novela o dia inteiro. Na rádio? É, eram rádio e novelas, uma atrás da outra. E o elenco... Efeitos sonoros. Com tudo, é. A porta batida. Isso, isso. Tinha todo o foley ali, a sonoplastia do lado, o cara ficava com uma portinha. Eu lembro legal, cara, era uma portinha. Mas era feito ao vivo ou era gravado? Não, era, não, já era gravado. Já não tem a necessidade de fazer. Na época da Rádio Nacional, dos áudios tempos lá, década de 40, 50, era ao vivo. Era ao vivo. Mas já, na época da minha mãe, já era, já tinha tape. Então, era gravado, mas era assim, existia um ensaio, era um negócio bem rigoroso, né? Ensaio pra não errar. Porque você tinha que produzir, cara. Era um quatro, cinco novelas, entendeu? Era uma coisa atrás da outra. E o elenco da Rádio São Paulo fazia todas as novelas. Então, num você fazia uma criança, num outro você fazia um velho, num outro você fazia não sei o quê. As mulheres, geralmente, porque criança nessa época não fazia, não tinha criança no meio. Então, as mulheres faziam vozes de crianças, né? E às vezes as pessoas não tão idosas faziam vozes de idosos. E assim ia. E todo mundo ali trabalhava na rádio dessa forma. E meu pai já começou em rádio também, em rádio Bandeirantes, fez muita rádio. E depois, quando a dublagem começou, ele foi pra dublagem. E depois minha mãe conheceu meu pai na dublagem. Que o Borges de Barros, que fazia o Dr. Smith, do Perdidos no Espaço. Que era também o mendigo da praça, né? Na época do Manuel de Nóbrega ainda. Quem fazia? Você lembra do mendigo? O mendigo da praça? Mas não era o Moacir Franco que fazia o mendigo? Não, então, o Moacir fez depois, eu acho que o Moacir fez também. Era o mesmo personagem? O mesmo personagem e o parecido. É, o Moacir, icônico também. Mas o Borges fez esse mendigo. Tinha dois cachorrinhos, né? Isso. Ele era um mendigo metido a rico, acho que fumava charuto e tal. E ele que fazia a voz do Mou dos Três Patetas também. E aí ele insistiu muito pra minha mãe e pra dublagem também. E aí minha mãe passou a dublar também. E aí foi isso. E por causa deles eu acabei dublando também. Porque eu fiz o teste pro Pica-Pau. Não queria fazer. Minha mãe insistiu demais pra que eu fizesse. Forçou. Quantos anos você tinha? Eu tinha dez. E eu fiz achando que era brincadeira. Só que mandaram pra Universal, que era a distribuidora. Você acertou os tempos certinho? Cara, então, Vilela. Eu saía da escola e eu ia pro estúdio de dublagem e ficava assistindo dublagem o dia inteiro. Você ficava vendo os caras trabalhando? É, assim, até meus pais irem pra casa, eu não tinha nada pra fazer e eu não tinha onde ficar. Então, porque eu não tinha grana pra ter babau, creche, essas coisas. E você tava vendo os filhos. A vida da gente, né? Então eu ficava lá e eu focava. A minha diversão era o cara falava, eu decorava e dublava mentalmente. Mas, assim, eu juro, nunca me passou pela cabeça que eu fazia aquilo. Era orgânico, porque eu tava ali sem fazer nada. Era assim que eu passava o tempo. E quando eu fiz o teste, eu fiz ok. E beleza. Aí mandaram. Não sei por quê também. Não sei se por erro ou por engano. E aí o distribuidor da Universal, na época, que era o Ednir, falou assim, eu quero essa menina aí. Aí, quando voltou, não, não, mas não é menina, pô. O filho do Garcia e tal, e da Dolores, e ele nunca dublou. Falou, não interessa, vocês mandaram, escolhi, agora é ele. E eu lembro que ele desceu as escadas aqui da BKS, na Rua Tibério, cara. Aí, olhou pra mim, assim, e olhou pro gerente, que era o seu Julio, que era um espanhol, que fazia o Leôncio. Com aquela voz assim, que tinha... Porque ele era espanhol mesmo, e falava assim, todo meio complicado. E falou assim, seu Julio, conhece o novo Pica-Pau? E eu fiz assim, cara, ele regalei o olho. E o diretor da série aí falou assim, vou dirigir não. Só que eu não sabia, não falou pra mim. Chegou pro meu pai e pra empresa e falou assim, ó, não vou dirigir o filho do Garcia. Desculpa. E falou pro meu pai, falou, desculpa, mas eu não vou fazer isso, porque ele não tem preparo nenhum, nunca fez nada, não pode ser um cabeça de série. Aí meu pai falou, tá, seu Julio, eu dirijo, pode deixar. E aí, duas semanas depois, ele chamou a gente no barzinho que tinha ali na Rua Tibério, no Tetel. E eu não entendi nada, né? E foi muito bacana da parte dele, cara. Ele falou, ó, tô sentando aqui contigo pra te pedir desculpa. E eu assim, tipo, hum? Ele falou, porque aconteceu isso, isso e isso, e eu não apostei em você, e eu tava errado. Mas assim, eu sempre digo isso, cara. Mas é grandeza demais o cara assumir. Total. Que ele podia ficar... Tipo, dane-se, vou até ficar chateado, né? Falar assim, não, mas você vai ver daqui a pouco como esse moleque vai fazer alguma besteira aí. Não, cara, ele foi grande e, na verdade, ele agiu corretamente. Porque, cara, como é que você vai assinar um treco desse e falar assim, eu não. Olha o tamanho da responsabilidade, vocês estão loucos. E assim, muito bacana, porque deu tudo certo. E dali, uma coisa que meus pais nunca quiseram pra mim, acabou se transformando na forma como eu fiz toda a minha vida. Tudo que aconteceu de bacana na minha vida, cara, aconteceu a partir dali, né? E você teve que mudar muito a sua voz pra fazer o pica-pau na época? Não, era uma coisa que eu fazia assim, que agora eu não consigo, porque eu tinha uma voz de criança, e agora saiu o Smurf gênio dos Smurfs. É, que era o que eu fazia também, só que mais velho, evidentemente. É verdade, papai Smurf. Então é uma coisa que sai aqui, não dá pra fazer mais o pica-pau, fica mais o Smurf gênio. Mas você mudava a voz, então. É, eu fazia o que eu tô fazendo agora. É aqui? É, uma coisa que vem pra cá. Mas aí agora eu só lembro do gênio, porque eu vi essa coisa meio chatinha. É, puxa vida, papai Smurf. A risada era sua também? Eu sabia fazer, mas não, era do original. Ah, o Zé... É, que lá, cara, ele era feito com pitch. Ah, é? Ela era feita no início, pelo menos a história que eu sei, tá? Que era a mulher do Walter Lentz, que era o criador do pica-pau. E ela fazia assim, e depois botava um pitch. E ficava quase numa velocidade normal, mas uma vozinha mais ainda acima. Claro, ela não fazia assim com uma voz grave, né? Eu sei, sei. Ela fazia no... Mais lento. Na voz dela, mas dessa maneira. E depois fazia um pitch-up. Caramba. E aí... E aqui a gente fazia no gogó. É. Então o re-re-re era... Re-re-re-re-re. Re-re-re. E depois... Re-re-re. Re-re-re. Ah... Re-re-re. cara, o pica-pau também fez um sucesso absurdo não sei se até hoje até hoje deve ter gente fora as pessoas que devem cancelar deve ter um sucesso absurdo hoje em dia, tá totalmente errado ainda mais aquele biruta, tinha um que era um demoninho com a perna mais grossa aquele inclusive do Rasha não siga aquele pica-pau aquele fui eu que fiz, porque tem uns que fui eu que dublei, outros foi o Onem Casarré que era o corintiano da escolinha do professor Raimundo que na verdade eu entrei pra fazer porque ele veio, foi pro Rio de Janeiro pra fazer uma novela chamada Feijão Maravilha com Grande Hotel eu lembro dessa novela e aí ele parou de dublar o pica-pau foi por isso que eu fiz a as ilha, eles preferem feijão as frenéticas e aí quando eu mudei de voz e fui pro Rio de Janeiro pra dublar e já tava mudando de voz o Onem terminou a novela e tal, aí o Onem voltou a fazer e depois ele voltou pro Rio aí fez a escolinha aí trabalhou com a gente ali, comigo, com o Niso e tal, era muito legal pica-pau o pica-pau, ele passava na SBT? na Record? já passou acho que em todas as emissoras na Globo também? eu acho que já passou em todas deve, né? é, eu realmente não me lembro eu não me lembro porque quando eu fiz eu assisti o meu filho esses dias uma versão live action fizeram, né? eu sei que agora tem uma Record, né? ah sim, que é o Sérgio Sterne que tá fazendo agora e muito bem também, cara gostei muito da versão dele o Marco Antônio, depois que o Onem faleceu o Marco Antônio Costa passou a fazer que é o cara que faz a voz do tem uma voz muito bonita faz a voz, caramba do cara bonitão lá do Grisalho o George Clooney o George Clooney o que else? você é meio o George Clooney não é? é, é o George Clooney é, devendo uma grana é, o George Clooney devendo uma grana devendo uma grana meio no fim da carreira meio descendo a ladeirona mas obrigado, cara depois me dá teu pix tá bom então, é o Marco Antônio Costa que passou a fazer quando o Onem faleceu e eu já não tinha mais voz pra fazer então ele fez uma boa parte como que era tua cabeça você, molecão fazendo o pica-pau mudou alguma coisa? cara, não era muito legal era muito legal, cara mas você vê como essa profissão da gente é maluca, né? era muito eu tinha assim um tremendo orgulho naquela época eu lembro do sentimento gostoso de ver na televisão de ver com os meus amigos eu morava aqui no na Lapa ali depois no Mercado da Lapa, né? no Central Parque Lapa e aí, pô ia pra casa de um amiguinho a gente ficava vendo e tal e era muito bacana, cara amigos que eu tenho até hoje inclusive, né? amigos da vida inteira Adriano Miriam Marcos enfim e cara era aquela coisa mas eu lembro um dia que a gente desceu, né? e aí o meu amiguinho todo feliz falou assim olha, vó a vó dele tava na janela vó, ele que faz o pica-pau e eu assim toda orgulhosa é, mas você não vai ser vagabundo assim não, né? você vai estudar pra fazer alguma coisa que dê dinheiro, tá? porque isso não é profissão então eu fui mexendo assim fiquei desse tamanho assim, cara mas é bom, né? são essas coisas que te dão um norte na vida você ganhava pra isso, né? você foi um trabalho mesmo? não, cara era trabalho escravo meus pais meus pais me venderam e venderam pra várias empresas compraram três aviões não, não pô, sua primeira grana então minha primeira grana, cara e assim eu devo muito a minha mãe isso também, cara porque o que eu conquistei na vida eu conquistei através da dublagem mas conquistei também através da 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 forma assertiva da minha mãe porque ela me ensinou desde cedo então assim eu guardava meu dinheiro ah, é? eu, cara eu vivia a mesma vida que os meus amigos ali que era muito legal a gente descia pra ficar falando besteira na porta do prédio quando eu mudei pro Rio de Janeiro eu morava ali do lado da Herbert Richards na usina e o nosso final de semana era tinha um banquinho que dava ali pra frente da rua da Conde de Bonfim a gente sentava ali, cara e ficava falando besteira a noite inteira contando piada entendeu? imitando coisa e tal usando a imaginação eu não gastava uma vez por semana a gente pegava o 416 que era um ônibus que ia até Copacabana pra ir a Copacabana comer no McDonald's olha só aí a gente ia lá comia um lanche no McDonald's andava na praia pegava o 416 que vinha, meu irmão o cara louco cara o cara era os caras eram cênaves você vinha dentro do ônibus assim, de madrugada na época acho que o cara tava louco pra chegar em casa duas horas da manhã a gente vinha dentro do ônibus rezando pra chegar em casa e era isso, cara uma vez por mês uma vez por quinzena a gente fazia essa loucura de comer um hambúrguer e o resto era ficar ali falando besteira, cara e eu tinha dinheiro pra, sei lá comprar uma roupa mas assim mas aí com 18 anos eu comprei meu apartamento porque foi guardando esse dinheiro tô pagando até hoje tem mais de 60 anos pra pagar não, mentira já paguei mas comecei cedo mas assim eu comprei meu apartamento eu consegui ter uma vida estabilizada bem cedo porque minha mãe me deu esse norte e falou assim olha é ter o dinheiro eu só gastei o dinheiro uma vez que foi pra viajar pros Estados Unidos aí eu fui porque eu fui com 13 anos sozinho pra Los Angeles caramba mas pra quê? pra passeio ou tinha alguma coisa lá? não, tinha a ver com trabalho, cara foi o seguinte eu fiz um eu fazia o clube do Mickey aqui em São Paulo eu fazia um dos mini sócios chamado Todd do clube do Mickey e quem dirigia era o Telmo de Avelar ou o Telmo Perlimunch que era o cara responsável pelos filmes da Disney aqui no Brasil ele é que fazia a tradução adaptação que antes dele era o Aloysio de Oliveira que foi do Bando da Lua foi pra Los Angeles com a Carmen Miranda e depois não voltou mais e ele era uma pessoa que tinha uma voz aquelas narrações que depois meu pai começou a imitar fazendo no Pica-Pau nas aberturas do Pica-Pau como fazia do Jumbo e Ruivão? ah, do Jumbo não sei mas é também meio nessa coisa não é? Jumbo e Ruivão Jumbo e Ruivão não sei o que mas isso tudo vem da escola do Aloysio de Oliveira que era uma coisa meio assim era muito legal e então chapéuzinho vermelho e isso criou uma escola que é muito bacana e enfim por conta disso do Telmo ele veio pra São Paulo pra dirigir o clube do Mickey porque ele fazia tudo que era da Disney e ele saiu do Rio e veio fazer esse trabalho aqui minha avó morava no Rio de Janeiro então todas as vezes que eu ia pra lá e o Telmo já tava de volta lá eu dava uma ligada pra ele e oi seu Telmo sempre chamei ele de seu Telmo evidentemente oi seu Telmo tô aqui no Rio tudo bem e tal e numa dessas ele falou ó, tem um teste aqui pra você fazer quer vir? é na Perifilmes que era na Rua Alice uma casa bem antiga e tal chamava Perifilmes tipo Herbert Hitch era só de dublagem ou era? não de dublagem era só de dublagem essas empresas só de nessa época só de dublagem porque o Herbert começou na verdade produzindo cinema e depois ele passou pra dublagem mas o Ralph Norman não ele na época se não me engano não, na época só era dublagem mas eu não sei se ele produziu o cinema ou não e aí beleza eu fui lá fiz o teste e era o meu amigo o dragão Pete's Dragon que era o Pedro e o dragão era tudo live action e o dragão era animado e era um garoto que cantava e tinha essa coisa tinha cantado e falado eu falei ah, beleza fiz o teste passei e na época quando era um filme de cinema vinha um supervisor da Disney um executivo de Los Angeles pra supervisionar dublagem Disney principalmente os caras eram muito cuidadosos sempre sempre foi e veio o Blake Todd que é meu amigo até hoje que era vice-presidente da área que depois eu passei a integrar porque Disney Character Voices International que não acho que não existe mais inclusive mas enfim e nessa época eu fui lá fiz o teste voltei pra São Paulo e aí depois o Thelmo falou olha, você passou e aí eu voltei pro Rio fiquei na casa do Thelmo com a esposa dele e com a Isabela que era a filha dele que era mais ou menos da mesma idade que eu e eu ia todo dia pro estúdio com ele dublar e aí eu conheci a pessoa que veio supervisionar o trabalho que era o Blake Todd e ele enfim eu passei uma semana e meia gravando com ele ele supervisionando o trabalho e tal e ele falou cara como eu já tinha dois anos de dublagem então assim eu já sabia o que eu tava fazendo não tinha muita criança dublando naquela época e ele ficou meio impressionado com o meu trabalho e também com o meu jeito porque eu sempre fui criado com adulto dentro de estúdio dentro de trabalho então eu sempre eu era bem mais tímido do que eu sou do que eu consigo disfarçar hoje então eu sabia ser educado e cortês hoje coisa que eu não sei mais minha mãe tentou ela me ensinou mas eu esqueci sozinho enfim e a gente meio que formou uma amizade ele tava supervisionando esse filme no mundo inteiro então ele foi pro Japão ele foi pra Itália ele foi pra França e ele foi me mandando cartões postais e aí quando ele chegou em Los Angeles ele me mandou uma carta cara muito bacana e no meio da carta ele colocou assim e seria bom se você viesse um dia pra Los Angeles pra uma visita aí eu falei com os meus pais isso foi sei lá janeiro, fevereiro de 80 aí eu respondi pra ele tá quando é que eu tô indo ó julho eu posso ir que eu tô de férias escolares e aí ele pirou cara e aí ele foi falar com a Brenda com a mulher dele né falou assim Brenda ele falou mas porque ele já tinha falado de mim falou que não ela falou assim mas o que que você escreveu pra ele não eu escrevi mas stick to your promise caramba mantenha sua promessa então se vira agora aí eles conversaram com os meus pais meus pais autorizaram e aí eles pediram pra fazer uma autorização por escrito e tal e eu fui sozinho cara pra Los Angeles e ele gosta de contar ele me sacanhando aí até hoje quando eu vou pra casa dele ele falou assim pois é não eu tava em casa num sábado aí me liga no aeroporto ó tem um moleque aqui do Brasil chegou aqui tá falando no teu nome aqui a gente não sabe a gente manda de volta aí ele falou ah não traz ele pra cá vai mentira claro que ele tava me esperando lá ele teve que assinar pra me liberar inclusive eu me perdi no aeroporto cara ninguém me achava ele ficou meio bolado até o aeroporto enorme eu fiquei 40 dias lá e falou caramba a gente não sabia mais fazer contigo e eu não falava inglês cara sim eu falava muito pouco e eu meio que me virei ali né aí teve que me levar pra Disney essas coisas então assim a gente fez uma amizade eu com 13 anos e ele com 40 e poucos e a gente fez uma amizade para a vida cara e depois quando eu pedi na emissão da Herbert ele eu falei assim cara e foi muito de repente porque meu pai eu tava dublando o Hulk a volta do Capitão Gancho ah tá e eu dublei eu fazia o Robin Williams aí eu dublei na sexta-feira normal eu tô sentindo um clima meio esquisito no estúdio as coisas meio pessoas meio tudo bem fui embora pra casa cheguei em casa sábado minha mãe me ligou olha teu pai quer falar contigo falei tá aí meu pai veio no telefone e falou assim ó fui mandado embora aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele que merda que você fez agora porque meu pai às vezes cara era meio esquentado aqui em São Paulo ele fez um negócio foi provocado entrou no estúdio e falou desce agora que eu vou te comer na porrada e os caras se pegaram na porrada dentro do estúdio e nós três trabalhávamos lá eu, meu pai e minha mãe então assim ele foi mandado embora claro e assim e a gente continuou trabalhando claro então assim como eu conheci a peça o que você fez eu falei qual foi a merda que você fez agora ele falou não sei aí eu falei ah pai poxa pai ele falou estou dizendo pra você não sei cheguei na empresa tinha um bilhete dizendo assim demitir o diretor Garcia Neto no DP pediram pra eu passar no departamento pessoal tinha um bilhete dizendo isso caramba eu falei tá desliguei o telefone pensei sábado pensei domingo falei quer saber eu não tinha nem computador cara passei na casa de um amigo que morava perto que era tradutor também dublador Renato Rosenberg falei Renato posso passar na tua casa pra imprimir um negócio era caminho da Everest eu morava a 15 minutos ele ia a 10 da Everest falei posso passar na tua casa pra você imprimir um negócio do computador não vem aí então escreve aí pra mim empresário de senhores venho pro meio desta eu pedi meu desligamento desta empresa atenciosamente Manoel Garcia Júnior você tem certeza? falei tem mas eu falei não depois a gente conversa cara não quero falar sobre isso agora me dá isso aqui peguei levei lá segunda-feira né cheguei e subi no departamento pessoal quem trabalhava lá era Isabel Lira que é uma grande dubladora uma voz linda cara linda uma tremenda no matriz mas na época ela trabalhava lá no DP entreguei pra ela falei assim Bel aí ela olhou e falou assim você tem certeza? eu falei absoluta mas o que você vai fazer? eu falei eu vou descer e vou continuar dublando tem um filme pra dublar mas e depois? eu falei depois vou continuar não tem aviso prévio? eu não sei o que vocês quiserem que eu faça se quiser que eu compre um mês de aviso prévio eu compro se quiser que eu vá embora eu vou o que a casa achar melhor falou não tem um filme do Kevin Costner aí chegando tal não sei o que eu falei então beleza compra o aviso prévio faço o que vocês quiserem tudo bem desci dublei cumpri o aviso prévio aí ia sair e assim encontrando com o Herbert regularmente no corredor e bom dia seu Herbert tudo bem porque ele foi maravilhoso ele foi maravilhoso comigo mas assim e depois eu conversei isso com ele eu falei isso pra ele eu falei assim e ele até falou não mas não foi assim eu falei olha meu pai já morreu e assim quando eu coloquei as coisas ninguém disse que não foi assim então vamos fazer assim não vamos tocar nesse assunto e tudo bem porque tá tudo certo eu fiz o que eu achei que eu devia ter feito saí na segunda-feira minha mãe pediu da emissão na terça saímos todos da empresa e aí cara me deu uma gastrite porque eu não sabia o que eu ia fazer como é que eu vou pagar minhas contas como é que eu vou viver ali eu tava pagando meu apartamento luz, gás, telefone condomínio prestação de apartamento e eu falei cara tá e aí uma semana eu suava frio eu falava caramba o que eu vou fazer o que eu vou fazer na vida pra ganhar dinheiro porque a gente sabe que essa profissão e eu dublava muito e a Herbert Richards detinha 90% do mercado não é como era hoje não se fosse como era hoje tranquilo sai daqui tranquilo, beleza um abraço cara valeu até mais um abraço pra você beijo não me liga era tudo versão brasileira Herbert Richards então eu sabia marshmallow tinha certa cara mas era sim podia até ter mas era 1%, 0,5% não tinha condição de você de eu pagar as contas que eu tinha pra pagar dublando e assim eu tinha que achar uma saída porque aquilo ali era a minha vida e o meu sustento e eu falei cara peraí aí fiquei cara com aquela gastrite uma semana aí no final da semana eu lembrei era a época que tava começando cooperativa de táxi eu falei cooperativa lembra? você não pegava mais passageiro na rua que esse era o perigo da insegurança que a gente tem então eu falei assim pô e aí eu já tinha conversado várias vezes porque eu adoro conversar com motorista de Uber de táxi vim pra cá inclusive hoje Alexandre abraço valeu irmão tamo junto e assim eu tô sempre conversando com as pessoas que eu gosto de ser humano cara eu gosto de conversar e eu já tava meio inteirado de como é que era então o táxi você vendeu eu tinha um carro legal então eu ia vender meu carro ia comprar o táxi e tal e dava pra compor e eu falei pô dá pra eu pagar minhas contas e pra me satisfazer eu vou fazer teatro entendeu eu vou fazer teste pra tudo quanto é peça vou me apresentar vou passar currículo em tudo quanto é emissora de TV porque eu sei que é difícil é um trabalho eu tinha muito a comodidade de tá trabalhando todo dia eu falei cara tá aqui meu sustento tá garantido e agora se tiver um comercial de locução pra fazer por causa do MacGyver eu tinha muita coisa dessa pra fazer eu falava beleza você paga o táxi porque eu vou lá pra baixo entendeu você fez muita coisa que fez muito sucesso cara como eu gostava do MacGyver eu fiz isso eu pensei bom arrumei a saída da minha vida aí minha mãe tinha ido pro Espírito Santo a gente estava na rodoviária esperando minha mãe voltar e eu comecei a conversar com meu pai eu falei pai já resolvi eu vou dirigir táxi você é louco você não vê como estão matando um motorista de táxi essa violência essa loucura eu não vou deixar você fazer isso você tá maluco na sua cabeça eu te sustento eu falei pai eu pago minhas contas desde os 13 não dá mais eu tô com 27 não tem como cara assim obrigado mas não dá aí ele falou não e aí eu fui explicando pra ele como é que era falei não olha tem cooperativa e ele já estava dirigindo em outro lugar mas aí ele pra me dar uma força ele foi muito legal ele falou não então vamos fazer o seguinte vou comprar esse táxi contigo a gente divide você dirige de dia eu dirijo à noite porque eu acho que ele ficou com medo cara de eu sabe sair à noite e ser perigoso então a gente já entrou já entrou não vai trabalhar tipo eu vou trabalhar contigo não mas quando eu expliquei pra ele como era olha você não precisa pegar passageiro na rua você pode pegar só cliente cadastrado e aí não tem essa coisa de você né botar tua vida em risco de uma forma tão violenta tal falei vai dar certo tal aí ele embarcou comigo e beleza bom eu falei bom agora eu tô com a vida arrumada eu já sei como eu vou fazer pra continuar pagando meus boletos pra pagar o básico exatamente meus boletos estão pagos de novo minha cabeça já tá aí eu me tranquilizei eu falei mas quer saber cara nessa época estavam começando a dublar fora do Brasil como assim? sim caras que estavam lá fora nos Estados Unidos principalmente Los Angeles e Miami e hoje em dia tem também tem estúdios lá que dublam em português em português? eu sabia com pessoas que estão lá e aquilo tava começando e era muito ruim muito ruim que sentido? muito ruim porque não era ninguém do meio ah tá não eram profissionais não eram nem atores muitas vezes o cara foi lá e ela os caras estavam tentando aglutinar pessoas do nada a ver e eu falei cara eu tenho uma expertise nisso aí eu falei você quer saber de uma coisa? eu vou tentar minha última cartada eu tinha um dinheirinho guardado claro que eu sempre né prevenido tinha uma graninha guardada guardei um dinheiro tal e falei pô vou pegar essa grana vou pra lá era 94 tava perto da final da copa liguei pra esse meu amigo pro Blake e falei assim lá nos Estados Unidos? sim exatamente em Los Angeles afinal era lá foi em Los Angeles? fui em Los Angeles e eu falei se nada der certo eu vou tentar oferecer meus trabalhos para formar um elenco de atores porque o Liso morou em Los Angeles ah é? é ele tentou a carreira lá um tempo ficou fazendo coisas lá ele e a esposa dele na época Lili Maia então assim tinha muito ator também o negócio tinha que garimpar não dava pra entendeu? você tinha que fazer um exatamente isso um elenco um casting eu falei eu vou oferecer meus trabalhos lá se nada der certo eu volto e dirijo o táxi beleza e pra não gastar dinheiro de hotel eu vou ligar pro Blake ver se eu posso ficar na casa dele liguei ele tava voltando da África do Sul da estreia do Rei Leão na África do Sul e aí eu falei pra ele posso ficar na tua casa e ele falou não, peraí que eu não sei aí cara eu já tava meio vendido eu falei não, não desculpa ele falou não cara peraí é porque eu não sei se o sobrinho da Brenda vem pra cá aí ele fez questão de falar assim ô Brenda sabe na minha frente sem Brenda quando é que teu sobrinho vem pra cá ela falou setembro ele falou tá vendo setembro vem faz o seguinte vem um ex-subordinado meu da Disney trabalha hoje na Turner eu vou te apresentar pra ele e tal não sei o que não sei o que ela fez todo esse meio de campo eu falei uau aí comprei passagem aluguei carro tudo daqui e fiquei em stand by né cara fiquei em casa tipo esperando pra viajar ia viajar domingo pra chegar lá na segunda sexta-feira toca o telefone eu nem atendi secretária eletrônica não tinha né as coisas de celular pá bateu a secretária era ele Junior olha Blake tal eu peguei falei oi não vem falei oi mas é domingo não não você pode cancelar tudo tal não vem eu falei mas por que não porque eu vou te dizer o seguinte eu falei com meu subordinado que era a pessoa que vinha supervisionar os filmes na época aqui no Brasil que você tava vindo pra cá pra fazer esse trabalho inclusive eu ia te apresentar porque ele tem um estúdio aqui também tal só que ele falou só que a gente tá pensando num homem pro Brasil e ele quer você também e eu também quero uma coisa melhor ainda nem veio de mim veio dele então assim se ele tá dando o aval é evidente que eu dou o aval porque eu te conheço há muito mais tempo então você segura a tua onda aí fica quietinho porque se você vier agora você vem como funcionário nosso e vem com tudo pago pra uma conferência tal eu falei mas está certo? não eu sou o único nome? não e não pode falar pra ninguém eu falei pô nem pro meu pai nem pra minha mãe? ele falou não pro seu pai pra sua mãe pode né aí falei pros meus pais né mas assim era uma incógnita e eu esperei seis meses cara seis meses seis meses seis meses mas com táxi não não porque é o seguinte eu tava na TV Colosso também nessa época foi nessa época a TV Colosso? a TV Colosso era nessa época qual foi o seu envolvimento lá? o meu envolvimento? ora capachão faça-me um favor você me perguntar qual era o meu envolvimento eu era o dono daquela bagaça capachão foi da sua época né não não é verdade se bem que também eu era o Thunderdog sim é verdade que era uma personagem baseada no Luiz Thunderbird sim ah é? da MTV sim é verdade que depois eu conheci Luiz grande dentista baixista do devoto de Nossa Senhora vai tá aqui com a gente é verdade adoro ele uma pessoa ele nem deve lembrar de mim porque isso tem muito tempo vamos falar lembrar de puxar isso mas é muito legal cara eu adorava ele adorava ver ele na MTV sim é verdade é verdade é verdade tinha uma coisa assim não é de falar e tal e era o Thunderdog então eu fazia a TV Colosso e aí como eu tava nesse stand by eu falei cara eu tenho dinheiro guardado já não vou pra Los Angeles não vou gastar esse dinheiro mas do TV Colosso quem fazia? qual era a empresa? era a própria Globo? era a Globo era a Globo era a própria Globo não, não era a Globo mesmo e aí cara eu tava fazendo a TV Colosso então dava pra segurar uma graninha eu não tava totalmente descoberto tinha uma grana guardada eu ia esperar até ter essa resposta então porque aí pra dirigir táxi eu ia ter que trocar meu carro né vender meu carro comprar um táxi então pra fazer isso era se eu não fosse fazer outra coisa mesmo ali eu tava ainda no stand by e nessa época foi um negócio muito legal cara porque ninguém sabia de nada disso e aí o Marcio Simões que fazia comigo que faz a voz de vários atores fazia comigo que é uma das coisas que eu mais gosto que é o Rocksteady e o Bebop dos Tartarugas Ninja que eu fazia o puxa vida nós temos que ir lá destruir esses tartarugas e ele fazia o outro que era o Rocksteady eu fazia o o javali e ele fazia o rinoceronte né e o Marcio fazia a Globo FM naquela época e ele falou cara eu vou te arrumar e ele não sabia de nada né e isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer cara ele falou pô você quer fazer as férias lá da Globo FM porque eu já tinha ido pra Portugal eu já tinha feito rádio em Portugal eu falei claro cara aí eu fiquei lá fazendo as férias de todos os locutores da Globo FM e assim foi porque ele não sabia de nada cara então foi assim sabe tipo o cara falou pô o cara queria te ajudar exatamente o cara não vai sem dublar sem dublar na Hebert Richards pra onde é que esse cara vai aí eu tava fazendo uma peça tava ensaiando Júlio César de Shakespeare lá na Casa de Espanha e era quase meia noite cara e eu namorava uma menina na época que tava na minha casa me esperando e a Lorena que foi a pessoa que trabalhou comigo depois foi minha assistente lá de Los Angeles ligou pra casa e aí ela falou não ele não tá aqui mas eu acho e cara tudo fechado na Casa de Espanha a gente tava num lugarzinho lá num lugar de ensaio né ela conseguiu fazer o porteiro e a Casa de Espanha é um negócio uma ladeira cara ela fez o cara subir lá pra me avisar pra atender o telefone eu desci o meu chefe tava em Hong Kong que depois foi meu chefe tava em Hong Kong a Lorena em Los Angeles e aí ele falou olha Garcia eu tô aqui com o teu chefe e tal não sei o que ele falou olha parabéns bem vindo à empresa você pode procurar um escritório tal e dia 2 de janeiro de 95 eu era gerente de criação da Disney aqui no Brasil o que que é isso? gerente de criação é o que? é responsável por todas as dublagens em português pro Brasil que é coisa pra caramba que eram mil e poucos projetos por ano mil e é porque olha só existem outras produtoras que são ligadas ao grupo que tem conteúdo adulto na época por exemplo como já não é mais eu também não tô lá é Touchstone é verdade Hollywood Pictures e na época também a Miramax era ligada era ligada a Disney então assim eram vários outros produtos e tudo tinha que dublagem e tudo tinha que passar pelo meu crivo então era muito trabalho e eu fiquei eu comecei a ficar responsável por tudo isso e aí cara é o Herbert como bom empresário e um cara de visão que sempre foi ele chegou e ligou pro meu pai pra recontratá-lo porque assim claro porque ele não conhecia a cabeça da gente não confunde as coisas ah ele achou que você não ia passar nada eu virei cliente dele eu virei cliente do Herbert e aí e aí meu pai sendo meu pai ele ligou pra mim e falou assim o que que eu faço? eu falei pai você já fez né porque ligar pra mim quem sou eu pra dizer o que você faz mas eu falei assim você quer saber sinceramente o que eu acho pai? ele é um empresário que te dá emprego do lado da tua casa porque eu morava como eu te falei ali no prédio na usina do lado da Herbert Richards eu ia pra pé a pé pra escola que era o Regina Selle que era ali do lado e a pé para o trabalho então eu saia de um lugar pro outro a pé o dia inteiro cara eu falei cara ele representa pra você o cara que convenientemente te dá trabalho do lado da tua casa e é isso não tem emoção não tem paixão não tem nada com o profissional é trabalho e outra pra que? entendeu? a gente não saiu brigado a gente não saiu mal todas as vezes como eu falei passar pelo Herbert bom dia seu Herbert e tal e eu mantive porque eu também nunca misturei e a gente na minha família a gente sempre foi assim tem que ser a gente não mistura as coisas tem que ser o profissional é uma coisa o pessoal é outra nunca chamaria entendeu? vamos fazer um churrascão e por exemplo eu adoro o Ronaldo Richards que é filho do Herbert mas aí já é uma outra coisa eu fiz uma amizade pessoal com ele por questão de cabeça de bate-papo da gente sair pra almoçar sim quando eu saia com o Herbert também mas claro que ali tinha uma outra ligação porque eu fui criança trabalhar e ele foi muito legal cara porque eu levei meus pais pro Rio fazendo aquele filme Meu Amigo Dragão o Herbert me conheceu não tinha muita criança dublando e ele chegou pro gerente que era o seu Vitor Costa na época e falou contrata esse menino e aí ele falou comigo eu falei mas eu não posso vir porque eu não posso vir sozinho e aí no meio do ano eu liguei pro seu Telmo e falei assim seu Telmo o trabalho aqui tava fraco ele falou assim eu tô querendo ver se o seu Herbert ainda quer aquela ainda tá de pé aquela proposta mas teria que meu pai e minha mãe ir junto né ele falou olha ele pediu pra vocês virem aqui aí fomos eu e minha mãe conversar com ele e minha mãe falou olha meu marido é diretor de dublagem também ele falou bom nesse momento não preciso mas a primeira oportunidade eu testo e assim ele fez então ele foi muito correto ele foi maravilhoso comigo quando eu saí do Brasil pra fazer rádio em Portugal que eu tava de saco cheio de tudo e fui embora eu entrei na sala que doideira foi essa você tava saco cheio queria mudar cara com 20 anos eu tinha um carro zero que eu tinha pago no consórcio quatro anos e fui contemplado no último ano graças a Deus porque quando eu terminei de pagar tava com um carro zero bom né não fiquei pagando um carro novo já antigo e tinha um chevetinho 76 cara que eu comprei que foi o meu primeiro carrinho que era o meu maestro né era um concerto em cada esquina né porque ele quebrava toda semana o apelido dele era maestro e então eu tinha dois carros um era bagaça mas eu tinha dois carros um zero e um bagaça tinha já meu apartamento e assim e eu comecei a entender a vida assim e aquela coisa né do idealismo né cara eu tô muito novo pra pensar o que eu vou comprar no mês que vem e não é que eu comprasse nada mas assim tipo o liquidificador novo sabe falei cara isso é muito consumista pra mim cara eu tenho que sair dessa eu tô precisando de outras áreas eu preciso lavar privada em Londres sabe o que você tá fazendo no seu automelo não, não fez não parece não, mas é uma coisa meio automilha é uma coisa não é uma coisa meio uau meio cool né porque essa galera é cool talvez seja por isso minimalista minimalista é cool então cara quero outra coisa pra minha vida não foi o Celton não Celton não foi contigo não nós é parça mas enfim então eu entrei nessa cara e saí e eu ia pra Londres realmente tentar BBC e se eu não conseguisse eu ia lavar privada e eu tava nessa eu falei cara o nego vai falar assim ah moleque vai cagar foi lá preparado pra eu fui preparado pra limpar a privada de pub só que aí o Carlos Alberto que é quem faz a voz hoje do Homer Simpson que na época era de rádio e fazia um programa da Transamérica chamada Casinha Amarela Produções ele era engraçado pra caramba ele faz hoje em dia ele apresenta um negócio na Record de prêmios com aquela Vivi com a Vivi é ele e ela apresentando um negócio de prêmios enfim e a gente se conhecia no box tailandês olha que bobo cheiteira a gente fazia box junto e eu falei assim cara eu sou teu fã e ele pô cara eu sou teu fã e eu falei assim cara pois é eu tô de sapo cheio eu vou sair do Brasil ele falou eu tô bem eu falei pra onde você vai eu falei não eu vou pra Londres mas vai acontecer isso eu vou limpar a privada lá em pub e tal ele falou não cara você não vai não você vai pra Portugal comigo vai fazer rádio porque eu tô indo pra fazer rádio em Portugal e aí eu falei é? ele falou não é cara eu vou falar com o dono da rádio pô pô você vai falar de uma gaiga tá maluco eu falei eu falei mas eu nunca fiz rádio não interessa vai fazer agora é português do Brasil é mas eles porque era a rádio cidade que foi um cambalacho cara que eu segui um cambalacho um cara de lá as rádios lá eram piratas na época é tipo existia televisão RTP1 e 2 e rádio existia uma rádio católica uma rádio gerida pela igreja e uma rádio estatal regular sim e tinha uma porretada de rádio jovem mas tudo pirata tudo em frequência pirata e aquela coisa meio não tô vendo o que você tá fazendo vai fazendo aí que a gente finge que não tá vendo aquela coisa meio que a gente conhece aí você vê exatamente a herança das coisas também pro bom e pro ruim e tá tudo certo e beleza e o cara fez o seguinte ele veio pra rádio cidade aqui do Rio de Janeiro deu uma grana pra uma galera ali e aquelas vinhetas da rádio cidade cidade eram todas americanas gravadas esses jingles todos gravados por aqueles coros americanos lindos isso tudo é feito você vê que o jovem pão jovem pão entendeu não é feito aqui isso é antigão feito lá fora e o cara deu uma grana e falou escorrega quanto é que é pra tu escorregar uma fita dessa aqui cair dentro do meu sapato e eu levar isso aqui pra Portugal e ele levou as vinhetas todas e ele montou uma rádio cidade lá cara então a gente então era 107,2 rádio cidade se liga daqui a pouco e pode faturar uma camiseta e tem mais daqui a pouco tá tocando pra você Rick Astley e aí as pessoas é pá não precisa metade do que dizem mas é mutiro mas é mutiro não precisa não precisa metade mas é mutiro cara eles falam assim parece que tá é uma delícia cara meus pais moraram lá quatro anos teus pais tem uma ligação com Portugal? tem tem cidadania e tudo mais meu pai e o avô dele é português e eu fiquei lá um tempo parece que eles estão no orgasmo sempre falando eles são apaixonantes é demais e eu tava fazendo uma novela que passava lá que aqui chamava Tudo ou Nada aqui foi nada só minha mãe assistiu foi a única pessoa que assistiu foi minha mãe com certeza nem quem fazia novela assistiu fora minha mãe uma novela da Manchete que foi nada só que tava passando lá meio dia então era o He-Man quer dizer era o He-Man de Portugal então era com esse daço eu não tinha um puto no bolso e realmente a rádio pagava mal então assim eu tive uma vida muito ruim entre aspas mas muito legal porque eu entrava nos clubes noturnos 0800 fazia presença VIP entendeu? fiz amigos maravilhosos morando lá em Lisboa mesmo em Lisboa é primeiro eu morei em Amadora que era onde é a cidade que é uma cidade dormitório é meio ABC isso 14 quilômetros você conhece né? conheço acho que teve um tinha um festival de quadrinhos lá em Amadora ah isso então eu morava lá no apartamento da rádio mas aí é tipo uma república cara entrava claro o dono da rádio era o dono do apartamento ele botava quem ele queria daqui a pouco tinha um 8 lá entendeu? era uma zona e aí eu consegui mudar pra Lisboa pra um apartamento que o o gerente de uma churrascaria brasileira o cara era gerente da churrascaria Fla-Flu brasileiro e dividia o apartamento com o dono da churrascaria que pro dono era um matador do cara ali entendeu? era a casa mesmo do Brandão então é um super bem mobiliada dois quartos e só que os caras ele brigou com o dono da churrascaria brigou assim e falou não, não vou pagar mais nesse negócio e o Globo Repórter foi lá entrevistou tal a gente e cara eu tava numa pindaíba porque eu tinha comprado o carro e aí o carro bateu e eu não tinha dinheiro pra pagar o concerto e eu não queria pedir dinheiro pro meu pai e pra minha mãe então eu comia uma sopa quinoa e um pão por dia era meia sopa quinoa no almoço meia sopa quinoa no jantar meio pão no almoço meio pão no jantar pra pagar o concerto do carro e eu não queria falar nada então eu tava numa pindaíba cara e só que pô o Globo Repórter apresenta os brasileiros morando em Portugal aí eu fazia o He-Man virava assim na rádio todo garboso mas cara eu tava numa pindaíba nossa esse cara deu certo em Portugal eu tô bem mal e uma menina da rádio um repórter que tava lá da Globo ficou meio encantado tava afim de dar na barrascadas e ela não tava muito afim ela falou Ju, vamos comigo porque aí eu vou cortado e ela era minha amiga só eu falei, claro pra churrascaria rodízio eu falei, claro eu tô morrendo de fome cara eu quero comer e eu fui passei a noite toda lá e fazendo pose mais uma picanha e o cara que foi depois meu amigo meu colega de apartamento o Brandão ele me via com aquela cara o cara é voz do MacGyver voz do He-Man e ele achou que eu mandava pra caramba na rádio então cara eu tô com um plano aqui de marketing pra churrascaria falei, claro mais um pedacinho aqui por favor de chuleta sim, mas continue falando almocei jantei com a minha amiga numa noite e na noite seguinte fui jantar de novo pra conversar de negócios com o cara terminei de jantar cara eu falei assim então, Brandão deixa eu te falar uma coisa velho sabe o cocô do cavalo do bandido eu não sou eu sou o cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido eu não sou ninguém cara sabe por que eu tô aqui porque tem uns três meses que eu não como carne cara eu vim aqui pra comer então assim não posso fazer nada por você na rádio não tem nenhum tipo de e cara eu aproveitei esse momento que eu vi que você tava tão empolgado e isso me fez tão bem porque aí a gente riu pra caramba e ele falou ó e aí eu contei pô tô mal ali tô morando no apartamento que é uma república ele falou cara me contou a história dele o cara tá meio brigado comigo ele disse que não vai pagar mais a parte dele era metade do meu salário o aluguel do apartamento eu falei tô dentro que eu queria sair daquele inferno e saí fui pra lá e assim ele era gerente de uma churrascaria então levava as coisas as sobras que eram maravilhosas pra casa saia de casa seis horas da manhã e voltava às duas horas da madrugada então assim um apartamento mobiliado maravilhoso em Campo Doric atrás do shopping das Amorairas e ali tinha uma boate chamada Bananas que era uma boate maravilhosa que eu era VIP e o meu amigo Alexandre Paz era dono de uma revista chamada Elan que era a Playboy portuguesa e era um cara e ele sabia porque eu nunca fiz pose entendeu o cara falava meu irmão você não tem que entender tô latindo na porta de casa pra economizar cachorro Alexandre não tem um tostão cara é só fachada porque as pessoas o Rubinho da novela o Rubinho é o tunista é o Rubinho então era do cacete pra mim mas era só fachada porque não tinha nada e ele sabia e cara foi um assim um irmãozão jogava futebol na casa dele eventualmente ele me chamava pra fazer coisa pra fazer desfile pra fazer umas coisas pra ganhar uma grana extra sabe mas duas vezes o cara eu parei sem gasolina no carro sem dinheiro pra botar gasolina no carro sabe e num lugar totalmente diferente e aí o negócio eu falo assim pô por que você comprou um carro então se você não tinha dinheiro explico de novo a coisa da finança eu falei cara eu não vou tirar um tostão do Brasil quando eu fiquei quando eu fiquei nessa pindaeba que uma galera foi me visitar lá o Darcy Pedrosa do acredite se quiser ele foi lá tal me viu bem mas falou estou achando o Júnior muito magro eu estava muito magro não estava comendo não está comendo não aí meu pai falou pô o que está acontecendo eu falei não está acontecendo nada pô mas olha só eu vendo um carro seu e mando dinheiro não vou te dar meu dinheiro eu falei não pai olha só se eu tiver que tirar um tostão daí pra conquistar alguma coisa aqui eu não quero ou eu conquisto alguma coisa aqui ou estou fora então o dinheiro que eu peguei do Herbert ter me mandado embora e no acordo você não mexeu não mexeu eu investi no carro quando eu fui embora eu vendi o carro peguei o mesmo dinheiro e voltei com o mesmo dinheiro eu não tirei um tostão da minha grana eu voltei com a mesma grana que eu fui e aí é que eu te digo eu entrei na sala do Herbert essa coisa de eu ter ido embora que eu estava de saco cheio de tudo que eu estava querendo e aí eu vi como é bom saber o que você vai comprar no mês que vem olha como a vida é legal me deu aquela porrada no meio da orelha juntou uma coisa eu falei é moleque tu está achando que tu é muito vai correr até de solucion e calmo isso veste preto e leia Schopenhauer agora tomei aquela bolacha no meio das ideias voltei bonito entendi a vida e o Herbert me deixou ir embora numa boa quando eu voltei eu cheguei na sala dele e falei assim está fazendo o que Guilherme está passeando ou voltou eu falei voltei então não vamos perder tempo toma vai trabalhar fez um bilhete e me mandou para o departamento pessoal para ser recontratado imediatamente eu não esqueço essas coisas e quando eu fui para a Disney eu tive uma convivência com o Herbert da mesma forma claro que aí como cliente a gente saia para almoçar no Gávea Golf Club beleza porque era uma função do trabalho para a gente conversar para a gente falar de negócio beleza mas cara nunca foi uma coisa diferente do que era quando eu era funcionário dele eu não queria dirigir para ele por exemplo ele me obrigou a dirigir dublagem porque eu não queria aí ele falou não não você dirige quantas vezes você quiser mas era o Herbert tudo bem ele me deu um filme um filme por semana um filme por mês aí eu legal duas semanas depois vem a Helena que era a coordenadora da empresa com Dallas na minha mão você lembra dessa série Dallas sim então para eu dirigir Dallas cara aí eram umas fitas um matique cara eu levei tudo para casa botei aquele negócio empilhado no sofá e fiquei olhando porque eu não queria ser escravo daquele negócio entendeu eu via e por isso que eu pedi demissão porque uma uma colega falou assim você está confundindo as coisas quando eu pedi demissão e minha mãe pediu demissão eu falei não não estou confundindo como assim confundindo porque eu pedi demissão porque meu pai tomava embora eu falei não não estou confundindo as coisas o lance é o seguinte você sabe o que acontece eu conheço meu pai e minha mãe profundamente eu conheço os profissionais e os seres humanos eu nunca vi nenhum desses dois falar mal de ninguém eu nunca vi meu pai falar eu vou fulano eu vou sacanear ciclano eu vou não sei o que eu vou acabar com a vida nunca sabe o que acontece quando eu chego na casa dele no final de semana meu pai está trabalhando meu pai está fazendo esquema meu pai está cortando filme é só o que ele faz na vida então assim ele ter sido mandado embora está tudo bem por um bilhete não porque eu sou se eu chegar a ser metade do homem que meu pai é eu já sou homem pra cacete comigo ele não vai fazer o que ele fez com meu pai é só isso mas não tem raiva não tem rancor não tem remorso eu só não quero isso para a minha vida e ali cara eu aprendi que quando você faz aquilo que você quer com a tua vida irmão dá tudo certo porque eu saí de lá seis meses depois eu era cliente do Herbst e não usei isso como moeda de troca nunca tripudiei em cima disso nunca o tratei porque poderia ter tripudiado ela estava vendo e olha e a coisa mais legal dessa história que é uma coisa que assim eu nunca contei nada disso eu nunca contei assim abertamente a coisa mais legal disso é que depois desse episódio meu pai voltou voltou a trabalhar e tudo bem minha mãe também voltou a trabalhar e a vida seguiu meu pai você foi já velhinho nessa época? meu pai morreu com 65 anos ah é? 65 isso eu entrei na Disney dia 2 de janeiro de 95 uma segunda-feira 96 e a Herbst na época e até hoje é isso porque hoje em dia não tem mais nenhum estúdio que contrata a Herbst Richards contratava todos os seus funcionários e pagava duas vezes por mês por quê? porque sim pagava dia 5 e dia 20 ah dividiu o salário é exatamente e cara se dia 20 caísse no sábado e não pagasse no dia 19 meu amigo era uma revolução meu Deus como é isso? é normal né de ser humano enfim mas ele era assim muito rigoroso depois a coisa descambou mas aí eu já tinha saído tal não peguei essa época mas enquanto ele teve todas as condições de pagar ele arrumou todos os compromissos dele muito corretamente e era muito correto então tinha uma regularidade muito grande tinha plano de saúde e tinha toda essa estrutura de alguém que é contratado por uma empresa em 96 meu pai foi diagnosticado com câncer de pulmão e isso foi em setembro em dezembro ele faleceu agora todo o tratamento foi feito porque ele tinha um plano de saúde ele tinha um plano de saúde porque ele estava na Herbst caramba entendeu? então se se a gente tivesse tomado um caminho é porra é quer saber? e agora agora você vai ver então você fez não cara não quem ganha com isso exatamente o rancor desse não entendeu? então e ali eu aprendi e isso eu até hoje e pra ele foi legal voltar a trabalhar com o pessoal que conhece sim do lado da casa dele cara não teve problema nenhum porque todos nós entendemos qual foi o movimento todo mundo entendeu e ficou tudo bem e depois cara quando eu saí da Disney e segui minha vida nunca eu nunca depois desse episódio eu nunca mais tive medo de fazer aquilo que eu acredito entendeu? diz assim pra mim chega pra mim aqui parei aqui não me interessa mais numa boa sem desejar o mal de ninguém sem nada só dizendo assim obrigado isso aqui não é mais pra mim isso aqui não tá legal e aí eu faço assim são dois ou três degraus porque assim é na tranquilidade na paz entendeu? é sem ódio é se você não tá tranquilo alguma coisa tá errada minha vida é assim também é porque cara quando o rancor tá movendo a minha decisão eu dou dois passos pra trás e penso melhor às vezes eu tenho isso assim não dá certo alguma coisa você fala não eu tenho que fazer eu tenho que fazer porque as pessoas não cara você tá fazendo pelos outros você tá errado porque fica você você tá naquela história o veneno é o único remédio que você bebe achando que vai matar o outro é você vai se envenenar cara por causa de uma coisa que foi causada e às vezes não é pelo outro é pela vida a vida é dinâmica o cara tá ali cuidando da bagaça dele ele tá assinando o BO dele da vida dele dos problemas dele das bagaças dele uma coisa que eu vejo aqui a gente nunca sabe quais são as lutas de cada pessoa cada pessoa tá vivendo uma luta um caminho e às vezes você vê só o que tá lá aí depois você fala ai cara que ele tava tava com aquele problema por isso que ele me tratou daquele jeito putz agora eu entendo você não sabe o que tá passando na cabeça das pessoas às vezes a pessoa tá passando o pior momento da vida dele às vezes tem problema com a mulher com doença com a coisa e você pegou ele num dia ruim numa época ruim então eu eu tomo mais cuidado hoje em dia também com essas coisas é muito difícil você julgar o outro e recortar um um pedaço da vida dessa pessoa e julgar esse pedaço como sendo ela não cara e se você me arrasta pra esse tipo de se você tá num momento ruim digamos ou se eu tô num momento ruim e se eu consigo te arrastar então é porque você não tá bem também é claro porque eu só digo o melhor é dizer assim cara eu não vou entrar nessa faz o seguinte briga você sozinho aí assina esse BO a você eu tô fora dessa briga eu não quero isso pra mim eu não tô afim desse negócio eu tô em outra em outra vibração em outro momento e claro que tudo isso me proporcionou quer dizer a questão toda desse trabalho da Disney do de ter trabalhado por exemplo com o Chico que era uma coisa que pô eu queria falar muito contigo né é você me mandou mandou um recado explicar a situação o Niso veio aqui e contou que ele teve essa felicidade de né de ver o pai dele fazendo dublagem e tal e aí você falou cara ele contou mas eu tava lá dentro eu queria te contar porque eu passei todos e aí eu queria saber agora a sua versão depois vocês vão assistir essa parte depois vocês vão lá no Niso e vejam o que ele falou do lado como filho né sim sim não e na verdade assim o Niso nem falou nada demais porque ele não tava no estúdio ele fez também o projeto que ele fez o cachorro exatamente mas ele não trabalhou com o Chico porque todo mundo grava separado e tal e foram dois processos diferentes mas qual é o contexto então o Chico tava em que época da vida dele fazendo o que bom eu conheço o Niso há muito tempo porque o Niso começou a dublar também muito cedo e a gente sempre foi colega de dublagem a gente trabalhou junto muito tempo você dirigiu ele? cara dirigi algumas vezes mas depois na época que a gente tava ali meio junto a gente tava junto dublando colega mesmo mas dublando e a gente é meio parecido que eu acho que o Chico passou lá em casa mãe é parecido mesmo hein não é? é todo mundo fala isso mãe mãe bom essa é outra história depois a gente conversa mãe enfim aí nessa história toda da gente ter isso e as vezes falava assim pra mim o Niso ou as vezes falava pra mim o Júnior sempre na dublagem acontece essa coisa sabe de confundir mesmo o nome e tal e eu sempre tive muito orgulho disso cara e também tive uma ligação com a Sininha de Paula que é prima do Niso sobrinha do Chico porque foi quem me deu as melhores oportunidades em teatro musical junto com a Lupe Giliotti irmã do Chico ela a Sininha é diretora diretora de televisão dirigiu o programa do Chico muitos anos dirigiu musicais maravilhosos a Lupe foi produtora de vários deles então eu tive assim o prazer de trabalhar no Sumos Irmãs que foi um musical que foi premiado aqui em São Paulo que era da vida das irmãs Linda e Dissinha Batista e eu fazia todos os homens da vida da Dissinha e o Renato Rabelo um querido amigo colega fazia todos os homens da vida da Linda Batista e foi assim ganhei muitas oportunidades então assim eu tenho um carinho muito grande pela família só que o Chico eu conheci uma vez porque a Sininha eu fui fazer um negócio num programa do Chico mas era assim às vezes quando ela precisava quebrar um galho ela falou Garcia você vem aqui fazer um treco pra mim na goa pra me quebrar um galho mas de locução não, não, não como ator mas era cara nada era mesmo pra quebrar galho porque alguém faltou e eu morava ali no recreio era perto tal não sei o que e numa dessas eu fui e eram os quatro ali só que eu era o único que ninguém conhecia nem o Chico e eu não vou chegar olha, eu trabalho com o seu filho eu trabalho na Disney eu não falei nada cheguei lá claro que era uma mesa de pôquer me colocaram de costas porque eu era o único que ninguém sabia então câmera aqui câmera aqui e eu de costas e eu assim e tinha umas fichas de pôquer eu só lembro disso que eu comecei a mexer nas fichas pra fazer alguma coisa eu não jogo pôquer então não sei nada eu tava tentando arrumar alguma coisa eu só lembro do Chico fazendo assim pegando minha mão e segurando assim pra parar porque tava vazando tava fazendo barulho então assim foi essa a única vez que eu encontrei com o Chico num tempo anterior e nunca me manifestei sobre nada tinha muita ligação com a Sininha ela me dirigiu várias vezes me deu oportunidades maravilhosas mas nada a ver falou eu conheço a sua sobrinha e papapá nada a ver beleza aí um dia o Niso me manda uma dessa cara falou cara você já pensou no meu pai pra fazer alguma coisa de dublagem? eu falei não porque cara teu pai eu acho que na minha cabeça teu pai tá no Monte Olimpo e eu sou uma pulga não por isso mas por quê? não porque eu acho que ele ia curtir eu falei você tá de sacanagem cara jura? e cara foi exato só que tem aquilo tem que ser isso e casar com a época certa com o projeto certo com o personagem certo o Celton por exemplo que é maravilhoso tremendo de um ator e um puta de um dublador sabe fazer isso é mesmo? pô e a gente dublou muito cara a gente trabalhou muito junto e tal e aí uma vez ele falou é pô velho quando eu chamei ele pra fazer a nova onda ele falou pô não tava entendendo chamando uma galera aí não me chamando eu falei velho você vai entender quando você fizer porque que eu esperei isso pra você porque tinha que ser isso não podia ser menos do que isso então eu dei a sorte de ser o Up eu tinha acabado de voltar da Pixar de ver o Up ali em estágio inicial e eu falei cara o senhor Fredrickson esse velhinho é ele eu falei Niso tá falando sério cara teu pai vai topar esse negócio você tem certeza velho tô falando vai fazer pô ele tá querendo mesmo beleza marcamos tudo tal não sei o que fechou aí falei Chico então ele morava na Barra eu moro no Recreio é caminho e o estúdio é na Tijuca né Barra da Tijuca Tijuca Recreio pô falo Chico passo aí porque eu já vou a gente já vai conversando já vou te explicando te dando um briefing quando a gente chegar lá a gente mete bala no trabalho tudo bem não tudo bem meu filho vamos lá então não sei o que papapá peguei ele em casa pum fomos dei um briefing né um breve briefing a gente foi cara falando da vida foram os dois dias um dos dois dias mais interessantes da minha vida Vilela é porque que cara plural é um cara que queria muito ter conhecido ele que cara plural eu queria estar trocando ideia aqui com ele imagina você ia pirar ele é de uma época cara que não vai voltar mais uma época que as coisas eram feitas diferentes exatamente cara e de uma sabedoria de quem viveu tudo quem passou por tudo de todos os lados e foi magnífico e foi magnífico a gente em 40 minutos de viagem a gente fez uma conexão muito forte e uma parceria muito forte mas pessoal profissional é outra coisa chegamos no estúdio entramos para trabalhar e assim por isso que eu falei só tinham 3 pessoas lá eu João que era o operador de áudio que está na Globo hoje que é um cara fantástico bom pra caramba e o Chico então assim tenho testemunhas não é assim tipo de como foi a parada foi exatamente assim aí sentamos lá tal não sei o que e botei ele sentadinho claro porque ele já estava debilitado né já estava com o pulmão bem ruim e tal tinha uma escada cara ele também falei Chico vamos subir devagarinho e tal não sei o que subiu rápido falou tô aí cara garoto tá pensando o que chegou lá em cima tal botei ele sentadinho tal eu também dublo sentado muitas vezes é porque isso é um trabalho muito grande cara ah fica de perda começa a cansar você não tem posição você começa a errar você não sabe porquê mas é que você já não tem mais posição sabe você fica meio mas interfere muito de estar em pé ou sentado na impostação da voz não pra quem é profissional eu quero o Chico é um mestre da voz é assim não e claro como não interferiu e realmente não dava pra ele naquele momento fazer nada ficar horas em pé era um trabalho de seis horas eu tinha calculado dez né no total um dia de seis e outro dia de uns quatro horas no dia seguinte a gente terminaria foi exatamente assim que aconteceu mas beleza mas o começo do trabalho foi meio tenso não por mim porque eu assim eu tô ali pra fazer meu trabalho e pra mim respeito qualquer profissional que esteja ali no mesmo dia pasão entendeu independente da fama eu nem entro eu falo seu Chico eu vou embora pra casa na terceira encarnação eu volto aqui pra gente conversar entendeu vou tentar voltar daqui três encarnações então não tem isso eu tô ali pra fazer um negócio que eu sei e eu sei como é que faz e eu vou direcionar aquela pessoa que nunca fez a fazer pra ela ter o melhor trabalho dela é isso aí e começamos assim tudo bem só que tem uma coisa que é uma coisa que acontece muito na dublagem com dubladores experientes de todas as épocas que é o seguinte a gente fica com o fone com o inglês aqui pra te dar um guia é como se fosse um metrônomo pra gente então você tá ensaiando enquanto você fala você tá escutando mas não dá uma pirada claro que dá então é mas aí então tem que fazer assim não, não tem mas sem isso é pior você vai demorar mais você não tem um timing entendeu de pausa só que também isso tem as inflexões que são completamente diferentes e o grande problema a grande dificuldade da dublagem cara é você ouvir um track fazer outro é você ouvir o cara falar hey John e falar oi John oi John em vez de falar hey John oi John oi John se você olá John é por isso que muito bem rapazes ora se não é o velho texugo do I.O. essas brincadeiras são feitas exatamente porque quando você está com o inglês no ouvido você começa a fazer esse tipo de coisa e aí não dá porque você está entrando na coisa da cantilena do inglês entende e aí eu percebi que eu ia morrer eu percebi que eu ia morrer entendeu e é natural e é normal acontecer é por causa disso então claro porque você está com o inglês aqui cara como um guia também para você não ficar louco para você não ficar completamente perdido ele é para cima sempre é tipo come on John come on John John e você não vai falar vamos John é vamos John que é isso que né o fucker and sucker faziam vamos rapaz que exatamente que o próprio Chico fazia no do Bruce Kane é mesmo ele fazia essa brincadeira aquele bigodão é não sei o que entendeu que é normal exatamente porque a gente cai nessa armadilha todo mundo eu já caí todo mundo já caiu é muito perigoso só que como eu estou de fora exatamente para proteger e dar a segurança para o ator ali eu estou percebendo isso então era uma coisa assim come on Russell e aí ele vamos embora Russell aí cara veja bem é o Chico nunca trabalhou comigo porque quando eu tenho intimidade eu falo velho subiu a inflexão cantilena do inglês o cara já entendeu já foi e assim eu tenho muito cuidado eu não sei onde eu vou pisar com o cara é aquela história eu preciso direcionar a pessoa para ela se sentir confortável é uma dança né total você não pode pisar no pé logo não de cara nunca nunca nem de cara nem no final se eu estou ali para pisar no pé eu não estou você tem que conduzir é amor cara é carinho é pegar no colo e falar cara deixa eu te levar para a gente para você ser foda seja quem for é isso essa é a dança abri o talkback mas eu preciso falar abri o talkback falei Chico ó por causa do inglês isso acontece para caramba comigo também com todo mundo tem aquela coisa da subida da inflexão do inglês desce ela para mim por favor silêncio então eu tirei o talkback silêncio voltou vamos embora Russell aí eu abri de novo falei Chico é que aquela coisa do inglês mesmo sabe aquela coisa que vai para cima por causa do come on Russell e aí a inflexãozinha está indo para cima e a gente precisava descer vamos tentar mais uma vez por favor vamos embora Russell e assim não falou uma nada entendeu ele não virou não perguntou não contra-argumentou não sentado estava sentado ficou olhando para frente assim de lado o aquário aqui ele olhando para lá o monitor lá eu aqui o João aqui aí quinta vez vamos tentar de novo fez de novo igual aí eu falei ok porque aí eu pensei já sei o que eu faço tudo bem e passei em frente porque não ia ficar assim mas eu sei o que eu faço para resolver depois ah tá depois você vai me explicar o que você fez tá posso te explicar ficou na curiosidade agora né mas eu te explico fora do ar ah é é por que não vou te explicar no lugar não estou de brincadeira ah tá tá bom eu te explico depois mas é simples é uma coisa simples mas tudo bem ali tudo bem já resolvi vou não vai ficar sem ou seja ele não vai ficar vendido é isso que eu quero que ele não fique vendido aí beleza falei ó mas você acha que ele não estava conseguindo ou não estava querendo fazer diferente então você será o juiz tá bom eu vou contar a história aí você vê a gente vai chegar lá ah você não você vai entender perfeitamente aí eu falei ó loop 72 passamos para o outro né só uma dúvida vocês vão na ordem do filme mesmo ou não é porque quando é sozinho e o cara é o principal não tem porque eu ficar né é só ele então até é bom porque ele vai num crescendo da história às vezes eu nem conto o final porque é uma coisa que você chega e tem uma emoção verdadeira numa certa cena então é legal dependendo de quem seja o que seja é aquilo né tá e era na ordem tipo não era no 71 porque isso foi logo no início tudo bem vamos para o loop 6 logo no seguinte logo no seguinte aí faliu o loop ele antes de mexer no script para chegar lá eu vou te contar uma história uma menina muito bonita que apresentava o Fantástico de vez em quando que eu fazia também muito bonita tô lembrando o nome dela agora não sei cara me veio a cabeça na hora o nome falei Lúcia Veríssimo isso ela mesmo ela tinha que dizer assim e agora direto do Madison Square Garden Frank Sinatra aí o diretor falou assim valoriza o e agora ela valorizou não agora valoriza o Madison ela valorizou não não pensando bem valorizo com vocês ela foi e fez não não o Square Garden não não o Frank Sinatra e ela fez aquilo várias vezes aí lá milésima vez ele falou agora sim e eu falei agora sim você não sabe de mais nada que você já fez ela repetir isso 65 vezes climão não aí eu falei pô legal a história Chico mas deixa eu te falar se você tá fazendo uma ligação com o que aconteceu aqui anteriormente eu não pedi 65 vezes e eu não pedi pra se valorizar nada em lugar nenhum diferente do que é o seguinte eu vou te explicar o que que é é que por causa do inglês você tá fazendo vamos embora Russell come on Russell e em português a gente faz vamos embora Russell vamos embora Russell vamos embora Russell essas são as inflexões mais cabíveis na nossa língua e por causa do inglês você tá indo pra outra mas foi só isso e eu só te pedi 5 vezes mas tudo bem tirei o dedo do talkback e falei agora ele vai me mandar para a casa da mamãe e eu vou pra casa da mamãe e acabou o filme mas tudo bem porque eu também não adianta o cara tá ali triste entendeu infeliz ou ah cara o que que você tá falando aí sua besta seu moleque sei lá entendeu qualquer coisa tudo bem e tudo bem tá tudo certo não silêncio e cara eu falei hum tá mas assim mas eu pensei bom agora ou ele vai me mandar pra merda ou ele vai chegar e falar assim vamos refazer lá nem uma coisa nem outra silêncio aí continuamos seguimos e veja bem aí seguiu tava tudo ok ok de novo papapá acertando acertando e tal não e assim né uma coisa outra aqui e tal sem ser essa a questão lá pra frente aconteceu de novo só que aí era uma pergunta tipo de conexão pra cima e aí você quer ir lá eu falei aí eu abri o toque pack e falei a mesma coisa falei chico então ó a mesma coisa que aconteceu lá no come on russell tá acontecendo agora nessa pergunta ele falou não eu falei como não não porque eu pergunto assim eu falei então me faz uma pergunta que horas são falei pois é você falou que horas são você não falou que horas são então se você não falar que horas são não fala você vai até lá você fala você vai até lá é simples assim ele é você tem razão eu falei ai senhor tudo bem agora a gente entrou tudo bem agora ele porque eu queria que ele respondesse alguma coisa eu queria que ele mandasse a merda entendeu mas eu queria que ele respondesse a porrada na cara você é um moleque com a voz do aban a zambuja o que assim é tipo isso mas assim cara aquilo tava claro pra mim que ele tava dizendo assim caguei pra você é entendeu e assim eu falei não assim cara eu vou dançar romba aqui vestido de Carmen Miranda mas você não vai cara entendeu assim a gente vai junto a gente eu vou de mão dada contigo a gente vai junto nessa bagaça porque tu é bom pra caceta eu sou teu fã pra caramba e eu não vou ficar aqui sem você você vai ficar comigo e eu vou ficar contigo e dali foi cara e aí depois Vilela que no final do dia que eu entendi mais ainda porque quando a gente acabou sim a gente desceu e tal ele falou pois é garoto então você vê aí depois o que tem pra refazer e tal eu falei do que Chico não do que a gente fez hoje eu falei eu não trabalho assim ué mas não tem nada pra refazer não vai ter nada não mas você tem certeza eu falei tenho claro não mas a gente tá mais da metade do filme eu te perguntei eu falei sim é pô então amanhã tem menos coisa pra fazer do que hoje não você tá brincando eu falei não tô brincando Chico tu falou de sério cara não tem mais nada pra fazer o que a gente fez valeu por isso que era entendeu é pra assim eu não vou agora pra casa ficar você acha que eu vou sentar tomar um uísque e ficar ouvindo não acho que agora essa aqui não tem isso não Chico valeu cara tá tudo certo aí cara mudou mudou porque ele achou que era tipo é tipo entendeu eu estava ali ia fumar um charuto agora um cubano ia pensar com o meu uísque o que seria melhor o Francisco Anísio sente aqui que eu vou te ensinar o sentido da vida da interpretação não não é isso são coisas pontuais da dublagem das armadilhas que eu não quero que você caia porque você é um monstro sagrado pra mim cara e não vou não vou deixar você cair nessa armadilha é só isso e aí velho a gente foi conversando da vida ele me contando um monte de coisa a gente rindo tal não sei o que no dia seguinte e aí chegou na porta da casa dele e falou garoto olha só hein se precisar fazer qualquer coisa aí o profissional inteiro o que precisar se precisar passar a noite inteira lá fazendo negócio eu falei não não eu já entendi porque aí o cara comprou eu falei cara é era isso que eu queria que o cara comprasse o negócio e aí ele estava dentro comigo e aí eu falei Chico tudo bem brigadão mas pode ter certeza que não ok voltamos no dia seguinte trabalhamos terminamos cedo voltamos e aí no caminho cara não cara porque assim ele me ferrou de uma maneira que pensando agora está difícil não devia ter chegado nesse momento né relaxa não não é tipo pô né estou aqui contando uma história eu faço uma cena dessa desculpa aí mãe isso acontece acontece mais frequente que você imagina aqui não é eita nós é realmente é um divã aqui relaxa é cara porque você deixa a gente ter uma vontade e a gente está fundo na história eu estou aqui eu estou vivendo como se estivesse vendo o filme não está eu estou segurando o dedão é eu estou aqui e falo vai e aí cara o que aconteceu é muito legal cara aí é porque eu sei o que eu vou dizer e eu estou tentando não me emocionar porque assim é muito bonito cara aí ele falou assim na volta do segundo dia que acabou o trabalho acabou o trabalho não estava indo para eu deixar ele em casa para eu ir embora para casa e falar Chico obrigado agora a gente se vê na pré estreia pá 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 beleza ele falou rapaz eu não tenho mais a minha mãezinha comigo está chegando o dia das mães então é o seguinte ele tinha me perguntado a minha mãe e tal não sei o que é eu queria dar um presente para sua mãe um quadro que eu pintei isso aí quando eu morrer vai valer muito dinheiro hein só que aí cara a cachoeira e eu falei tá claro então você vai subir comigo e tal não sei o que porque eu pensei né deixa lá na portaria eu pego não não sobe comigo subi no apartamento dele aí eu falei assim só que não Chico assim eu não quero eu vou te dizer como é que eu quero você vai ligar para minha mãe você já que você é quem está dando o quadro eu queria que você desse o quadro para minha mãe claro aí liguei para minha mãe passei como é a nome dela Dolores Dona Dolores Chico Anísio porra cara e aí ele falou uns negócios lá que não interessa agora e né de mim e tal e pá 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 que só eu e minha mãe sabemos e aí cara ele deu esse quadro para ela eu peguei o quadro botei debaixo do braço desci e aí minha mãe cara que ele pintou que ele pintou que está no quarto da casa da minha mãe no quarto da minha mãe lá penduradinho lindo e estará lá para o resto da vida dela e da minha porque isso não vai ser vendido por preço nenhum em momento nenhum nem da vida dela nem da minha e aí ela falou assim Júnior eu a vida inteira queria ligar para o Niso para pedir para ele falar com o pai para ele me vender um quadro mas eu achei que o Niso sendo a pessoa maravilhosa que é ia falar com o pai e aí ia pedir o quadro e eu não ia poder pagar e eu ia ficar muito sem graça e por isso que eu nunca pedi então ele me deu o maior presente que eu podia esperar que ele me desse e o Niso deu a gatinha do meu pai e da minha mãe cara uma ciamesa que eu chamei de Tila eu dei o nome de Tila e que assim você vê essas coisas loucas ela morreu 10 dias depois do meu pai caramba meu pai morreu ela dormia assim na barriga dele sabe meu pai depois do almoço estava um puxilado no sofá aí ela vinha deitava aqui na barriga dele e dormia junto com ele na barriga 10 dias depois da morte do meu pai a gata foi embora também e minha mãe assim segurou uma pedra a morte do meu pai segurou a onda assim firme firme eu também na verdade porque a gente teve que resolver um monte de coisa então não é hora você tem que resolver problemas então não é hora de ser desabai nem nada aí quando a gata morreu cara ela me ligou acabada cara Tila morreu eu nunca vi minha mãe assim eu falei caramba caiu junto tudo que estava guardado exatamente ela disse que não porque minha mãe é o Chuck Norris das mães a mãe é Chuck Norris das mães mas não ela disse que não mas tudo bem pode ser que não mesmo ela disse que sentiu mais a morte da gata mas tudo bem e assim e assim foi cara então que maravilhoso cara foi 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 muito bonito cara esse cara me proporcionou dois dias com ele me proporcionou uma vida de coisas legais importantes outro cara que me deu esse presente foi o Zé Rodrigues pai de uma de uma amiga minha que fez uma peça que a Sininha dirigiu Zé Rodrigues Zé Rodrigues ele tinha uma casa no campo ele tinha um estúdio de jingles aqui depois ele saiu eu gravei algumas vezes inclusive para o estúdio dele já com ele já quando ele não estava mais como sócio e eu casualmente no Baixo Leblanc cara eu fui ver uma peça com o Rabelo esse meu outro amigo e a gente baixou lá no Baixo e tinha um outro elenco de uma outra peça e ele estava lá porque ele tinha ido assistir outra peça e eu casualmente sentei do lado dele e a gente bateu um papo sabe quando você conhece uma pessoa de alma assim tipo essa coisa do Chico é eu tenho dois dois grandes dois grandes dores assim de eu ter tido muito pouco tempo de convivência com eles dois mas essa noite com o Zé e esses dois dias dessas duas porque na verdade foi mais ou menos o mesmo tempo que foi só a ida e volta e a ida e volta porque ali a gente estava trabalhando quer dizer não era uma coisa de conversa de alma entendeu mas a conversa com o Zé e a conversa com o Chico cara me deu tanta coisa boa cara que eles nunca vão poder imaginar então eu sou profundamente grato ao Niso que fez essa ponte que abriu essa ponte porta pra mim e sou profundamente grato à família por tudo que me proporcionou entendeu e não sei mais alguma coisa né mãe porque a gente é parecida eu não sei essa loucura que é como esses encontros aí eles eles são capazes de mudar a vida da pessoa e às vezes são encontros que você falou é o às vezes basta uma hora às vezes bastam duas horas pra mudar a sua vida de uma maneira que a outra pessoa não faz não faz não faz pro bem e pra mal né às vezes é uma coisa ruim também que muda a sua vida também que você pensa de outra forma caramba que história foda isso daí do Up e o pessoal pode ver isso pra sempre né tá eternizado esse trabalho do Chico Anitta e na pré-estreia eu não tive coragem de falar com ele cara por quê? porque eu era o momento dele então eu fiquei assistindo em pé do lado de fora do cinema encostado ali do lado de fora em pé e aí eu falei assim cara eu vou dar um abraço nele quando ele sair quando acabar tudo isso aí ele foi e saiu por trás e eu fiquei esperando ele na saída da frente e aí ele não saiu e a gente e depois eu só fui encontrar com ele no hospital já quando ele já tava hospitalizado e tal fui lá e encontrei com o Tavo Rico né que é o outro irmão do Niso o Niso evidentemente tive uma conversa com ele ainda né segurando a mão que era uma coisa meio pra ele não falar muito né era tudo no aperto de mão e tal e pô cara assim sou muito grato a esses momentos cara e é o que o Niso falou né a chance de eles trabalharem juntos no filme né sim exatamente que eu falei pô esse cachorro aqui tem tudo a ver e vai ser muito bom cara unir os dois nesse filme né porque é isso é o encontro de alma de ter a possibilidade de fazer um trabalho que o Niso dominava e domina profundamente né e o pai dele tá junto ali e eu não sei se o Niso lembra disso mas porque aí talvez venha o que ele falou que assim eu acho que ele falou ah eles tinham uma forma meio estranha de se gostar e não sei o que mas é porque ele eu não sei se ele lembra disso mas eu lembro bem que ele falou cara você não tá entendendo ninguém dirige meu pai meu pai chega ó essa luz aqui se eu não sei o que vamos lá tal entendeu e quem é que vai falar que não entendeu é só que ali eu também não tava dirigindo ele na questão da interpretação nem nada eu tava protegendo ele das armadilhas técnicas do trabalho claro e quando ele entendeu isso e ele sacou que eu não ia ficar ali na masturbação mental não peraí deixa o vídeo novo é não então não sabe eu acho Francisco Anísio não não era pô do caramba cara mas eu não quero que você isso aqui não pra você isso aqui tem que ser pra o nego chegar no cinema e falar yes cara como esse cara é porque ele é ele não era ele é ele será sempre e hoje em dia talvez muita gente nem conheça né porque a garotada não tem contato com a genialidade desse cara tem que fazer esse cara é um cara único tem que fazer ele fazer um programa fazendo não sei quantos personagens com vozes totalmente diferentes com características totalmente diferentes é um cara que e o cara fazer escada meu velho para todo mundo o cara ser o Raimundo Nonato ali levantando a bola pra aquela galera toda ali que brilhar monstruosos também virtuosos da parada mas é o que é da nossa cara tem uma coisa que eu vi em Los Angeles com 13 anos o Ricardo Montalban falando que eu nunca mais esqueci o Kahn é exatamente o Irã de Kahn e o Sr. Hork da Ilha da Fanta é mesmo o Irã da Fanta dublado pelo brilhante da Arce Pedrosa também eu vi uma entrevista dele que ele falou o seguinte cara o efeito da vida é assim da nossa vida na arte é você começa assim quem é Ricardo Montalban aí depois me chama o Ricardo Montalban depois é me chama um cara tipo Ricardo Montalban e depois é quem é Ricardo Montalban cara que maravilhoso essa é a curva do que a gente faz entendeu a curva do reconhecimento do outro sobre aquilo que a gente faz é essa tem uma hora que o negro fala assim quem? e é normal um sai pra outro vir é o ciclo natural exato e aí as pessoas que são ligadas realmente que tem uma alma que tem uma sensibilidade maior são essas que vão buscar ali nas referências outras coisas pra se alimentar e se alimentam muito mais claro porque quem bebe numa fonte de um Chico Anísio quem bebe numa fonte musical de um Zé Rodrigues cara esses caras se eternizam se eternizam e agora essa semana faleceu a mãe da Maria a Lizy que cantou com os Beatles naquele disco Across the Universe que também era uma pessoa pô a Maria assim filha da Lizy do Zé Rodrigues cara caramba um beijo grande Maria que força é isso caramba a vida vale pra essas coisas cara fala você tá me chamando e fala além de mim angustiado aqui estamos algumas pessoas do chat exatamente sobre a correção como foi a correção obrigado por me lembrar disso senão eu ia passar batido não ia passar batido qual foi a correção que você fez bom porque eu tinha esquecido mesmo e porque ele ele se comprometeu a mudar se você quisesse ele mudava aquilo mudava não e depois claro que aí quando ele aí isso aí eu fiz eu pedi pra ele fazer essa é a resposta então olha só não não é essa a resposta por quê? não porque se ele não fizesse eu ia dar um jeito do mesmo jeito como? porque é o seguinte cara olha só tá inflexionado pra cima isso aí veja bem senhor Frederikson você ia fazer aí eu vamos embora Russell aí o é meu o resto é dele dá pra fazer isso? dá e colar e ficar bom? sim precisa saber fazer é por isso que eu não queria dizer também porque aí as pessoas pegam as coisas aí quer fazer mais ou menos aí fica uma merda e depois o tio lá falou que dava pra fazer isso é o último recurso cara e como tudo na vida né cara você tem que ter o bom senso tem coisas que ali naquele específico caso dava pra fazer ele refez porque aí ele entendeu também depois lá que tava tudo bem e ele não refez no segundo dia não ele refez no primeiro e lá no final ele falou tem alguma coisa eu falei Chico tem aquela primeira coisa lá que a gente conversou lembra? falou não garoto vamos lá vamos fazer e voltou lá e fez ah tá entendeu? porque cara imagina e cara assim tipo óbvio eu falei pra mim mesmo eu falei Chico onde é que você quer que eu acredite que um homem que fez tudo o que você fez que sabe tudo de inflexão que sabe tudo de voz que sabe timing não entendeu é você falou a moleque não enche o saco é foi mesmo isso desse jeito aí e desse jeito aí vai ficar porque pô sabe você vai ficar pegando coisinha pra encher minha paciência eu vou sair daqui no natal de 2062 é porque foi a primeira coisa ele imaginou nossa não vai acabar nunca esse negócio é entendeu cara então tudo bem só que até então é aquilo que eu tô te falando você tá lidando você tá numa dança com um ser humano com quem você nunca dançou então você tem que dizer assim cara peraí eu pisei como você falou lá no início muito bem será que eu pisei no pé mas eu não posso deixar também sair do ritmo porque a gente tá dançando junto pra gente ganhar a taça do campeonato de dança que tava acontecendo no começo ele tava dançando uma dança e você tava dançando outra né não ele tava dizendo assim moleque eu danço muito mais do que você e eu tava dizendo assim claro que dança e não é isso é que só esse salão aqui eu conheço onde tá ó se tu meter o pé aqui exatamente sabe vai levantar o teu sapato vai arrancar tua sola e a gente não vai conseguir dançar até o final então eu só tô dizendo pra você que aqui eu tenho um buraco aqui tem a lombada aqui vai perder um prego do sapato então eu só tô dizendo isso mas quem sou eu pra dizer pra você cara qualquer coisa fora isso eu só tô dizendo vem por aqui que esse salão eu conheço esse salão eu conheço e o que você conhece eu vou beber muito do que você conhece e que foi o que eu fiz nesses dois dias e que eu sou eternamente grato ao Niso por ter me dado essa oportunidade com certeza então vamos lá vamos relembrar você falou fez pica-pau corredor X MacGyver He-Man Bruce Willis não fiz num filme pra avião graças a Deus que era Nadine era um filme com a Kim Basinger tá eu acho que eu fiz Kim Basinger era gata maravilhosa não é linda gata fez nove e meia semanas de amor com o Michael no Mickey Hork não fiz nada nunca do Mickey Hork não mas ela eu acho que foi ela tentando lembrar o da Mata o Newton da Mata que fazia o Bruce Willis divinamente que era melhor do que o Bruce Willis dublando melhor do que a voz do Bruce Willis era a voz do Newton da Mata fazendo o Bruce Willis sem dúvida não tem outro né cara pra fazer esse era gigante também quem mais se fez ah cara fiz atores vamos ver Harrison Ford Harrison Ford cara ele fez um filme teve uma época que era só ele que ele dominava Guerra nas Estrelas Indiana Jones eu fiz no Guerra nas Estrelas e depois acertadamente porque as dublagens vinham assim de três em três anos quatro tipo estreava no cinema lembra nos Estados Unidos e aqui demorava três quatro anos então vinha pro lado o Milani fez no primeiro Star Wars depois eu fiz no segundo o Milani da Francisco Milani é é tremendo o Milani era o Magnum cara é mesmo Milani era o Magnum Milani era que é outro cara com uma história linda né cara que ele uma época por questões políticas porque ele não concordava com nada que estava acontecendo em vez de ficar de mimimi em vez de ficar enchendo o sato dos outros ele foi ser caminhoneiro sendo um tremendo de um pianista um puta de um ator ele falou isto aqui não me interessa e foi procurar outra coisa que interessasse a cabeça dele cara é um cara assim putz singular também aprendi muito um dia o Milani me falou quando eu fui pra Portugal eu falei pô Milani saco cheio eu dirigia na Sincrovírio empresa do Luiz Manuel que fez a voz do Pica Pau também durante um bom tempo eu dirigia lá pra ele era o único lugar que eu dirigia que eu gostava muito de dirigir pro Luiz e o Milani tava dublando comigo e eu falei cara saco cheio desse negócio dessa vida aquelas coisas que eu falei porque eu vou comprar mês que vem pô eu sou um moleque não tenho que pensar nisso e eu tô sabe eu tô querendo ir embora ele falou então eu tenho uma grana que eu guardei pro meu filho também que eu falei pra ele você tem uma grana aqui que é tua e um dia ele chegou e falou assim pai dá aquele dinheiro que eu também a mesma coisa que você tá falando aí pra mim garoto mesma coisa e eu virei pra ele e falei assim cara vai mas eu vou te dizer uma coisa tua cabeça vai junto então e foi exatamente o que eu entendi porque eu não tava precisando mudar de lugar cara eu tava precisando mudar de cabeça de entendimento da vida eu fui pra Portugal fui mas minha cabeça foi junto e eu não resolvi nada claro porque era a mesma cabeça exatamente voltei e isso eu aprendi em 30 segundos de conversa com o Milani então cara sabe eu aprendi muita coisa com muita gente legal nesses papos assim que a vida te dá né nessa coisa de você tá ali trabalhando e por conta daquilo desabafar um treco e o cara vir com uma experiência e te abriu quer dizer ele abriu mas eu fui porque eu já tava meio na coisa eu já tava com tudo armado mas só depois você fala assim cara não é que o cara sabia o que ele tava falando ele tinha razão é isso aí então então por conta disso do Milani ter feito uma vez eu ter feito outra tal depois a Fox unificou tudo e aí o Briggs eu fiz teste o Briggs fez o Guilherme Briggs fez e aí ele fez toda a série do Star Wars e aí também ficou bacana porque uma pessoa só fazendo todos os filmes aí você pode ver no box tá tudo unificado bonitinho e tal perde-se o que foi feito ali atrás quer dizer né saudosismo e tal mas bacana também Indiana Jones Indiana Jones foi o Júlio César que também fez uma época o Homer Simpson ah o Homer Simpson Homer Simpson ele substituiu o Valdir Santana também já falecido os dois já são falecidos né o Valdir e o Julinho Mel Gibson Mel Gibson Júlio Chaves não eu também nunca fiz o Mel Gibson foi o Júlio Chaves que fez a grande também falecida há pouco tempo quem tá falando de cancelamento também é outro que foi cancelado né o Mel Gibson demais cara mas assim é complicado a gente cara é complicado né eu tava dizendo isso hoje inclusive tem um ditado muito bom e um pensamento muito bom que é o seguinte você não precisa ser fã do Ganso pelo patê de fígado que ele te dá consuma o fígado dele cara e assim se o cara é genial no trabalho o cara é genial no trabalho quem tá se prejudicando é você né eu não vou ler essa obra aqui porque cara você que tá se exatamente e se você tiver absolutamente isento de qualquer preconceito já que o problema eu acho que hoje tão discutido é o preconceito por que ter preconceito de alguma coisa eu não tenho quer dizer claro que eu tenho todos os preconceitos todo mundo tem é a grande mentira a gente tem um pré a gente preconcebe ideias histórias fatos religiões razões conceitos isso não tem como não fazer porque é isso a gente olha pro outro e a gente julga a partir da nossa experiência agora fazer disso a verdade absoluta isso é que é não é perda de tempo mas eu acho que é você jogar fora uma grande oportunidade de ver pela ótica do outro e dizer assim discordo totalmente mas não é minha vida eu não tenho que viver sua vida cara então o que você faz com ela o que você pensa dela você só não pode fazer o seguinte invadir a minha e aí é que está o problema mas não invadindo o meu campinho eu quero que você diga o que você pensa eu quero saber como você se comporta na vida porque aí eu tenho o direito de querer consumir o seu fígado como pessoa ou não e assim eu tenho o direito de falar assim tá pô o Vilela cara adoro ver o Vilela no palco cara que foda mas eu não quero tomar um chope com o Vilela agora se o Vilela é aquele cara de simulado que fala vamos ver a cartilha que está rezando hoje no mundo globalizado e moderno cara eu não quero isso pra mim eu quero saber quem você é de verdade porque você fala assim e eu quero que as pessoas saibam que eu sou de verdade porque assim velho me liga e me esquece me mira e me erra não me chama me liga e não me chama pra beber entendeu tá tudo bem porque eu não quero estar com quem não quer estar comigo e eu não faço questão então acho sei lá claro que essa é minha opinião mas a grande bobagem é você querer forçar uma coisa de dizer assim não porque essa agora é a ordem ordem pra quem porque que eu não tenho o direito de não gostar de você eu não gosto de gente de barba não gosto e daí se você se sentir diminuído o problema está contigo porque eu não vou me sentir diminuído cara eu trabalhei 16 anos numa multinacional eu viajei muito mundo eu muitas vezes saí e as pessoas me olham como um terceiro mundista um subdesenvolvido um cara que é indolente esse é o preconceito né uma pessoa que não chegou no patamar de cultura e nem de tecnologia e nem de preparo de estudo tal como agora depende de mim fazer diferente disso fazer com que as pessoas me vejam diferente ou atestar o preconceito do outro primeiro que eu não estou me importando se eu estou trabalhando com alguém cara o jeito que a pessoa me olha estou um pouco me lixando eu quero saber como é que a gente vai resolver isso aqui e se a gente não está resolvendo isso aqui eu falo escuta a gente não está resolvendo isso aqui por que? não porque eu estou olhando para a sua cara pô quer me dar um beijo quer me chamar para jantar eu gosto de japonês pô entendeu cara meu irmão vamos resolver o trabalho e aí você quebra e tipo pô eu cheguei na hora né 5 minutos atrasado né entendeu e tipo e aí as vezes a pessoa fica assim quem esse latino pensa que é eu sou o cara que está dizendo que você chegou 5 minutos atrasado sem dizer claro mas você chegou 5 minutos atrasado eu não então cara tem uma questão da postura que é o seguinte se eu quero mostrar alguma coisa que é diferente daquilo que você preconcebe eu não vou ser o que você preconcebe eu não vou reafirmar o teu preconceito eu vou te mostrar que não é por aí pra mim e se você não me tratar bem como ser humano eu não quero estar perto de você eu não preciso ficar com raiva de você porque eu não quero você perto de mim então é tão simples e aí se as coisas são assim imagina só cara a não necessidade de você forçar o outro a falar não porque você vai engolir isso eu não vou engolir nada e assim porque se eu estou certo no meu mundo eu não quero aquilo no meu mundo e se eu não quero aquilo no meu mundo eu só tiro dele eu digo assim simples pode fazer o que quiser eu não estou nem aí não é problema meu não está entrando você não está fazendo comigo não está entrando no meu quadrado faz o que você quiser aí cara porque também não me ofende não me avilta não me choca nada porque não deveria me chocar me aviltar e me ofender porque não tenho nada a ver com isso agora não queira também que eu diga assim oh cara genial isso aí eu vou falar não achei uma merda mas isso ah mas é porque você é antiquado é devo ser você é retrógrado retrógrado devo ser você é burro sou muito você é mal caráter defina é aí vamos ver então vamos fazer o seguinte bota teu currículo aqui bota o meu aqui bota o teu caminho bota o meu eu vou olhar pro teu ser bom caráter é isso aqui ah então eu sou mal caráter assim cara porque isso aqui tudo que você está fazendo eu não faço não se o teu conceito é esse o meu é outro e tudo bem fica com o seu eu não quero estar perto de você eu não quero ser parte disso aí e é só cara concordo concordo plenamente é tão simples as pessoas querem se sentir incluídas em umas coisas que pra ela pra ela ser incluída ela tem que abrir mão de tudo que ela acredita e dizer amém pra tudo tá bom então eu vou tá é tipo um country club entendeu de wasps americano você foi foi recebido mas não pode pisar um pouquinho fora que aí a gente vai e aí tudo bem eu né eu sou um latino eu vou chegar lá com meu smoking e tal mas eu vejo aquelas caras tal né me olhando assim meio de lado tudo bem esperando você fazer qualquer coisa isso mas se isso não me incomodar e eu estiver bem e eu for mais forte do que esse negócio todo eu não posso chegar depois e falar não porque essas pessoas não cara elas estão ali naquele mundo maluquinho delas por que que você quer fazer parte daquilo eu não quero eu não quero ir lá entendeu eu tô fora disso é chato como que é que eu quero tomar cerveja com meu amigo ali na esquina no bar do zero a gente falou a gente falou do Mel Gibson aquela os filmes que eram do Mel Gibson e outro cara que era uma dupla de policiais ah o sim o Morgan Freeman não não é o Morgan Freeman é o Danny Glover é o Danny Glover é o Danny Glover então quão melhor você é do que esse cara você tá querendo botar o cara na sajeira o cara tem uma puta de uma obra mas aí porque ele não gosta de jujuba né ou de bala de goma né bala de goma né é jujuba jujuba pode ser também jujuba ou bala de goma não então eu não gosto do Vilela porque ele não gosta de jujuba hein pô mas cara o cara sobe no palco e estraçalha cara engraçado pra caramba não mas eu quero que ele não goste de jujuba ele tem que gostar de jujuba oi qual é o tipo de ser humano que não gosta de jujuba é tipo não e aí as pessoas também não você está relativizando não é disso que nós estamos falando não é de jujuba que nós claro que não é se você está numa sala onde uma pessoa gosta de jujuba automaticamente você é uma pessoa que gosta de jujuba é claro que a gente não está falando de jujuba mas é exatamente sobre isso que a gente está falando se você é maior do que aquilo cara o outro é menor vamos brindar uma jujuba a esse momento jujuba e é engraçado quando ele ele fala mais enérgico parece que você está numa cena de filme não parece eu aviltado com esse tipo não é é diferente eu falando olha que merda não sei o que ele não estou aviltado com esse tipo de comportamento faltava só assim os tiras estão chegando por que tem esses termos é por que que de onde saiu esse cara eu não tenho a menor ideia porque tira é tradução litoral literal não cara cop tira é pelo tamanho é mas cara de onde saiu isso eu já acho que o Niso já debateu isso também é de onde saiu de onde diabo saiu tira não sei os malfeitores ora ora que macacos me moram vou chutar o traseiro ora seu velho bom texugo do Iowa ah por meu demônio ora sim muito bem seu velho texugo cuidado comigo porque meus dedos percorrem os gatilhos de meus coaches mais rápido do que seu pensamento percorre suas ideias portanto prepare-se vamos lá fora para duelar o meio dia por Deus vamos ora por Deus vamos ora por Deus qual é a tradução que você vê assim de os caras falam uma expressão em inglês e aí traduzem meio literal que não faz sentido tem algumas coisas tipo que é que é absolutamente que é afirmativo pra gente o absolutamente absolutamente pra gente tem um sentido muito mais de não que também cara eu lembro que tinha um era um espanhol cara que falou assim cara eu não entendo essa coisa de vocês vocês falam pois não porque a pessoa chegou num lugar e a pessoa falou assim pois não como pois não eu estou pagando pois não não pois sim porque eu quero isto pois não pois não é tipo é afirmativo entendeu então a gente tem umas doideiras também né o absolutely em inglês é absolutamente no sentido de positivamente sim absolutamente yes aqui é absolutamente você pensa absolutamente eu não vou fazer isso aí não absolutamente então tem essa e muitas vezes a pessoa vai e traduz pra esse sentido de jeito nenhum aí o cara tá falando absolutely e a pessoa pode de jeito nenhum for god's sake é que maldição que o pessoal traduz aqui ah é pode ser god damn it é god damn it é geralmente é maldição 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 malditos 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 mas é cara é porque também tem uma coisa de um momento e muitas coisas foram feitas num outro momento onde o linguajar era diferente onde as gírias eram diferentes bastardos e outra coisa que a gente sacaneava na nossa época de adolescente eu, Celton, Niso e tal que tinha um dublador que era das antigas mas exatamente isso e ele tinha uma voz bonita e jovem sim então ele olá pequena e a gente pô não cara ninguém fala pequena mas antigamente se falava eu tenho eu ouço muita coisa de humor cara antiga então eu ouço tutuca umas coisas assim eles falavam isso? eu ouço tutuca na turma na maré mansa aí ele contava sabe o tutuca que ele vai se eu me desce e morra ele falava tudo assim então ele estava com a pequena e eu falo cara que maravilha as pessoas falavam assim cara isso não tem tanto tempo tipo na década de 60 a abertura dos desenhos da Marvel aqueles desenhos desanimados sabe que a gente cantou com quem que eu cantei aqui as músicas? com mais de um ainda não foi com uma pessoa só com o Paulo Ricardo teve outra pessoa também que cantou com você não a música não tenho certeza certeza você lembra das músicas? lembro é cara o Lulu Santos gravou a música do Hulk sério? naquele mas também é cientista espacial esse é do Hulk esse monstro é incompreendido grosso mata luta por ser ferido a força baby o Hulk 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 acho que no no acústico dele ele fez isso a capela cara no meio do show caramba que maravilhoso tem isso a capela no meio do show o barra limpa quem que é? o barra limpa o grande Thor o grande Thor onde o arco-íris é ponte onde vivem os imortais o arco-íris é o seu guarda-mó é o barra limpa barra limpa cara olha que maravilha cara do Bruce olha esse rapaz é barra limpa minha filha eu vou deixar você namorar com esse rapaz porque ele é barra limpa é um pedaço de pão é um pedaço de mau caminho é um pão esse rapaz é um pão amiga se eu fosse você eu ficaria com ele porque ele me parece um pão é muito legal é muito legal mas as pessoas falavam assim era um outro momento uma outra época se falava dessa forma então aquilo era atual pra aquele tempo as gírias eram essa pequena poxa saí com uma pequena ontem rapaz cara não tinha cara cara não tinha rapaz rapaz que pequena que eu saí ontem fomos ao cinema e o lance do palavrão era proibido mesmo vocês tinham que cortar palavrão sim mas aí era a questão toda da censura da censura mesmo né a censura então era uma coisa que existia e era assim aí você tem o o Stallone falando titica né aquele do é famoso já viu isso daí já ai caramba seu titica era no aquele que ele o cobra Stallone cobra Stallone cobra é você lembra disso não cara seu titica nossa é seu titica ficou bizarríssimo cocô não sei o que é muito engraçado e o Schwarzenegger cara o Schwarzenegger foi legal foi muito legal e há pouco tempo a gente tava relembrando isso com o Danilo cara porque ele lembrou bem da coisa do do End of Days que é o fim dos dias que era aquele filme de terror que ele matava ele lutava com o demônio e que a gente dublou pra cinema com os palavrão é e foi pra se meter o Silvio bancou cara meteu lá com palavrão sim mas aí tipo meia noite entendeu e cara é aquilo ali que tá sendo dito no inglês entendeu não você vai falar assim porra seu feio não era pesado é fuck you seu filho da puta eu vou te fuder ah então era nesse nível era um nível desculpa mãe era um nível pesado era um nível era punk era punk mas também que você tá xingando o demônio né é cara exatamente só falar o seu feio o seu feinho ai seu bicho chifrudo feio não gosto de você o Schwarzenegger teve teste foi você direto como foi então não foi o Conan cara e foi por causa do He-Man ah é eu tinha ido ver e meu pai dirigiu também porque aí o Herbert passou pro meu pai e falou assim ó a série era dirigida pela Angela Bonatti o He-Man o He-Man é e que fazia a maligna do da da é do He-Man do He-Man ou da She-Ra não da She-Ra não é porque minha mãe fazia a sombria na She-Ra e a Angela fazia a maligna do He-Man e meu pai fazia o Homem-Fera ah é meu pai era o Homem-Fera era uma coisa assim e a pouco tempo a gente teve que redublar um episódio e a Miriam Fischer que é maravilhosa também cara uma tremenda de uma atriz ela foi dirigir e aí eu perguntei Miriam o Homem-Fera porque faltavam algumas falas sei lá apagaram sei lá e eles iam relançar eu falei você escalou alguém o Homem-Fera entra aí nessa redublagem ela entra você já escalou alguém putz já eu falei putz eu queria tanto fazer cara porque eu sei fazer igual a voz do meu pai eu sei onde meu pai bota a voz para fazer isso aí ela falou não aí falou com a pessoa o cara assim entendeu não putz gentilmente gentilmente lindamente falou não e eu falei Miriam paga ele ele falou não ele não quer receber assim ele não quer não ele não quer fazer não quer receber entendeu e claro tem que ser você aí eu imitei meu pai e assim é um pedaço né então tipo vai pegar um pedaço comigo e depois vai pegar um pedaço com meu pai mas é uma coisa exata se você ouvir o Homem-Fera é isso aqui eu não tenho dúvida disso qual personagem você curtiu mais fazer cara eu não sei se tem isso mas as vezes tem um pouco do afetivo também então eu falo de dois personagens que são icônicos para mim que um foi o Bom Dia Vietnã que eu fiz o Robin Williams aquele cara e ele fala bom dia Vietnã é para você que está aí na zona despedida falava pra cacete que nada pra caramba coisa pra cá que aí eu fui levei o texto pra casa talvez esse filme foi o que meio que consolidou a carreira do Robin Williams eu lembro que esse filme estourou assim como ele sendo um grande ator e eu vi cara esse filme quando eu estava em Portugal fazendo rádio então aí quando eu voltei eu implorei pra fazer caiu na Airbus eu falei eu quero fazer quer ver o Homem-Dibola não viu esse filme viu o Bom Dia Vietnã tem que ver cara Sociedade dos Peetas Mortos viu já já vi é bom maravilhoso esse é do Blu ou não não foi o Roberto Macedo anterior posterior ao Bom Dia Vietnã provavelmente é então eu acho que é anterior eu acho cara mas eu acho que teve uma coisa assim esse filme era da Disney então eles mandaram um teste o Sociedade dos Peetas Mortos era ou da Touchstone ou da Hollywood Pictures alguma coisa ligada a Disney eu não estava na Disney nem sonhava que isso iria acontecer e eles mandaram testes lá pra fora e aí o Roberto Macedo foi escolhido pela empresa e foi ele quem fez e na verdade eu também não dublava o Robin Williams eu pedi pra dublar e eu falei assim eu sei que minha voz não tem nada a ver com ele eu sei que eu não tenho nada a ver com a voz dele mas eu quero muito fazer esse filme porque eu entendi esse filme eu sei a dificuldade e eu quero trabalhar essa dificuldade e eu quero entregar o que esse cara faz no filme eu sei que eu vou conseguir fazer isso porque eu vou pra casa estudar e foi o que eu fiz eu levei o texto e fiquei ali cara refazendo o texto mexendo no texto esse foi um que muito importante e o outro foi quando eu dublei o Chris Serrandon que é aquele primeiro marido da Susan Serrandon que fez aquele vampirão todo da Hora do Espanto comedor de maçã lembra que desce a escada do filme Hora do Espanto cara faz tanto tempo que eu assistia cara é aquele filme de vampiro que o vizinho do cara é o vampiro que foi um filme meio icônico da década de 80 até que eu queria muito ter dublado ali não dublei nessa época era tudo a Hora do Espanto a Hora do Pesadelo era uma moda mas aquele do vampirão que descia Jerry Dandridge descia a escada comendo maçã todo e ele fez um filme anterior a esse chamado icônico muito bom chamado Um Dia de Cão ah ele fez também? ele fez só que ele faz um papel pequeno cara extremamente importante com o Patino com o Patino o Patino assalta um banco junto com um companheiro com um comparsa e na verdade o motivo dele assaltar o banco é o Chris Arundel é um namorado alguma coisa assim que ele é casado tem uma filhinha só que ele tá assaltando o banco porque ele quer pagar a mudança a operação de mudança de sexo do Chris Arundel pra casar com ele pra se divorciar da mulher e casar com o cara e aí quando descobrem assim tá aquele furdunz ninguém sabe porque esse cara tá aí daqui a pouco chega um cara de hobby assim cabelo meio pra cima todo meio acuado chega ali na barbearia do lado do banco bota ele no telefone e eu não lembro o nome fulano sou eu por que você tá fazendo isso você tá louco e cara era uma coisa tão delicada porque era muito verdade não tinha nenhuma brincadeira nenhuma afetação não tinha nenhuma galhofa era um drama ferrado cara muito delicado e os dramas né das pessoas cara o drama do humano e e eu falei cara e foi a Angela Bonatti que dirige o He-Man que me deu esse presente e eu molhei a camisa velho assim no ar condicionado eu saí com a camisa grudada no corpo de suor de não sabe cara tem que fazer esse negócio direito cara não sei se eu fiz mas assim se saiu ruim é porque eu sou ruim mesmo porque assim o que eu tentei fazer aqui e eu tenho muito orgulho de ter feito aquilo com essa vontade entendeu de botar aquilo ali no lugar que é o original porque o original não não tinha nada além de um drama humano profundo uma história de amor uma história de conflito gerada por uma questão social que acaba esmagando as pessoas que é isso que a gente tava falando antes não se deixe esmagar pelo social seja quem você é e respeita o outro e deixa o outro se ferrar seja mais forte do que o social e pra ser o mais forte você não precisa atacar o social você deixa o social pra lá e fala assim esse social não me pertence eu não quero fazer parte desse clube senão você se quebra que foi isso que eu aprendi a vida inteira com os meus pais e com as pessoas que eu trago pra perto de mim porque se eu vejo alguma gracinha em algum sentido de alguma coisa pejorativa eu não quero é só isso não faço discurso não subo em caixote não cuspo na cara não dou tapa na orelha não chamo pra porrada não dou tiro não dou abraço não dou nada eu falo assim dá licença que eu vou ali e não volto vou ali comprar cigarro mas eu não fumo mas eu vou tô indo agora olha só como isso te diz alguma coisa é hashtag fica a dica que eu vou comprar cigarro e que eu não fumo mas pai você não fumo vou começar agora isso é maravilhoso cara o marbono né como eu amo aquilo cara você não sabe o quanto vocês já me fizeram rir cara nesse negócio com certeza que a gente ria também fazendo ali foi eu tava com dois amigos no carro no banco de trás e aí os caras começam a falar não porque pô vai ano de pau e não sei o que e o mundo canibal eu falei o que vocês tão falando cara pô tu nunca viu isso não não o que que é isso cara tá louco não pô isso aqui ó aí pegou o celular e me deu não eu falei não não peraí aí copiei devolvi cara eu falei para para não cara eu fui pra casa eu fui pra casa eu fiquei dois dias vendo aquilo feito um maluco maratonei aquela vida toda cara e não parava de chorar de rir eu falei cara que bando de doente cara que doentes esses caras e depois eu conheci o Ricardo ou o Rodrigo conheci os dois num evento lá em Fortaleza que legal e tava só o Ricardo o Rodrigo não tinha conheci o mais bêbado tava mais bêbado inclusive o Rodrigo acho que eu tava vomitando lá em cima porque o Ricardo aguenta mais é mas o Rodrigo já tinha dado PT a cena que eu vi ele um dia no hotel que a gente tava junto ele dormiu com metade do lanche na boca e isso eu nem sabia na hora porque ele segurou a onda ele segurou a onda legal e eu cheguei pra fazer o evento eu não sabia que eles estavam no mesmo evento e eu passei eu falei assim cara desculpa aí te incomodar cara sou muito fã cara teu trabalho é muito legal ele olhou pra mim e viu um cara de cabelo branco ele falou é? poxa que pena pra você eu falei é tudo bem obrigado entrei no elevador subi e dormi no dia seguinte a gente entrou na mesma van aí acho que ele não entendeu nada e ele desceu de novo o Rodrigo tava lá em cima aí a gente começou a conversar não sei o que não não é porque o cara faz a voz do He-Man ele faz a voz do He-Man não porra cara quando o Rodrigo chegar aqui eu falei é cara eu falei contigo ontem não não eu vi e ele não tava doidaço ele lembrava que eu tinha falado não cara eu vi mas eu achei muito estranho você gosta da gente mesmo cara eu adoro vocês vocês já me deram dor de barriga de tanto rir é muito bom depois eu fiz um negócio com eles fiz gravei uns negócios pra eles lá pro Patoba já aí já gravei umas duas ou três vezes com eles agora sim sumiram tô aqui cadê vocês eles tão com um podcast agora provavelmente vão te chamar que legal eu acho eles geniais e isso é que é legal cara porque eles uma galera que a gente conhece que às vezes é taxada de meio né e maluca e que merece cancelamento você conhecendo são as pessoas mais educadas do mundo com princípios super eles são como você como todo cara que faz humor críticos da sociedade tão pegando e tão fazendo assim na fuça olha isso aqui ou idiota olha como nós todos somos idiotas olha como a gente cai nessas armadilhas olha como a gente pira por coisa que não devia pirar e a gente só se ofende exatamente porque a gente pira cara porque sim porque a gente faz tem um papel social muito importante claro de levar pedrada você mete espelho na cara e é por isso que incomoda cara porque você fala assim não eu não sou isso ah não não esse cara tá falando porque ele pensa assim porque eu não penso se você não pensa assim você tá preocupado porque é o cara que faz caricatura ele vai realçar o que você quer esconder claro se o nariz é um pouco grande ele vai fazer enorme claro você tem um cara é a caricatura e outra coisa irmão é não ser humano é um bicho cruel nós somos cruéis por natureza e assim qual é me conta uma piada onde ninguém se foda é me conta uma sempre tem alguém se fodendo me conta uma piada uma gag de humor onde não seja alguém se dando mal e não é ah nós somos sim então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte a gente não é legal então a questão é exatamente isso presta atenção nisso pra tentar ser um pouco mais legal todo dia porque se você não entender isso se você achar que você é beautiful e perfeito cara ferrou porque todo mundo tá errado e só você tá certo então irmão vamos parar pra pensar o seguinte a gente não é legal porque o que incomoda é exatamente entender que aquilo que a gente tá rindo a gente não devia rir porque é uma coisa ruim mas é ruim porque isso é o alívio cômico porque eu não tô naquela situação e por eu não estar naquela situação eu me alivio comicamente é a mesma coisa aconteceu com a minha mãe e meu pai meu pai torceu o pé naquelas botinas antigamente mas aquelas botinas de caipira que tinha antigamente tinha uma sanfoninha do lado assim meu pai torceu o pé naquele treco cara minha mãe começou a rir ele se morrendo de dor e ele cara ele ficou pau da vida cara tá doendo mas cara mas é aquela coisa entendeu é junta desespero com alívio cômico com dizer o que que eu faço eu não sou médico eu não sou enfermeira eu não posso fazer nada por você o que que eu faço entendeu então assim e é isso cara e se a gente entende isso tá tudo bem tipo não gostou não ri total acabou porque isso funciona pras outras áreas não funciona você tá num museu você fala assim eu não gostei desse quadro aqui viu vou cobrir ninguém mais pode ninguém faz isso você não gostou do quadro você vai pra outro você não gostou de uma música você não escuta agora comédia é uma coisa é o seu óculos aqui embaixo ih cara voou longe nossa quase pisei aqui tudo bem não tem problema não e aí o pessoal quer ah eu não gosto da piada tá bom mas eu não quero que ninguém escute essa piada não não é pra você porque tem piada que não é pra mim tem piada que eu não acho engraçada exato cara e eu chaves tem gente que acha engraçada tem gente que não acha eu amo é então mas tem gente que não acha e eu tive um chefe mexicano que ele ficava olhando pra mim tipo assim você é um ET por que eles não porque ele ele particularmente não gostava entendeu então assim tipo como é que você gosta disso uma coisa que tá é da minha tanta coisa boa da minha cultura pra você achar legal e consumir e tal e você vai gostar de chaves sabe eu achava que era isso na cara porque era uma cara assim meio de desprezo mas eu não tenho problema tudo bem cara eu gosto de chaves eu gosto da pressa é nossa eu gosto eu gosto do do Pablo Francisco eu gosto do Louis Black eu gosto do George Carlin eu gosto de humor negro eu gosto do Léo Lins eu gosto do Danilo eu gosto de você eu gosto de um monte de coisa cara e o humor é uma coisa que eu gosto do pessoal do Café com Bobagem falei isso pra eles hoje eu falei velho assim e vejo muito porque o café fica difícil de você lembrar quando não é uma coisa nacional e eu tô no Rio ah tá entendeu agora eu acho que eles vão eles vão fazer uma coisa que meio que vai bombar mas eu via muito eles na Praça é Nossa eu ouvia na rádio também então assim é então quando eu lembrava porque né dá pra pegar e tal mas assim eu vejo a Praça é Nossa eu gosto de ver a Praça é Nossa eu assisto eu gosto pra caramba eu gosto de assistir com meu pai eu adoro o Saulo Laranjeiras eu acho ele genial cara aquele deputado que ele faz e o que eu mais gosto dele é como ele ouve o Carlos Alberto são as reações porque ele tem uma escola de ouvir reagindo no ouvir cara que é uma escola fundamental pra ator e ele é genial nisso o Zé Américo fazendo o da Tena o Enio cara a Mimi tá fazendo o He-Man uma vez eu vi o vestido de He-Man cara e fazendo a minha voz igual eu falei cara ele é melhor que eu fazendo ele é muito melhor do que eu fazendo eu ele é muito melhor ele é uma dublagem pesada agora né que eu fico muito feliz cara porque ele é um tremendo de um talento o René o próprio Robson que não faz a pressa nossa mas trabalhou com o Ratinho muitos anos é cara os caras são geniais o Robson veio aqui e fez uma sequência de imitação matadora eu vi você fica assim ele faz um negócio do pica-pau todas aquelas vozes em todos esses anos nessa indústria vital essa é a primeira vez chamando o Doutor Racha chamando o Doutor Racha chamando o Doutor Racha e ele bota a mão no nariz ele é genial cara então sabe humor é isso é silly é bobo não é pra você intelectualizar uma coisa que é pra rir e o papel mais importante cara de um reino lá antigo e tem uma série que bota isso muito bem que é o Studors é o bobo da corte na hora que o Henrique VIII tá na merda ele se tranca com o bobo cara porque o único cara que tem culhão de falar pra ele a verdade é mesmo cara você tem que ver essas cenas são icônicas dessa série caralho icônicas que ninguém tem coragem de falar a verdade pro rei não e outra e ele não tá falando do não é porque o rei entende onde tá a inteligência daquele cara irmão ele entende onde tá a cabeça o cara tá vendo lá na frente ele quebrou todos os preconceitos ele quebrou todos os paradigmas e ele faz isso tudo dizendo assim ó toma aqui na tua fuça a verdade da tua hipocrisia seu babaca e o cara tem que engolir porque se ele fala é brincadeira você tá levando a série uma brincadeira e é isso que imputece os caras claro porque você tá fazendo isso e se a carapuça serve você fica puto cara o que tem mais força você falar diretamente alguma coisa de um presidente de um deputado ou você fazer uma piada que todo mundo vai repetir vai dar risada e tudo o cara fica muito mais puto porque aquilo pegou de um jeito muito mais eu falei isso a primeira vez que eu conheci o Danilo eu tenho um profundo respeito pelo Danilo por causa do primeiro politicamente incorreto quando eu fui entrevistado no Agora é Tarde com o Nelsinho Machado e com a Cecília Nemes que faz o Kiko e a Chiquinha quando acabou a gravação eu fui na mesa dele e falei assim velho queria te dizer o seguinte muito obrigado por aquele show porque ali ele foi exatamente aquilo o bobo da corte chegou e fez assim ó na cara de todos nós tipo é isso aí que a gente tá aí vivendo isso aí beleza? então tudo bem acabou e isso dói cara isso dói isso dói então é por isso que a gente luta só que devia ser cara devia ser uma luta de todo mundo aquela coisa do best president nos Estados Unidos que é fundamental você chegar e falar assim na noite de inauguração de início de mandato tem um comediante e esculacha o presidente da república porque isso vem cara de Roma você sabe como é que os generais entravam em Roma né? não eles entravam numa biga com o escravo segurando uma coroa de louros em cima da cabeça porque não poderia ser colocada na cabeça porque não porque aquilo é naquele momento então você não te pertence àquela coroa aquilo é aquele momento o povo todo aclamando e o escravo no ouvido dele dizendo assim você vai morrer e tudo isso vai passar você vai morrer e tudo isso vai passar você vai morrer e tudo isso vai passar pra botar o cara com o pé no chão porque é necessário cara você acordar que você a gente não é nada cara ninguém é coisa nenhuma que maravilhoso isso cara a gente morre cara eu falei isso bicho eu não conheço ninguém que faça um cocôzinho cheiroso bombonzinho nunca vi ninguém fazer um bombonzinho só minha mulher que não caga aí tudo bem aí não ela já tá quase no caminho da divindade da sublimação da sublimação tá chegando lá agora ela pode ela não pode morrer aí se uma pessoa juntar essas duas coisas aí eu falo o que você quer olha esse é o Deus Supremo exatamente então chegou agora esse Deus já existe né que é quem criou esse negócio todo e não interfere em nada né te dá o livre-arbítrio pra fazer o que quiser então assim é só você fazer o seguinte cuida do seu bombonzinho vê se ele tá limpinho cheirosinho tá bom porque geralmente o teu vai tá sujo eu acho que hoje eu esqueci de limpar o meu se correr um pouquinho já tá suando exatamente né na bunda sua ou na bunda nada exatamente cara é isso então fica nessa cara presta atenção no teu que o teu geralmente vai tá mais sujinho que o do outro mandíbalo a gente esqueceu de falar com o chat cara manda aí o que o chat tá falando o papo tá tão bom que a gente vai embora tem muita coisa mas o Max mandou uma qual o Max? o Max o Max meu irmão você que era o Max do ex-BBB não ele mandou aqui uma correção quando a gente tava falando do Stallone Cobra a frase certa é você é um cocô você é um cocô você é um cocô bonito mas sério não não se um cara chega e fala isso pra mim eu crio seu cocô seu cocô não é bom cara é bom cocô é bacana titica fica mesmo é mas cocô é bom ó tem muita gente aqui milhares de elogios ao programa de hoje tá muita gente elogiando muito o Garcia falando que marcou a infância e não sabia não conhecia o rosto da pessoa é tem isso né tem gente falando que parece que ele está dublando ele mesmo é cara é isso eu olho pra boca e a boca tá exatamente sincronizada com a voz esse cara sincroniza bem né incrível cara o Luiz Cabral Carlos mandou uma legal aqui ele falou então a culpa do brasileiro aprender a fazer gambiarra não é do MacGyver e sim do Garcia Júnior tá vendo é cara Luiz você tem toda razão culpado duty is charged o MacGyver você não tá ligado quem é né eu sei pô ah tá que ele fazia com chocolate voltou cara voltou é uma série nova mas é mesmo esquema um clipes e um chocolate ele faz uma bomba nuclear mas é a mesma coisa né tem o MacGyver novo né sim sim que o antigo tinha mullets né tinha profissão perigo rede globo apresenta e com Rush né é isso que eu ia falar a abertura é Tom Sawyer Tom Sawyer do Rush é mesmo cara é que tem problema mas ela é globo né a trilha mesmo do filme não ah não ah é verdade era uma outra um pianinho assim até aqui bem mas aí a globo bem melhor tem muita gente perguntando aqui se você não recebeu nenhum convite pra participar desse novo He-Man que lançou na Netflix excelente pergunta eu não vi e é bom nem eu tá boa pergunta e recebi sim eu não quis fazer é? por que? cara porque aquela questão de princípio não caiu um estúdio onde eu não trabalho ah tá e aí o diretor entrou em contato comigo e eu agradeci desejei sucesso e não quis fazer é que eu não entendo quando é um estúdio que você não trabalha é ruim você fazer porque você tá tirando o trabalho de um cara lá não entendi não tipo não trabalho porque eu não quero trabalhar naquele estúdio ah entendi entendi entendeu ah tá mas assim exatamente aquilo aquilo que a gente conversou até agora se eu faço agora um discurso falo um monte de coisa eu tô indo exatamente contra tudo que eu falei aqui entendi tipo eu não trabalho lá ah tá mas assim agradeci e disse obrigado por ter me chamado então o estúdio não tem absolutamente responsabilidade alguma e nem a Netflix ambos fizeram o certo o cara não quer fazer bota outro pra fazer claro vou até curioso vou ver qual voz que ficou lá como ficou ah é o Glauco é grave também assim cara não assim eu não sei como ele fez porque a gente chega em vários lugares como eu não vi eu não posso dizer mas é um é um cara maravilhoso que eu trabalho com ele ele me dirige numa outra série ah é é então assim passa e eu falei cara fico muito feliz que você tenha feito porque é um cara que eu gosto que é um cara maneiro ó o Enzo Dannemann você inventou esse nome não Enzo Dannemann é meu amigo Enzo Dannemann cara é nome de ator americano tá pensando o que com vocês e ó tremendo de um ator é mesmo tem 15 anos cara é um eu vi esse moleque com 3 anos no teatro cara e eu falei esse moleque é gênio esse moleque é gênio Enzo Dannemann diga Enzo vou marcar o que tu quer moleque ele falou aqui ó fala Garcia só passando pra te mandar um abraço amigo e Vilela adoro o seu trabalho obrigado obrigado esse moleque é genial cara eu quero ver gente boa e muito bom o João Vitor mandou um superchat aqui falou Garcia Junior junto com o Wendel e o Briggs foram os primeiros dubladores que me fizeram ter interesse pela dublagem aí ele pergunta Garcia já conseguiu fazer o Briggs descer do lustre abraço porque o Briggs cara é um dos caras mais geniais que eu conheço da dublagem é um cara que tem um talento e é ilustrador também um cara de uma mente criativa e uma alma meio fora da curva sabe em todos os sentidos um cara acima da média em várias coisas um cara muito inteligente e tal e só que ele é tão dedicado que aí é aquela coisa né do direcionamento aí você vai dirigir ele ele tá tão com vontade de fazer cara e ele é tão bom que ele ensaia uma vez ele já entendeu então ensaia uma vez e grava porque já tá bom pra caramba aí ele quer ensaia de novo e quer ensaia outra vez e quer ensaia aí eu falo assim Briggs desce do lustre a primeira já tava sabe o que agora a gente vai ter que fazer um caminho de volta difícil pra chegar lá naquela naturalidade do que você fez da primeira vez que você sabe o que você tem que fazer é orgânico em você o outro maluco desse é o Celton cara a nova onda você viu a nova onda claro que pra mim é o meu trabalho mais bacana eu gosto do desenho pra caramba dentro da Disney pra mim é o trabalho que eu tenho mais amor é o trabalho mais importante pra mim é aquele filme ali pela adaptação pelo próprio filme pelo enredo pela história e pelo trabalho do Celton da Marieta também e de todo o elenco e do Briggs fazendo o Kronk e a maioria das falas do Celton tudo ensaio é mesmo ensaio e já valeu ensaio baixinho assim você quer você tá aqui né e aí e a parceria também do Celton a grandiosidade dele exatamente essa também assim como o Hélio porque aí eu falava assim valeu ele falava velho não eu tava ensaiando eu falei eu sei mas tá genial você quer fazer um caminho longo pra gente voltar aqui cara você tem certeza você confia em mim confio fechou fechou sei lá cinco horas depois eu tava comendo sushi sushi cara porque sabe acabou acabou cara porque o cara sabe sabe muito da técnica porque ele fez aquilo anos então assim além de ser o ator fora da curva ele tinha toda a técnica então o cara chega lá no encerra e fica porque assim é um natural senão daqui a pouco começa não tô dizendo que chegue nesse ponto mas eu assim tipo aí depois eu já vim aí daqui a pouco nossa mas ai como a minha voz é bonita sabe então cara e a gente tem que se distanciar disso tem que ser o o natural claro né com respiração tudo normal é sujo é ó o Vinícius com sobrenome impronunciável opa tenta tenta vini ponchau eu tô ok é realmente difícil ele falou mandíbula pergunta para o garcia sobre o simon belmont do capitão n pronunciei certo deve ter pronunciado eu não tenho a menor ideia aí ele completa aqui de onde veio a inspiração para aquela interpretação seria o alberto roberto caramba simon belmont de onde capitão n capitão n cara você tá vendo o que é ser como é o nome dele vitor né vinícius 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 você viu o que é velhice vinícius eu não lembro juro por deus que eu não lembro do que você tá falando velho até a menor ideia então desculpa aí quando eu souber da próxima da próxima vez eu juro que eu vou falar vinícius ó foi dali mas cara se parece com o alberto roberto muito provável que era genial o que o chico fazia ali né ó eu mandei algumas pra você aí também se você quiser dar uma olhada enquanto isso tem outra aqui o Wesley Gustavo fez uma legal ele perguntou Garcia hoje em dia você faz dublagens pra disney aí porque ele falou senti muito falta das suas dublagens do live action da Bela e a Fera e do Rei Leão não eu encerrei a minha página com a disney em 2 de fevereiro de 2011 e Rei Leão também foi um grande trabalho né foi cara nossa foi o meu último trabalho antes de entrar pra disney antes de começar a trabalhar pra disney foi a última coisa que eu fiz como ator foi o Rei Leão que eu fiz teste papapá eu fiz as coisas mais icônicas como ator foi o Eric da Princesa Pequena Príncipe Eric da Pequena Sereia a Fera e o Gaston da Bela e a Fera e o o Rei Leão e o Simba do Rei Leão né o Rei Bianchi mandou aqui o Rei Bianchi tá aí com a gente isso e esse é outro também esse é outro que me deixa com um sorriso cara ele vem aqui fica meia hora pô peraí cara o Rei Bianchi é outro você assistiu a participação dele aqui claro que eu assisti cara é de cagade e da risada eu não perco o Rei em lugar nenhum onde esse cara vai eu tô lá assim babando e eu conheci esse cara e ele fez implante eu acho que já já fez o transplante de capilar eu conheço ele por causa do Niso cara porque o Niso tava fazendo um show de stand up no Estrela da Lapa Nelsinho que teve aqui agora há pouco tempo Nelson Freitas Nelsinho Freitas é Rei Bianchi e Niso Neto fazendo um e eu fui por causa do Niso fui lá ver o show por causa do Niso aí cara tinha um japonês que eu assim turistão mesmo com aquele mais aquele chapeuzinho redondo sentado cara coisa mais inusitada assim no meio da Estrela que era uma casa de show na Lapa no Rio de Janeiro assim sentado acho que o cara não tinha onde dormir ele falou vou entrar ali escurinho acondicionado gotoso sentou lá numa cadeira no meio do salão e dormiu e aí o Rei Bianchi eu falei cara quem é esse doido eu nunca tinha visto né e fazendo pombo então eu falei cara esse cara é genial latindo né quer dizer não nunca tinha visto mentira nunca tinha visto ao vivo eu já tinha visto no jogo várias vezes mas eu falei assim cara até onde isso é uma coisa que o cara prepara pra caramba você vê o cara ao vivo ali no palco é outra você sente a energia do malandro né e o cara tava ali cara naquele eu falei cara o cara é muito mais superlativo do que eu imaginava daqui a pouco ele começou a falar japonês com japonês o japonês não acordava e ele saiu do palco ele atazanou a vida do japonês até o japonês acordar e aí eu falei com ele fui lá de fã de novo falei cara muito teu fã só que eu tava na Disney na época fui muito muito assim muito né tal porque tem aquela coisa toda você representa uma empresa então você tem uma forma de se comportar anos depois eu tinha saído ele fazia uns shows perto de casa lá num bar que tem lá perto de casa e eu fui ver com uns amigos lá no Rio no Rio assim duas quadras da minha casa foi até uma noite que a Sil Esteves também fez que fez os Terminadores comigo lá do Danilo aí cara eu fiquei com vergonha de falar com ele porque eu falei putz cara eu fico sem graça quando eu sou fã assim e no show de lá falar só como fã porque aí eu falei putz eu vou ficar enchendo o saco do cara que nada aí eu fui embora aí depois cara ele me chamou de todos os nomes gentis que ele dá pra gente quando né quando a gente faz esse tipo de besteira e pô e depois a gente ficou super amigo cara é um cara que eu admiro demais porque é um cara muito verdadeiro né cara esse é o puro artista não tá nem aí parrai de coisa nenhuma a não ser ser fiel à arte dele e olha véi esse tem que ter muito culhão esse cara tem tem o do tamanho do mundo o que que ele falou o que que esse gênio falou aí ele falou que ó Garcia Junior é um ser magnífico profissional perfeito artista multitalentoso eu estava começando um show ele tá me comendo ele falou eu estava começando ele falou eu estava começando um show e deu uma depressão braba na hora e quando o Garcia chegou mudou a atmosfera do local pô que legal é mas isso é a generosidade dele cara ele realmente é uma pessoa que me comove também ele é um cara fora da cor a história dele é muito fora o cara é porque ele é o que é com os defeitos com os problemas com as coisas que passou com os erros que cometeu mas é cara ele é real e é difícil a gente ser real né Vilela porra Julianos aqui falou boa noite Garcia eu estou hoje com 30 anos e seguindo na área de TI mas com o sonho de infância de ser dublador minha pergunta é com essa correria da vida qual dica você me daria para tentar ser dublador hoje e migrar para a área de dublagem como é o nome dele? Julianos 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 a primeira coisa você estudar fazer um curso de teatro e tal para saber conhecer interpretação que é a primeira coisa que você tem que ter que é a base para qualquer outro lado que você vá para teatro cinema, televisão rádio, teatro dublagem então você tem que estudar muito interpretação tentar ser natural tentar falar coisas que não são suas com verdade e com uma intenção que não é sua construir personagens construir caráteres caracteres pessoas ideias que não são suas e que você possa se desvencilhar delas tá? que isso é importante também não é aquele cara que fala assim não o meu método tal e aí fica naquela coisa então você vai construir isso tudo e depois vai aprender a técnica da dublagem e vai fundo no teu sonho cara porque tem uma coisa engraçada disso que eu lembrei falando isso para o Juliano eu lembrei de um negócio que o Dustin Hoffman vi uma vez uma entrevista do Dustin Hoffman ele falando do Lawrence Olivier Sir Lawrence Olivier que eles fizeram um filme já no final da vida do Lawrence Olivier que ele estava fazendo filmes cara assim tipo qualquer coisa para fazer uma grana para deixar para o filho dele porque ele falou pô eu quero deixar alguma coisa para o meu filho então ele fez uns três ou quatro filmes só para fazer dinheiro e deixar essa grana para o filho dele quando ele fosse e maratona da morte e tinha uma cena que o Dustin Hoffman era torturado e tal tomava porrada e tal e ele chegou no café da manhã estraçalhado todo mundo olhou o cara estava destruído no café da manhã todo mal olheira e aí ele falou o que foi cara o que aconteceu não dormia a noite inteira e pô sabe que eu tenho que fazer a cena hoje da tortura então estou dois dias sem dormir e o Lawrence Livianino tomando o café da manhã dele fleumático inglês quando ele acabou de falar dear boy have you ever heard about acting querido garoto você já ouviu falar em atuar é né né cara tudo bem tem esse método também mas eu acho muito sofrido você pode chegar nos mesmos resultados construindo uma estrutura para saber levar as suas emoções num lugar que não é teu para você depois também não ter que lidar com certos demônios porque é perigoso a Letícia Welinski tem uma pergunta a maioria das dublagens tem um sotaque carioca por exemplo a Peppa Pig tem como fazer um sotaque mais neutro? uma boa pergunta pois é mas é que está quanto mais você se aproxima da naturalidade Letícia você acaba vindo nas tuas referências pessoais então por conta disso se a dublagem é feita no Rio você tem uma tendência de ter um sotaque mais próximo do carioca se está fazendo em São Paulo tem uma tendência de ficar mais perto do sotaque paulista mas eu concordo contigo que tem isso antigamente tinha muito isso mas essa quebra eu acho um negócio legal porque por exemplo antigamente se você pegar coisas da década de 50 narrações do Rio de Janeiro você pega assim bota no Youtube Rio Antigo é um cara do Rio de Janeiro e o cara fala assim o Rio de Janeiro está passando por por um problema de transporte o jeito de falar era com esses R's rolês e esta era a forma correita de falar o Lacerda eu fiz uns discursos do Lacerda numa série chamada Agosto que eu achei ótimo que ninguém falou nada então pensaram que tinha sido ele mesmo que eu fiquei estudando os discursos dele baseado no livro do do Erick do Rubem Fonseca talvez é exatamente e cara a Globo me deu umas fitas com os discursos para eu estudar e cara ele povo do Rio de Janeiro Rio de Janeiro e ele era carioca ele estava falando para o Rio de Janeiro ele não falava povo do Rio de Janeiro entendeu mas é uma coisa que esta era a forma correta escorreita de se falar hoje em dia a gente quebrou isso a armadilha é exatamente essa que quanto mais você quer ser natural você vai para o natural daquilo que te é confortável do teu dia a dia né o Pedro falou pergunta para ele como foi dirigir o Luciano Huck na dublagem de Enrolados não houve direção é? não não houve direção mas a direção foi sua de Enrolados? não foi dele não não de Enrolados foi do papel dele foi dele ele chegou lá ele fez o que ele quis e foi embora mas você lembra do reizinho do planeta do pequeno príncipe? ah entendi as pessoas dão o que elas podem dar entendi foi o que ele quis dar inclusive eu não vou pedir para uma pessoa que não quer dar outra coisa para dar o que ela não quer dar mas você pediu uma vez não eu tentei mas aí que tá o que eu digo para você cara é a energia se a pessoa chega ali dizendo que ela sabe o que ela vai fazer o que ela quer fazer porque entendeu? não tem entre a coisa que eu falei do Chico aqui tudo que eu falei do Chico é com a maior reverência e respeito a tudo que ele estava fazendo ali porque eu entendi quer dizer eu não sabia para onde aquilo ia mas eu estava tentando porque não houve essa coisa de eu vou levar isso aqui eu vou fazer não e o problema maior no caso do Enrolados é que eu já estava saindo da empresa eu já tinha pedido para sair no dia 10 de março de 2010 e as pessoas não estavam acreditando que eu ia sair e assim então eu naquele momento não me sentia nem no direito de me alvorar de uma autoridade que não era mais minha entendeu? então assim não foi para ferrar o trabalho porque eu não fui a favor da escolha não porque eu li coisas que para aquele trabalho ali eu achava que não ia rolar como eu tinha razão e tenho de novo o João que assim e ainda saiu alguma coisa graças a genialidade do João que estava gravando comigo que acertou alguma coisa não que assim que conseguiu pegar as coisas que ele falou pegou então vamos para o próximo tal não sei o que vamos o show é seu entendi be my guest só que assim ainda depois disso eu trabalhei muito depois horas de edição para não vender ele eu não fiz nada para deixar ele vendido em momento nenhum está lá sincronizado tal mas ele não queria me ouvir por que eu vou falar com uma pessoa que não quer me ouvir porque ele estava falando assim primeiro do que eu e estava falando para mim então tudo bem você fala eu escuto o Chico se calou aí me liga um alerta eu quero saber o que você quer falar eu quero saber se você quer me mandar merda ou se eu quero saber se você quer vir comigo ou quero saber se você não quer mais brincar eu quero saber se você quer dançar ou se eu não quer agora se você chega e fala assim ó eu estou tocando valsa e eu quero dançar rock e vem aqui dança comigo tá toma aqui meu braço me chacoalha para onde você quiser você está feliz acabou 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 chegou aí está afim no script beleza está feliz era isso que você queria fazer era pô beleza quem sou eu para dizer para você o que você tem que fazer ninguém cara eu não sou ninguém para dizer nada para ninguém que não queira escutar tudo que a gente conversou hoje cara cai exatamente nesse ponto entendi cai exatamente converte para isso converte para isso na vida eu só vou falar se você quiser me escutar cara eu só estou aqui conversando com você porque você está atento para o que eu estou falando porque senão essa conversa já tinha acabado há duas horas entendeu é porque assim pô você não quer escutar porque eu vou falar cara você está me deixando mal porque eu estou na tua casa e na verdade assim o ator se eu estou te dirigindo um negócio eu estou invadindo por mais que o produto seja da empresa pela qual eu represento vai detectar cara é a tua casa eu estou entrando em você e dizendo olha eu quero isso de você você diz assim não aqui você não vai entrar não vou não vou te estuprar eu hein mas nem pensar na vida nunca jamais na minha vida eu vou fazer isso não quer está tudo bem e o meu papel o João sabe que eu fiz o Gustavo André Vizky que foi quem editou comigo sabe que eu fiz e sabe o quanto nós demoramos para fazer o que ele fez em duas horas e meia que eu como profissional de 44 anos teria demorado 7 a 8 eu depois demorei 12 caramba para fazer e para ficar da forma mais honesta possível dentro do que ele queria dar eu recebi de bom grado o que ele queria me dar entendi primeira vez na vida que eu falo sobre isso é mesmo emendando esse assunto se perguntaram é porque não devem ter gostado não, não mas se a pessoa perguntou aqui ela deve ter assistido é porque isso me perguntaram várias vezes e eu nunca quis responder porque eu nunca tive este tempo para que as pessoas entendessem o que eu estou dizendo porque tudo que a gente conversou antes me deixou à vontade para dizer o que eu disse agora porque assim não é então você vai ver não é nada eu falo assim cara é isso que você quer é assim que você quer tá bom quem sou eu para dizer para você o que você tem que fazer na vida entendi esse assunto até surgiu na live do Ceará ontem que ele falou que dublou alguns filmes também o que você acha de famosos que não trabalham direto com atuação que são chamados para os papéis principais dos filmes como nesse caso por exemplo acho que é um exemplo legal você como diretor ali uma pessoa do meio trabalhando direto com isso é eu vou completar eu queria saber quem escolhe primeiro e se lá fora é assim também porque a gente a gente vê uns atores grandes que não são dubladores de origem liderando grandes papéis e quem escolhe isso aqui para o Brasil quem é que fala é esse cara esse cara é o diretor ou não 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 então não geralmente é a empresa num consenso de uma série de coisas isso não sejamos mais ingênuos é a mesma coisa tipo é é a mesma coisa você chamar uma pessoa para fazer uma propaganda quem você vai chamar hoje é um grande ator não é quem tem 2 milhões de seguidores não importa quem seja pode ser um cara que faz acabou de ganhar o BBB por exemplo é o cara chega e aí fala isso aí finalizou tem 6 milhões de seguidores aí o cara vai fazer 6 comerciais chama 3 caras para cuidar da carreira tem tem tudo tudo bem a vida é assim o Chris Rock fala muito bem isso que é outro cara que eu amo nossa esse cara é monstro não odeie o jogador odeie o jogo não odeie o jogador é assim que a vida assim que a banda toca na vida então assim que é quando ele fala que ele comprou uma casa de não sei quantos eu falei ei não odeio o jogador exatamente odeio o jogo exatamente eu não tenho nada a ver com isso então assim as pessoas não tem e verdadeiramente é isso uma empresa produz alguma coisa para fazer dinheiro e quando você está buscando nomes você está buscando nomes por isso o caso para mim primordial e que eu nunca abri mão até mesmo para a gente não ter problemas legais é que a pessoa tinha que ter o registro de ator DRT o Luciano Huck tem mesmo porque ele fez um filme com os trapalhões antes de fazer aquela então assim não sou eu eu vou dar a minha opinião mas se eu sou o voto vencido eu não sou o dono de uma empresa e nem sou o rei da empresa e nem sou nada eu sou uma peça de um organograma e isso chama-se maturidade você pode alertar para os problemas e eu não fiz isso também vou deixar bem claro também porque eu fico pensando sempre no pensamento de quem está do outro lado eu falo assim ah então porque você estava saindo você falou não eu fiz isso com uma tremenda de uma dor no coração eu só fiz porque eu entendi eu tive uma reunião e a empresa me disse é necessário fazer se eu não tivesse feito daquele jeito e eu fosse continuar na empresa na hora que essa coisa chegou eu ia falar assim cara vamos sentar aqui vamos conversar olha assim olha só assim não vai dar sabe o que? ia comprar uma briga grande porque exatamente sabe o que vai acontecer? então você vai me fazer perder o emprego você quer que eu perca meu emprego? se ele dissesse assim ah não quero então agora você vai comprar essa briga comigo porque agora você vai sair daqui entendeu? se fosse o caso tudo hipoteticamente tá? mas eu não me senti no direito de me colocar como um agente limitador limitador perfeito era exatamente essa palavra se eu tô saindo da empresa cara não fosse eu que vou atrapalhar a brincadeira de todo mundo exatamente porque eu conversei eu falei olha só porque eu entendi eu tenho uma coisa de gostar de pessoas então eu não tô julgando eu não conheço ele então assim eu não tô fazendo julgamento do caráter de quem ele é de nada disso eu tô dizendo o seguinte cara naquele momento ele agiu assim pelas razões dele e já nas trocas de e-mail eu sabia que não ia funcionar porque não era uma pessoa que estava ali para se doar para o projeto ele tava ali para fazer uma coisa que ele queria fazer só era um processo individual e qualquer coisa ligada à arte como a gente tava falando antes mesmo quando você tá sozinho no palco você tá fazendo isso pra um cacetão de gente se você não atingir aquelas pessoas você errou exatamente então assim não tem trabalho artístico sozinho solitário não tem cara e quando a pessoa se coloca nesse lugar eu acho que ele até pode porque ele tem poder o suficiente pra isso se ele chegou lá parabéns pra ele mas ali não era essa a onda e ele não tava afim de escutar outra coisa então tudo bem quem sou eu pra falar pro Luciano quem é Garcia Júnior pega Garcia Júnior Luciano Júnior quem é? quem é Garcia Júnior? então assim não quer ouvir eu não vou falar porque assim você é um rimã eu sou rimã sim mas ele não me viu de rimã não me viu de tanguinha felpuda se eu botasse uma tanguinha felpuda e dançasse pra ele talvez eu pegasse o lugar da feiticeira hoje você aprendeu não sei o que hoje você aprendeu que eu sei com a minha espada muito mais do que a tiazinha com chicote mas não era o caso e na verdade assim de novo eu não tô dizendo ah não não cara ele fez o que ele quis fazer e tudo bem e era o possível era o que dava pra fazer eu fiz o meu trabalho exaustivamente então voltando essa questão que ele perguntou sim qual é a sua opinião geral sobre não eu acho que é absolutamente normal porque na verdade as pessoas não ganham também porque é porque os caras vão lá e ganham mais do que dublador não ganham mais do que dublador é o mesmo cachê sim para dublar o que elas ganham de diferenciado é para promover o filme porque o meu trabalho como dublador acaba quando eu saio do estúdio eu achei que eles ganhavam bem mais o tempo de dublagem não claro que não é a mesma coisa Vilela você pode você pode categorizar como você quiser mas a questão é a seguinte quando eu termino de dublar eu vou embora pra minha casa esse cara assina um contrato dizendo olha esse é o EPK você vai ter que estar em tantos programas tantos programas de falar do filme você tem que dar tantas entrevistas você vai ter que fazer um making of faz todo sentido sim mas eu também quero fazer sim mas ninguém está interessado no lugar seja só o Vilela então assim o Vilela graças a Deus está interessado mas assim sabe a grande mídia que está hoje que não é mais a coisa se o cara está na Globo se o cara é o Luciano Huck ou se é o Tarcísio Meira ou o Tony Ramos é assim quantos seguidores esse cara tem é isso essa é a moeda de troca hoje em dia que é o que traz dinheiro e ninguém faz nada pra não ganhar dinheiro numa escala universal é isso aí o jogo é esse não quer não faz parte do jogo mas assim tipo ah mas eu também quero então tá então consiga 3 milhões de seguidores e vai lá fazer o teu a vida é assim ah mas isso não é justo a vida não é justa quem diz que a vida é justa né tipo é isso porque as pessoas estão pensando em lucro em ganhar dinheiro aquilo ali é pra você e claro que as vezes prejudica o trabalho e esse eu tiro no pé mas geralmente isso acontece quando pessoas ligadas à parte artística não são escutadas ou são diminuídas porque diz assim aí chega que é o que eu entendi perfeitamente do Chico porque eu já passei por isso é o gênio que chega lá e fala assim nunca não sabe nada daquela bagaça mas botaram o cara lá por outras porque o cara é uma raposa porque o cara é inteligente pra caramba no business mas aí o cara vai lidar com arte vai lidar com artista e não sabe lidar com artista e aí cara se ferra ou ferra o trabalho ou ferra as duas coisas entendeu porque lidar com a arte é outra história e aí quando o cara aí chega o gênio e ele não sabe o que fazer então ele fica e muitas vezes o cara chega nessa vibe também porque o cara já passou por isso várias vezes não se eu deixar o cara chegar em mim ele vai ficar aqui nas elucubrações poroléuticas cicatrizam a mesma você basta até as 6 horas da manhã e eu tenho vida pra viver entendeu e aí por proteção o cara faz um negócio desse então a escolha isso que eu sempre fiz as minhas escolhas tipo e as minhas minhas escolhas os meus conselhos dentro das escolhas coletivas que eu tive dentro das empresas onde eu trabalhei sempre estiveram ligadas a ó aqui tem um sinal que tá mostrando que não é isso porque a tal história se eu tô pagando você falar assim ó Vilela e eu sempre falei isso o filme isso aqui primeiro vai ser mole porque eu vou te conduzir o difícil é o que você vai ter que fazer depois você vai ter que vender esse filme pra gente então cara você vai ter que estar sorrindo ali em entrevista e falar que foi muito legal e não sei o que e ir nas pré-estreias e conversar com as pessoas e divulgar o filme e vender o filme eu tô te pagando por isso porque isso custa dinheiro porra se custa é muito mais caro isso exatamente então só quem não entende só quem não faz parte do jogo é que é ingênuo pra dizer assim ah mas tal é mas entra lá e por que que as pessoas piram quando entram lá por que que muita gente entra em depressão cheia de grana cheia de coisas cheia de viagens internacionais cheia de gente puxando o saco tal os caras tão na merda porque é difícil pra cacete ficar com a cabeça fora d'água com todo mundo te puxando pra baixo querendo um pedaço de você então eu entendo tudo isso cara mas eu também tenho que entender meu lado tipo você quer fazer que eu não quero tchau mas o jogo é esse porque é um jogo de dinheiro é muito dinheiro investido você tirando tudo que só é isso por uma janela muito curta porque antigamente os filmes ficavam três meses em cartaz você tem que já arrebentar arrebentou e sai porque o próximo tá aí é o final de semana é isso assim como também os influencers os 3 milhões de seguidores hoje são os 200 de amanhã ou os 20 ou os 2 entendeu e se você pautar tua vida nisso nossa coitado de você é por isso que muita gente entra em depressão porque não tá acostumado com isso de altos e baixos e tal chegar não é tão difícil se manter é muito difícil e causa todo esse tipo de coisa mandíbula ó o Alan falou aqui que curtiu muito a camisa do Calabouço Rock Bar na Tijuca sim com muito orgulho cara pena que esse bar fechou é é por causa da pandemia o cara não aguentou não aguentou infelizmente mas o Marcelo que era o dono desse bar aqui um cara maravilhoso e obrigado pela camisa Marcelo uso com muito orgulho e fiz questão de trazer hoje por isso pô que legal o Nerd Sabido Oficial mandou aqui uma história vamos ver se é verdade vamos averiguar você não averiguou né às vezes os caras inventam as histórias é que tem história que é inaveriguável como é que ele vai saber né não mas eu peço pra ele dar uma pesquisada no Google mas aí mas isso é uma coisa particular ah tá e é isso o cara mordeu a minha orelha é que às vezes o cara fala falando jura de amor tá bom pode ser agora sou eu como eu tenho que dizer se isso é verdade mas ele falou pede pra ele contar o dia que uma mulher pediu para ele falar eu tenho a força na hora do rale-rola é isso aconteceu 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 manda 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 aí é como que é pelos poderes de Grayskull eu tenho a força mas ó vai parar por aí né você não vai querer mais nada não né não então tá beleza bom se essa história ah tem mais não 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 mas ele mandou aqui pede pro Garcia contar do dia que ele dirigiu do lado do Arnold Schwarzenegger nos Estados Unidos eu tava voltando de Palm Springs da casa desse meu amigo que já tava aposentado o Blake ele tinha uma casa em Palm Springs e uma em Los Angeles depois ele vendeu de Los Angeles ficou só morando mora lá com a Brenda até hoje em Palm Springs beleza aí eu passava o final de semana lá e tava voltando pra Los Angeles na 101 com carrinho alugado né pequenininho branquinho aquele compact né branquinho tá bonitinho e aí cara eu tava com uma camisa de branca assim de manga comprida e óculos escuros né todo garboso no meu compact de 22 dólares por dia e aí daqui a pouco cara eu vejo uma Hammer vermelha atrás de mim e um cara cara assim com um ombro desse tamanho que pegava o outro o outro assento da Hammer eu falei cara que cara grande e o Hammer já é largaço não tô claro exagerando pra que você e aquele aquela mandíbula ó né aquela mandíbula linda aquele homem separei do Schwarzenegger e aí cara eu falei cara será que é cara aí fiquei naquela tipo tentando ver mas não dá né o carro é alto então eu ia pra outra pista e meio com vergonha também tipo que mico né cara eu querendo ver se é o cara e tal fiquei nessa assim uns 40 minutos cara na estrada com ele aí eu virei pra Burbank ele seguiu e acabou aí eu fiquei naquela dúvida no dia seguinte encontrei com uma amiga minha que trabalha na numa outra empresa lá uma americana falei cara eu acho que ontem eu dirigi com o Schwarzenegger aí ela falou assim era uma Hammer vermelha eu falei era ele falou então é ele porque é o carro dele eu já vi ele passar algumas vezes com esse carro combina total com ele uma Hammer vermelha e não era uma Hammer não era aquela quadradona inteira não era tipo como é que chama quando você não tem a parte só tinha a parte da frente só tinha os dois lugares e era tipo como se fosse um tow car um carro de reboque tipo uma caçamba ela não era ela não era inteira não era sedã não é exatamente não tinha lugar atrás ela só tinha um lugar da frente e cortada ali e tipo uma caçamba atrás com a bandeirinha dos Estados Unidos ali é porque ele era republicano Garcia Júnior muito obrigado pelo papo cara foi um papo maravilhoso e eu acho que nem arranhamos todas as histórias que ainda poderiam ser contadas que você vai contar numa outra vinda mas como eu faço sempre três perguntas pra todo mundo que vem aqui você não vai escapar disso estamos aqui celebrando sua história de vida sua carreira e olhando pra trás qual foi o momento mais difícil que você passou ou da sua carreira ou da sua vida o momento mais difícil não sei se você falou já sobre isso ah cara foi com certeza que é que é uma coisa que a gente sabe que acontece mas foi a morte do meu pai né que é complicado né é eu acho que assim acho que não tem porque não é a coisa eu fui muito bem preparado eu acho pela minha mãe inclusive e tal pra gente entender a vida então não é que você diga assim ah não mas é é pela coisa não é que cara é pela falta mesmo entendeu claro de as vezes pensar em algumas coisas e falar assim putz eu queria que ele soubesse como minha mãe sabe algumas coisas sabe trocar algumas ideias que eu troco com a minha mãe e ver crescimentos de todos né porque a gente vai crescendo como família cara a gente vai crescendo como ser humano dá um orgulho do caramba isso eu ver as coisas da minha mãe minha mãe me ensinando cada dia mais coisa e aí acabou né é isso eu não faço ideia de como que deve ser mas eu penso isso muitas vezes durante um mês assim é mas não pensa não cara porque é ruim me traz uma coisa muito ruim não pensa não porque assim vivo melhor do que você puder é a segunda pergunta é o seguinte iremos morrer um dia todos nós espero que demore bastante aí é só o mandíbula que pode ir logo que avulso né nossa que nossa aí o cara morre no final de semana o pessoal cai matando em cima de mim você sabe que é brincadeira né mandíbula é um cara muito jovem por isso que eu faço essa brincadeira mas esse vídeo Garcia vai ficar pra sempre aqui assim como todos os seus trabalhos e o pessoal pode voltar daqui 234 anos e saber quais são as últimas palavras de Garcia Júnior qual seria seu epitáfio fui só fui fui boa é isso não é fala mais o que e a terceira pergunta se você tem uma dúvida na vida alguma pergunta sem resposta caramba todas imagino que sim né todas escolhe uma dessas eu vou fazer uma pequena ou uma grande não vou fazer uma pequena assim bem sucinta porque eu claro que assisto programa então eu sei não pequena que eu falo de não sucinta mas você vai me responder porque só você pode me responder o que Rogério Vilela ah o que é a vida a vida é como se fosse uma estrada você vai e você chega em algum lugar sei lá foi o que eu pensei agora mas amanhã eu teria outra resposta a vida cara é uma sequência de acontecimentos que você eu já falei várias vezes aqui eu acho que é um jogo de ligue os pontos você vai ligando os pontos que não tem nada a ver e no final da vida você vai chegando no final da vida você fala olha formou uma figura legal é o que a gente eu vejo aqui todo dia cara e você foi juntando os pontos cara peraí como essa história o cara tá em Lisboa tá em Los Angeles tá não sei o que os pontos que não tem nada a ver só que você olha agora e fala agora eu entendo quem esse cara é porque ele juntou dos pontos formou uma figura que é você então a vida é isso muito obrigado Garcia muito obrigado a você mandíbula não quero que você morra logo tá porque eu preciso porque eu preciso de você aqui só por isso tá bom muito obrigado palavras finais com voz de dublador antes de eu dar as palavras finais eu não posso não podemos encerrar aqui sem duas coisas que o povo clama sim que é se o Garcia poderia lançar aquela famosa frase voodoo é pra Jacu tá do pica-pau e se ele depois dos meus recados finais poderia encerrar com hasta la vista baby tá bom então o voodoo pra Jacu vai sair com a voz do Smurf gênio porque por motivos óbvios eu não tenho mais a voz do pica-pau mas voodoo é pra Jacu e pessoal por favor se inscrevam aqui no canal é isso aí ele fazendo uma voz impostada para nos ajudar a seguir com um conteúdo de alta qualidade e curtam o vídeo comentem o vídeo se inscrevam também no nosso canal oficial de voodoo você tá ligado que você só tá falando mais devagar você não mudou sua voz você só tá falando mais devagar imposte essa voz na história de hoje aprendemos que você precisa se inscrever no Inteligência Limitada do Rogério Vilela se tornar membro porque claro que quando você se torna membro aí você conhece o Mandíbula e o Mandíbula é um dos inimigos do He-Man e para detonar e destruir o Mandíbula você precisa estar ao lado do Inteligência Limitada e do Rogério Vilela fica aqui a dica amiguinho e agora para finalizar hasta la vista baby hasta la vista baby valeu gente fiquei com Deus como um Jujuba he-He-He-He-He-He e aí